Agora estou vivo, então vamos. Cortou já meu barato aqui para iniciar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia da LogCommerce Summit. Nós vamos hoje até as 8 horas da noite com muito conteúdo interessante sobre a nossa vida maravilhosa do comércio exterior. Eu sei que você está trabalhando aí, está resolvendo umas tretas de embarque da China que não acontece, não está achando container. Mas vem junto com a gente, vem aprender junto com todos os nossos convidados, estamos com uma programação bem legal. E vamos começar agora com o nosso primeiro convidado, que é o Almir Neves. Olá, olá, tudo bom? Tudo bem, Almir? Seja muito bem-vindo. O Almir, ele é fundador e CEO da HubKN. Pronunciei corretamente o nome da sua empresa, amigo? Opa! Inteligência artificial para dar aquele boost nas vendas, certo? Isso mesmo, como usar inteligência artificial para ajudar as empresas a venderem cada vez mais. Muito bom, e nós vamos conversar hoje sobre a inteligência artificial fazendo essa transformação no comércio exterior, né Almir? Opa, com certeza aí, comércio exterior que está aí um pouquinho no meu sangue também, desde a época de faculdade. Já trabalhei com despacho, com agência de carga, com tecnologia para o comércio exterior, então conheço um pouquinho aí. Ah, já tem um caráter bem moldado já no comércio exterior. Já, já. O container já ficou em alguns lugares perdidos, a carga não embarcou lá no aeroporto de Frankfurt. Então, ou profissão para dar problema essa, né, Jonas? Os problemas são infinitos, não importa quantos anos a gente esteja, a gente nunca viu de tudo, né, Almir? Mas vamos então começar aí do básico, senão a galera já começa a chorar aqui conosco com os problemas atualmente. Almir, vamos começar com a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que é... O que é inteligência artificial? Muita gente às vezes pensa... Estamos aí com o quarto filme do Matrix chegando, não sei se era necessário esse filme, mas eu vou assistir, né, tem o Keanu Reeves. Temos aí o Ultrono Vingadores, né, que faz a gente ficar tudo com medo. Temos Terminador do Futuro, para quem tem uma idade similar à minha, talvez um pouquinho mais, que fica preocupado com a Skynet. E aí, a gente tem que se preocupar com isso, Almir, ou não, é de boa, está mais perto da nossa vida e a gente não tem nem noção. Vamos lá, então, Jonas, inteligência artificial é muito bacana, porque as pessoas acham que é uma coisa muito futurística, né? É isso que você falou aí, né, o Terminador do Futuro, o Jarvis lá do Homem de Ferro, né, alguns exemplos aí que a gente tem no cinema, né, do que a gente chama lá de singularidade. E sempre dá errado, né? E sempre dá errado, né? De que a máquina vai ser muito mais inteligente que a gente, mas o bacana é que, na verdade, esse termo mesmo, inteligência artificial, ele foi cunhado em 1958, se não me for a memória, né? Ele é um termo, para vocês verem, super, né, já antigo, foi cunhado lá por um cientista que imaginou o momento que as máquinas seriam tão inteligentes quanto o ser humano, né? Então, ele pensou nisso e falou, pô, será que a máquina algum dia vai pensar como pensa o homem, né? Será que a gente vai ter essa inteligência artificial funcionando? E desde aquela época lá, 1950, se estuda isso, mas o que a gente vem vivendo nos últimos 10 anos, assim, é muito animador, sabe, Jonas? Animador? É que, assim, eu vejo isso, né, a cultura pop acaba colocando muito medo na gente sobre isso, né? Então, e agora, outro nome que está na modinha, que é o machine learning, né? Isso é parecido com a inteligência artificial, é legal se você explicar para a gente qual é a diferença entre inteligência artificial e machine learning. Então, inteligência artificial é aquele momento que o computador pensa que nem o cérebro humano, né? Então, vou pegar um exemplo que eu acho que é muito forte dentro da área, que é o jogo de xadrez, né? Então, hoje, o humano não ganha do computador no jogo de xadrez. Ah, eu lembro que algumas décadas atrás teve aquele famoso jogo de um... Isso, com o Deep Blue lá, o Gasparov e o Deep Blue, né? Que o Gasparov ganhou a primeira vez, acho que uns 3, 4 anos depois, ele não conseguiu mais ganhar, E, desde aquela época, os computadores são muito mais ágeis, né? No raciocínio. Então, a gente pode falar assim, puxa, nessa área, né, a inteligência artificial já é superior ao poder cognitivo nosso humano, né? Mas, em outras áreas, a gente ainda tem muito o que evoluir, né? Então, a grosso modo, você tem o dado, que é a informação, né? Você tem uma máquina que aprende a ler esse dado, que é o Machine Learning, né? Que eles chamam. Você tem a máquina que aprende a ler esse dado, né? E começa a fazer correlações e fazer cálculos mais robustos, que é o Deep Learning, que seria a escadinha, né? Até chegar na inteligência artificial, que é quando ela realmente domina tudo isso e consegue, muitas vezes, né, criar suas conexões neurais, como se fosse o nosso cérebro humano, e sair do outro lado, por exemplo. Ah, eu fiz um movimento aqui num tabuleiro de xadrez, ele já sabe o que ele vai fazer em seguida, né? E, muitas vezes, ele aprende sozinho em relação a isso, né? Antigamente, aquele computador esse que você citou aí, era um computador que você jogava tudo o que ele podia fazer. Ele apenas replicava o que já estava dentro dele. Hoje, não. Hoje, tem algumas áreas que o computador aprende o que ele pode fazer, conforme você diz pra ele quais são os caminhos que ele pode seguir. Ele aprende com as experiências, com aquilo que já tem programado, então, é isso? Isso, o que já tem programado, com o que ele vai aprendendo. Então, pegar esse exemplo do xadrez, trazer, por exemplo, pra quem gosta de jogar pôquer, né? Hoje, o pôquer também é outra área que o computador, né? O que normalmente você faz? Você fala pro computador. As regras do pôquer são esses. Vai jogar online. Então, tem computadores que jogam sozinhos online, de grandes centros de pesquisa. E ele vai aprendendo, e conforme ele pede, conforme ele ganha, ele vai entendendo como é que funciona. E, com o tempo, ele vai criando o seu entendimento de que ali ele é bom naquilo, né? Eu imagino que deve ser uma programação muito complexa, né? Porque quando a gente fala da inteligência artificial, por exemplo, que você deu do xadrez, é pro xadrez. É pra jogar xadrez. Isso não quer dizer, por exemplo, que ele vai saber jogar jogo da velha. Que é algo mais simples ainda, e aí vai exigir outra programação, né? Então, isso é uma das coisas bem interessantes, né? É que a inteligência artificial, ela é inteligente dentro de um quadrado, né? Então, a gente também tem que ter essa consciência, né? Não é assim, tipo, aprende sobre tudo e aprende sozinho, né? Então, você tá programando pra ele... Vamos pegar um exemplo, assim. A gente consegue trazer pra nossa realidade aqui pra entender a legislação da importação, né? Se você falar pra ele aprender sobre exportação, ele não vai saber fazer isso sozinho. Você tem que recomeçar e recriar tudo, muitas vezes, do zero. Excelente. Isso já até dá um alívio, né? Então, a gente já sabe que ensinar uma máquina a jogar xadrez, ela não vai evoluir a ponto de dominar a humanidade, como a gente vê na cultura própria exagerada. Ainda não, ainda não. Ainda não. Deixa eu ter problema mais pra frente, então, né? Não virou problema ainda. Mas já aproveitando que você entrou na parte do comércio exterior, já está no nosso cotidiano utilizações de inteligência artificial para facilitar tanto as operações como a inteligência de mercado, né, Amir? É, eu vejo, na realidade, não só no comércio exterior, né? Mas hoje, desde o momento que a gente acorda, a gente interage com dados, né? Então, você está ali vendo um vídeo no YouTube, um Reels, um TikTok, ali tem uma inteligência artificial te trazendo o próximo vídeo para você ficar plugado na telinha, né? Você vai chamar um Uber, né? Tem ali poderosos algoritmos para entender quem que é o motorista que está mais perto de você, quem que é o motorista que ainda não fez corrida no dia, que precisa fazer uma corrida, né? Então, tudo isso é inteligência artificial, né? A gente interage hoje já com várias formas de inteligência artificial desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? A recomendação de conteúdo, Amir, desculpa ter que cortar. A recomendação de conteúdo que as redes sociais fazem, como o YouTube, por exemplo, isso é um machine learning, né? Ela está aprendendo o que cada usuário gosta, né? Isso, esse é um, na realidade, isso já é um deep learning, porque elas são cada vez mais agressivas, né? Agressivas positivamente falando, assim, porque ele evolui muito rápido, então... Eu acho que o TikTok, na minha opinião, é um exemplo muito bom de um produto que usa muito pesado a inteligência artificial, deep learning, machine learning, para te deixar plugado ali, né? E sempre tentar trazer para você um conteúdo que tem mais aí a tua cara e os teus gostos, né? Agora, até onde isso é bom também é uma coisa que a gente pode se questionar, né? Porque sempre acaba dentro de uma bolha, muitas vezes. Ah, isso é verdade, né? Tem que tomar cuidado que o machine learning quer que você fique ali dentro, né? Quer que você fique ali dentro. Consumindo o máximo do conteúdo possível, né? Se você gosta de futebol, ele vai ficar te jogando 5 horas de vídeo de futebol. Mas não quer dizer que você também não gosta, sei lá, de tênis, de basquete, de outro esporte, né? Então, isso também, muitas vezes, ele cria algumas discussões, né? Sobre a ética de inteligência artificial, né? Que são coisas também interessantes de entender o que está acontecendo nesse nosso dia a dia, né? Ah, entendi. Então, assim, considerando já o que estamos vendo de redes sociais, esses aprendizados, navio, avião, caminhão, autônomo, porto digitalizado, já não é mais coisa do futuro, né? Não, isso, na verdade, já é, né? Acho que o presente, né? Ainda não um presente escalável, mas a gente já tem, né? Cases de entregas autônomas com caminhões, né? Acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem o protótipo de navio autônomo, né? Navios, assim, de porte menores, mas que já estão ali, né? Fazendo algumas rotas na Europa. A gente tem aviões, né, supersônicos para transporte de carga, autônomos também, assim como a gente tem os drones hoje sendo utilizados para questões de segurança, né? A gente tem gente pensando nisso para questões de transporte e logística, né? Então, são tecnologias... Eu estava vendo até um conteúdo de um piloto de avião, ele estava falando, assim, que a tecnologia na aviação evoluiu tanto, já tem tanta inteligência artificial atuando ali, que o piloto de avião, ele praticamente virou um comandante de dados, ele disse, sabe? Tipo, é um gerenciador de sistema. Porque, assim, realmente, assim, a atuação dele está cada vez menor para pegar no manche mesmo, sabe? Então, mas aqui dá um medo de você entrar num avião sem ninguém pilotando lá dentro. Dá medo, né, Keito? Sim, eu acho que uma das coisas... Para a carga vai, agora eu ia ficar um pouco assustado, né? É, uma das coisas bacanas, assim, também é você olhar esse potencial de automação, né? Que eu diria que quando a gente vem para o universo das empresas, talvez seja a primeira grande camada, né? Como que eu automatizo um pouco das minhas rotinas, um pouco do meu dia a dia, como que a gente pode usar o poder dos dados, né? O poder da informação que, muitas vezes, a empresa já possui para que a gente seja mais efetivo nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, tudo isso já está acontecendo, né? E vai fazer cada vez mais, na minha opinião, algumas funções serem automatizadas, robotizadas, autônomas. Então, a gente tem muita coisa interessante, realmente, né? Na evolução do que está acontecendo, Jonas. É, até lembrei um tempo atrás, eu vi um, acho que era um vídeo do porto de Hamburgo, da Alemanha, que, além de eles utilizarem os caminhões dentro do porto para fazer a movimentação de containers, eles também fazem a gestão do tráfico, do tráfico de carros da cidade para favorecer o momento de, digamos assim, diversos caminhões estarem entrando para entregar containers ou entrando para recolher containers no porto, porque me parece que Hamburgo é similar à Itajéi, que a cidade tomou o porto, sabe? Tipo, está bem dentro. Então, tem essa inteligência artificial também cuidando das rodovias, né? Fora do porto, sabe? Então, não está mais se limitando a terminais, por exemplo, né? Eu acho que quando a gente pensa nisso tudo, né? A gente pode olhar o armazém como talvez uma primeira ponta ali, né? A gente tem hoje robôs que fazem a movimentação das cargas, muitas vezes dentro de armazéns. A gente tem todo esse potencial de leitura da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela vem em três grandes áreas, né? Ela vem na área do dado, na área da visão e na área da linguagem. Então, puxa, acho que toda essa parte de você ter um sistema que possa identificar uma carga, pegar aí um pouquinho da minha história aí, né? Quando eu comecei no comércio exterior, eu trabalhei com exportação de imóveis. Então, a gente tinha que fazer pallets, entender quantos produtos tinham dentro do pallet ali para fazer a cubagem para o container, né? Hoje em dia, a gente pode ter uma câmera enxergando, calculando isso automaticamente, falando onde é que se pode otimizar. Então, isso é muito bacana, olhar a cadeia como um todo, né? Amazenagem, né? Trazer isso para o caminhão, né? O caminhão passar pela segurança do porto. Então, acho que o porto aqui de Paranaguá tem um sistema também super legal de raio-x, né? E esses sistemas hoje também usam algumas formas de identificar cargas com risco, né? Ou alguma coisa que foge do padrão visual da carga, movimentação do container no porto. Então, sistemas que te ajudam a entender melhor como fazer lá o packing dos containers para ficar mais fácil de carregar, né? Quando chega o navio, para tirar do navio, onde colocar. Então, a gente tem uma cadeia muito bacana, assim, que pode se beneficiar muito de dados e de inteligência artificial para fazer as coisas serem mais otimizadas. Sim, inclusive, uma coisa que ajuda muito, especialmente na importação quanto na exportação, é essa gestão de estoque. Porque se você sabe quando você vai precisar repor esse estoque, a gente tem mais prazo para trabalhar, porque... Ah, quem é do comércio já sabe. O cargo urgente é redundante já para o nosso trabalho. E o que é isso? É falta de planejamento, é uma falta de gestão de estoque. E aí nós vamos ver, tipo, empresas como a Amazon, que já tem um mercadinho que você não precisa nem passar um cartão de crédito, nem passar no caixa. Você tirou da prateleira. Toda a tecnologia que tem lá dentro já sabe que foi removida. Então, você aplicar isso num armazém, que já é bastante avançado, né? Tem toda uma leitura de... Inclusive, eu vi um vídeo muito bom do aeroporto, se não me engano, de... Acho que foi Viracopos. Eles têm um sistema extremamente automatizado lá, com essa movimentação de carga. E assim que mexe uma carga, já tem lá os... Os infravermelhos lendo código de barra, QR Code da vida. Não tem presença humana. É impressionante, assim, como aquele... Como a parte física, assim, está trabalhando com cada vez menos gente, né? É, a gente... Eu sempre gosto de falar que eu acho que as funções, quando elas são muito repetitivas, né? Ou, às vezes, até mesmo as funções mais burocráticas, elas tendem a sempre a gente olhar a tecnologia como algo que tem o potencial de automatizar isso, né? E fazer as pessoas também trabalharem, né? Pra... Pra... Pra ser... Seu autodesenvolvimento profissional, né? Então, isso é outro ponto legal também, da gente sempre entender, né, Jonas? Pra onde vem a tecnologia, né? E como eu, profissional, né? Posso ajudar e estar preparado pra tudo que está acontecendo, né? Sim, o trabalho mecânico no comércio exterior, ele... Ele é extremamente estressante, é repetitivo... Claro, ele é repetitivo e isso cansa por si só. E ele é estressante, porque a gente tem prazos muito curtos, às vezes, pra analisar documentos, e quem é no comércio exterior sabe. Se você analisou um documento incorretamente, as multas, os atrasos, multas, seja com a Receita Federal ou com algum outro órgão anuente, ou multa contratual por atraso na entrega, isso pega muito pesado. E é por isso que é importante a gente ter a tecnologia fazendo... Dando esse suporte. Pra que o profissional comércio exterior, ele possa ser mais estratégico. Sim. Ele possa olhar o... Eu gosto muito dos termos em inglês, né? Mas o overview de tudo que está acontecendo e atuar de forma humana quando a conformidade não é respeitada, né? Pra entender o que está acontecendo e colocar nos eixos de novo, analisar por que saiu da conformidade das operações, né? Porque, cara, não tem como aguentar, né? Eu lembro... Eu estava aqui dando uma stalkada até no teu LinkedIn, tu trabalhou na época mais ou menos 2006, 2008, eu também estava nessa época que eu comecei. Tinha gente que só estava focada em analisar documento e emitir nota fiscal no braço, né? Nossa senhora, que tempo que eu não sei... Não, braço, papel, né? E erra, começa de novo. Um tom de documentos muito grande e o que eu acho que é interessante é realmente a gente estar preparado para as mudanças, né? Eu acho que o Porto Sem Papel já é realidade, né? Em muitos portos, mundo afora, né? Eu acho que o fluxo de papel internacional, né? A gente tem grandes empresas em consórcios para acabar com isso aí via blockchain, né? Via outras tecnologias para que você não tenha esse fluxo de papel e a gente tem que sempre olhar as realidades também, né? Então, a gente falar, puxa, a gente tem um porto extremamente automatizado na China, né? Muitas vezes, essa tecnologia, até chegar aqui na gente, ainda tem um tempo, né? Um tempo de chegada, mas ela está lá já, ela já está funcionando, né? Então, o chegar é uma questão de tempo, né? E assim como a gente também tem, né? Muita coisa acontecendo, inteligência artificial, que é uma questão de tempo de estar aqui na nossa mesa, de estar aqui no nosso computador, né? De estar aqui junto com a gente, do nosso lado, né? Sim, exatamente. Pessoal, você que está aí acompanhando a gente, não esquece de comentar, né? Esquece de curtir, ajuda a gente, vem, traz aí teus insights, traz aí teus comentários, o que você está achando. Se você tiver uma pergunta, pode fazer previsões, manda aí que nós vamos estar selecionando para começarmos discutindo. É, eu vi, a contribuição é importante. É, o pessoal perguntando aqui, já ali, o Cristiano, né? Também estou à disposição aqui, a dinâmica do bate-papo aí. Massa, né? Eu estou... Estou dando atenção aqui, porque aí a turma está selecionando as melhores perguntas também para a gente ir fazendo. Opa, legal, legal. Chegou uma aqui. O Cristiano mandou uma. Cristiano Favato? Favato? Vou chamar só o Cristiano para não fazer feio com o sobrenome. Pode falar sobre a cadeia de rastreamento blockchain para rastreamento das cargas. Existe algum benchmark em algum porto, aeroporto, rastreamento ponta a ponta? Onde a inteligência artificial se encaixa? Boa essa. A gente tem, né, Cristiano, já acho que um consórcio muito grande, assim, né, da principal companhia marítima do planeta, aí, com uma das maiores empresas de tecnologia. IBM, né? Não ia falar nome assim, né? Não sei se a gente ganha jabá, não ganha jabá, né? Mas a gente vai atrás do boleto, não tem problema. Então, a gente tem Merck, IBM, a gente tem o pessoal ali, né, fazendo estudos, né, e já implementando o blockchain, né? Blockchain, ele não é uma IA em si, mas é muito legal o conceito por trás, né, do blockchain e como o blockchain pode ser utilizado para isso, né, para fazer esse rastreamento, para fazer esse, né, essa controle de documentação. A validação, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Albi? Essa ponta a ponta, né? O blockchain, ele é uma... Ele é tipo assim, ele... A cadeia testemunha a validação daquela informação, daquele documento, né? A própria cadeia, né? Isso, o blockchain, é, o blockchain fechado, que a gente, que nesse caso é fechado, não é aberto como, né, nas criptomoedas, né, ali a gente tem um organismo fechado entre as empresas, onde cada um fala, não, beleza, se realmente é sem voz, né, essa é a casa de crédito, né, esse é o BL, e isso fica dentro daquele circuito, né? Eu vejo muito, assim, o potencial da inteligência artificial em cima disso tudo, né? Onde é que está o dado, né? Onde é que está a cadeia, né? Eu acho que a própria LogComics é um exemplo muito bacana disso, né? Como que eu posso otimizar isso? Como que eu posso identificar as próximas oportunidades, né? Ou quais são, talvez, as melhores rotas, né? Quais são, talvez, os melhores fornecedores? Então, você pegar esse dado, né, trazer para uma camada de inteligência artificial, aprender, né, para poder ajudar a empresa, eu vejo isso como, né, algo, assim, excepcional, porque, muitas vezes, é isso que você falou agora há pouco, né? É a pessoa que domina isso, né? Agora, imagina a pessoa dominando isso com o auxílio, né, da máquina, né? Porque a gente sempre tem que entender o seguinte, a inteligência artificial, na minha opinião, ela apresenta os diagnósticos, né? Mas quem dá a receita, né, é, muitas vezes, o médico, né? Então, a gente tem que olhar isso, acho que a área da saúde é uma área muito evoluída, né? Dentro da inteligência artificial, onde você tem bons diagnósticos, né? Ela sabe ler o exame e falar, ah, essa pessoa, né, está com risco da doença A, B ou C. Mas ela ainda, né, precisa do médico para dar o tratamento. Se a gente poder abraçar isso e falar, cara, os caminhos são esses, né? As suas possibilidades são essas, as oportunidades que você tem é essa, né? O que você quer fazer, né? Sim, e eu estava até pensando aqui, porque qual que é a preocupação documental no comércio exterior? É o BL. É o conhecimento de embarque. Porque quem está, de forma muito simplória, quem está com o BL na mão é o dono da carga. Mas, claro, não é só estar com o papel na mão. É preciso fazer toda a validação disso, ter a benção lá do exportador, dizer, não, está tudo certo, pode entregar, pode entregar essa carga para o importador, ele pode retirar do armazém. E aí que fica perigoso, né? Porque tem a responsabilidade do próprio armador sobre isso, tem a própria responsabilidade às vezes do agente de carga que pode acabar tomando essa na cabeça. Então, é importante que o blockchain, por exemplo, auxilie nisso, né? Até para tirar essa responsabilidade da mão, às vezes, que não convém mais, né? Ter essa, o blockchain auxiliando em validar as informações, né? Tipo, entender assim, ah, o importador já pagou a mercadoria, já pode automaticamente liberar o BL para que ele possa coletar carga no porto, né? Isso, você tem o poder dos dados de falando, por exemplo, pô, essa é uma empresa idônea, né? Que já compra de outros, né? De outros, nesse mesmo mercado. Então, tudo isso ajuda... Por gerar um selinho de qualidade, assim, né? Tipo, pode ser aberto. É, o selinho de qualidade, né? A transparência, que eu acho que é outro ponto muito importante, que é uma coisa que a gente sente muita falta ainda no comércio exterior, de você entender o que acontece. Então, tudo isso, o dado, né? Ele te ajuda a enxergar. E essas camadas que a gente conversou aqui, né? Pô, de eu ter o machine learning aprendendo, de eu ter o deep learning, de eu ter inteligência artificial, elas te levam, né? A um entendimento muito melhor. Mas, novamente, a gente foi fazer uma vez um estudo de legislação automotiva, né? Eu trabalhei com as principais montadoras aqui do Paraná, aqui no despacho, né? E a gente queria trazer o computador aprender sobre legislação automotiva, né? O que a gente via, né? Ele aprendia, né? Mas qualquer mudança de decreto, qualquer nova norma, qualquer nova mudança de tarifação, ele desaprendia tudo, né? Então, a gente ainda tem também essas limitações, né? É, infelizmente, o comércio exterior é isso aí. Se tu ficar três meses sem consultar a legislação atual, tu já fica desfasado. Alguma coisa tu não está sabendo, né? Que vem rápido ali uma instrução normativa, vem um projeto-lei e se tu não estiver preparado, já compromete a operação, né? Sim. Acho que tem um comentário aqui, deixa eu só pegar aqui, né? Que eu achei muito legal aqui da Bianca aqui, né? Liberar, assim, o original, né? O que é original nos dias de hoje, né? Com esse poder da tecnologia, né, Bianca? Tipo, se isso tiver, né, num blockchain, se estiver numa camada de autenticação onde todos estão de acordo, né? A gente não precisa mais do documento, né? A gente precisa das informações que são as informações que vão ser necessárias, né? Para o transporte, para a liberação, para o desembaraço, né? Para as taxações maravilhosas que a gente tem no Brasil, mas é legal a gente olhar tudo isso que está mudando, né? Sim, exatamente. Meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar agora. Eu estava pensando aqui no BL. Porque, assim, na prática, até já existem certas maneiras de a gente conseguir liberar sem estar, digamos, com o BL original em mãos. Só que, assim, não tem segurança na legislação. E esse que... Agora eu lembrei. Então, no assunto eu lembrei. A tecnologia, ela evolui muito mais rápido do que a legislação consegue acompanhar, né, Almir? Esse que é um problema, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente vê até no nosso comércio exterior aqui. Às vezes, a gente está numa urgência de conseguir uma legislação, entram com uma instrução normativa, que é uma coisa mais fácil. Ainda bem que nós temos, por exemplo, o Imposto de Importação e o IPI, que ele não precisa respeitar os princípios da legalidade e da anterioridade, que eles já conseguem alterar essas alíquotas rapidamente, né? Para, digamos, proteger... Digamos que um país começa a exportar muito de um produto para o Brasil e começa a atrapalhar a competitividade interna. Então, a gente precisa de ter esses impostos ágeis para alterar a alíquota. Só que, assim, a tecnologia é muito mais rápida, né? A gente viu, por exemplo, o Uber é um ótimo exemplo nisso, né? O Airbnb. Tipo, enviaram aí as tecnologias, todo mundo aderiu rapidamente e começou a testar, começou a utilizar. E, às vezes, não tinha legislação para dar algum respaldo legal para quem estava utilizando, né? Isso é uma das coisas muito interessantes, né? Para quem está nessa ponta da inovação aqui, né? É que, muitas vezes, a inovação puxa a legislação, né? Então, acho que o caso do Uber é um caso icônico, né? Ah, é legal, não é legal, né? O direito de outorga do táxi. E o que aconteceu no mundo inteiro, né? Praticamente, em mais de 90% dos lugares, o Uber virou uma forma legítima de se transportar passageiro, né? Então, muitas vezes, é isso que você falou, né? Onde que a inovação puxa a legislação, né? Onde que se abraça isso? Onde que, muitas vezes, se trava isso? Porque também você tem interesses, né? Muitas vezes, políticos, quando a gente fala nessas questões aí, como a gente falou, pô, de porto, né? De liberação, as questões alfandegárias, as questões tributárias, né? Como ponto de receita. O que que vale a pena também, muitas vezes, né? Para a legislação flexibilizar, para não flexibilizar. Mas o legal da tecnologia é sempre isso, né? Puxar isso, trazer para frente, né? E ajudar, muitas vezes, nesses questionamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em inteligência artificial, a nossa Receita Federal é uma excelente empresa de tecnologia. Um dos melhores exemplos do Brasil, né? No fundo, no fundo, né? É só a gente ver como a gente faz imposto de renda, é só a gente ver como existe um controle muito grande na pessoa física, na pessoa jurídica. A Receita Federal do Brasil, eu digo que é um dos grandes skates. Há quantos anos a gente já faz imposto de renda, né? Há quantos anos a gente já faz imposto de renda? Digital, né? Eu lembro do meu pai, cara, fazendo imposto de renda pela primeira vez, aí era no disquete, né? Ainda tinha que colocar, acho que, se não me engano, no início colocava no disquete e enviava, né? Para a Receita Federal, né? Se não me engano. Posso estar enganado. Sim, sim. Mas antes de ser tão popular na internet. Mandava, mandava o disquete e eu flipei. Nossa, eu não quero entregar a minha idade, não, mas era... É aquele ícone de salvar que os jovens já não sabem o que é, né? Exatamente. Mas a Receita Federal é incrível nessa parte. Não dá para negar. Tipo, tu faz ali o teu imposto de renda, ele já detecta os problemas, já diz quanto é que tu vai ter que pagar, quanto é que tu vai ressarcir. Transferiu todo o trabalho para a gente? Transferiu. Eu acho que o próprio estudo de risco, de segurança, acho que de compliance. Acabei de voltar de uma viagem internacional agora que fui parado pela Receita lá para abrir minha mala lá. Só tinha meu nome inteiro lá. Fiquei até impressionado. Falei, pô, como é que eu caí na lista dos caras aqui? Como é que é o seu nome? Falei, Almira. Almira Vicente? Falei, é eu mesmo. Então, vai com a X, né? Eu falei, bom, tia... Como é que tem um tratamento especial aí, meu Deus do céu? Tu caiu no canal vermelho no caso, então, né? É, eu quero cair no canal vermelho lá. A sorte é que a mala estava verde. Se não, ia dar ruim, né? Eu tenho uma pergunta legal aqui da Sibélia, aqui também, hein, Jonas? No chat ali, ó. Inteligência artificial para vendas internacionais, né? É possível? Na parte de processo, está bem avançado, né? O que eu acho legal, assim, Sibélia, é sempre a gente olhar, né? Vendas é uma das áreas mais legais, né? Na nossa opinião, aqui na empresa, principalmente, que é o nosso campo de domínio, né? E quando a gente foi pensar a inteligência artificial para a área de vendas, né? O que a gente reparou aqui, né? A gente reparou que muitas vezes o dado está lá, né? A informação está lá, né? Você tem os dados do que está acontecendo na empresa, né? Só que muitas vezes, por causa do dia a dia, da correria, da dinâmica, a gente não consegue enxergar bem aquela informação, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer uma boa análise, né? As pessoas têm uma percepção de que eu tenho um dashboard e eu estou fazendo uma análise, né? E a realidade não é bem essa, né? Então, o que a gente nota é que sim, né? Existe muita informação que pode ajudar vocês a vender mais, né? O importante é entender essa informação, né? Fazer essa interpretação desses dados e enxergar onde é que estão as oportunidades, né? Então, muitas vezes você é muito bom, sei lá, você é agente de carga e é muito bom num trade específico, né? Sei lá, Estados Unidos e Brasil. E você está lá batendo a cabeça em outro trade, né? Ah, quero fazer China porque é onde está o volume. Mas você é bom de verdade, né? Estados Unidos e Brasil. Por que você não foca nisso, né? Por que você não vai buscar nos dados onde é que estão as outras oportunidades, né? Para você maximizar a tua receita. Às vezes tem um competidor muito forte ali junto contigo que estão vocês dois ali batendo pela, né? Competindo pelos clientes e, poxa, utiliza essa inteligência para analisar talvez outra rota, outro país que às vezes o teu concorrente está dando bobeira e dá para explorar, né? Que às vezes existe um paco que teu concorrente não sabe, né? E já existe muita informação disponível. Inclusive, é muita coisa disponível em... Cara, pouca pesquisa assim você já encontra bastante coisa interessante, né? Que é menos feeling, né, e mais dados para tomar decisões, né? É, a gente gosta muito de uma frase que diz o seguinte, né? Se tem dados eu vou prestar atenção, né? Se não tem dados equivale a minha opinião, né? Então, acho que é muito disso, né? Tipo, às vezes a gente acha que a nossa opinião é mais... Mas eu diria que a nossa opinião junto com o dado, né? Trazendo um bom embasamento para isso ela vai realmente fazer o grande diferencial, né? Talvez com uma inteligência artificial ajudando a gente ali nos processos rotineiros ali no dia a dia, né? Na operação imagino que você pode trazer para a tua empresa, né? É, exatamente até puxando a sardinha para a parte mais operacional do comércio que foi onde eu me criei tu precisa dos dados até mesmo para você construir uma carreira por exemplo o que faz de você um bom profissional? Ah, você é dedicado tu chega no horário e fica até o dia inteiro e vai embora no horário cara, isso é tua obrigação desculpa, tu tem que ir além disso como é que você vai analisar tua performance? Quantos processos você conseguiu cuidar no mês? Qual é a tua porcentagem de erros? A tua porcentagem de reclamações? Isso tudo assim, já está sendo gerado nos softwares da tua empresa já está essa informação lá mas é preciso ser organizado até mesmo se você for uma empresa pequena que está começando só no Excel cara, organiza esses dados quando é que a carga ficou pronta para o embarque? Ou digamos quando é que tu comprou a carga e quando é que ela ficou pronta para o embarque? Quando é que ela embarcou? Quanto tempo ela chegou levou para chegar no Brasil ou para outro país no caso da exportação? Quanto tempo levou o despacho do aneiro? Tudo isso são dados valiosíssimos para você analisar onde é que tu pode melhorar inclusive onde é que está o teu gargalo? Eu tive um caso uns bons anos atrás que eu descobri que o gargalo era o terminal que eu estava utilizando e o problema era o órgão anuente que estava nesse terminal ele estava ele tinha menos recursos humanos disponíveis para cuidar dos processos enquanto num outro terminal tinha mais e aí fazendo essa análise de dados a gente detectou esse tempo detectamos o problema conversando com o terminal começamos a utilizar outro e a gente conseguiu otimizar o tempo da importação em uns bons dias economizados e importação e exportação um dia economizado é muito bem-vindo é muito bem-vindo dependendo do valor da carga dos impostos das taxas um dia dois dias fazem uma diferença muito muito grande mas acho que uma coisa bacana a gente entender a gente como profissional de comércio exterior entender e abraçar tudo isso que está acontecendo porque eu entendo que a evolução das ferramentas ela vai sempre vir de uma forma que vai te ajudar a ser mais estratégico e menos operacional se você não está usando a ferramenta para te ajudar nisso ou a ferramenta não está correta ou você não está utilizando o potencial da tecnologia e tem a construção do hábito de utilizar uma nova ferramenta isso é para qualquer coisa pegar um exemplo bem simples a pessoa às vezes tem a vida inteira utilizando o celular Android e vai para o iPhone ou do iPhone e vai para o Android já dá uma resistência já dá uma resistência ou vem aí um Windows novo o pessoal não, não quero trocar esse Windows não ou vem uma atualização nova do Office sempre tem gente com uma resistência assim tipo ah não, não quero esse aqui eu gosto desse aqui do meu jeito sendo que a novidade é muito melhor tem que ter essa construção do hábito das pessoas também a Tereza ali eu estou vendo aqui ela colocou uma coisa legal inteligência artificial vai ajudar a evitar as reincidências de erros e ajudar a criar as evidências e o que eu acho interessante sempre também Tereza a gente olhar isso a gente tem muita coisa sendo padronizada no mundo afora acho que alguém comentou aqui também poxa a gente tem aí um código comercial centenário a gente tem legislações lá de 1960 tudo isso precisa evoluir tudo isso precisa ajudar só que a gente também tem que ter cuidado na minha opinião a questão das caixas essa questão até onde padronizar é bom e até onde está aberto para coisas novas também é importante sim faz sentido a Tereza minha amiga já participou até do meu podcast um beijo para a Tereza sempre participativa e ela citou bastante a parte do OEA isso aí o que é o OEA é a empresa se disponibilizando a ser mais parceira da Receita Federal para identificar problemas e às vezes problemas que a inteligência artificial ainda não consegue detectar que claro isso vai alimentar todo todo o sistema da Receita Federal para que ele possa ir evoluindo naturalmente porque são empresas confiáveis que quando tiver não conformidade se tiverem problemas mais sérios vão estar denunciando isso então essa parte é excelente porque precisa da por mais que tenha o Machine Learning ainda é necessário a intervenção humana para que a inteligência artificial continue crescendo eu sempre gosto muito disso voltando àquele exemplo do médico a gente a gente tem campo de trabalho a gente tem mercado sabe eu acho que o humano ele vai se beneficiar da inteligência artificial o humano vai se beneficiar muitas vezes puxa de estar aí se deslocando sem ter que estar dirigindo o carro você tem você tem um ganho com isso então a gente sempre tem que olhar esses pedaços da balança porque a ideia principal e uma das coisas que a gente abraça muito aqui na empresa por exemplo nós somos humanos trabalhando inteligência artificial para a área de vendas tem alguém programando aqui isso ele não está aprendendo a fazer sozinho e é bem fácil de programar é bem fácil isso não é assim tipo tudo vai aprender sozinho tudo vai evoluir e a gente em cinco anos põe mais um ícone aqui nesse programa por favor amanhã está pronto isso põe mais esse ícone aqui é a galera acha fazer isso mas você entra num ponto importante dos riscos da inteligência artificial do machine learning por exemplo os carros autônomos e aí um carro andando no meio da rua como é que eu tenho certeza que ele não vai passar por cima de mim estou falando as coisas bem do que está pensando eita será que é melhor eu manter uma distância desse carro sem ninguém dentro será que eu vou estar andando na rua lá na China e a câmera vai falar que eu sou um fugitivo internacional e eu vou ser preso o reconhecimento facial lá corre adoidado a gente tem muitos cases de questões raciais com a inteligência artificial ah sim vai ser isso os Estados Unidos a gente tem cases aqui no Brasil de uma inteligência artificial para bancos que estão em uma discussão homofóbica recentemente então a gente também tem muito disso de você olhar até que momento o lado social tem que tomar cuidado também a gente tem uma área dentro do campo da inteligência artificial que é a área da ética da inteligência artificial que é um campo de estudo que é um campo profissional tem pessoas fazendo isso hoje dentro das empresas avaliando a questão ética da inteligência artificial então assim como às vezes a gente olha puxa eu perdi uma vaga aqui de emprego nessa posição talvez puxa eu perdi uma vaga de emprego aqui na área automotiva para um robô que está fazendo aquilo eu criei uma vaga de emprego aqui para discutir ética da inteligência artificial então a gente também vê muito essa migração de funções de cargos e de novas possibilidades é verdade o próprio linkedin ele utiliza inteligência artificial para oferecer vagas não funciona lá essas coisas às vezes vem umas vagas bem esquisitas lá mas eles estão utilizando os próprios dados que você colocou no teu perfil lá para oferecer as melhores vagas inclusive para as pessoas que adquirem as soluções que eles têm lá para já apresentar as pessoas mais indicadas E outra coisa legal é o seguinte você sabendo dominar o algoritmo você vai conseguir pôr as oportunidades então pegar esse exemplo que você falou quem entende como funciona um pouquinho disso e consegue lá criar o seu perfil para responder aquilo acaba tendo um destaque porque conseguiu preencher preencher melhor mas a gente vê muita coisa bacana hoje não é simplesmente uma correlação de ah, eu tenho um texto aqui e um texto ali esse tipo de tecnologia do LinkedIn ele lê realmente o teu perfil então isso é muito legal você quando faz um comentário lá no Facebook hoje seja político seja sobre a própria pandemia ele está lendo os seus comentários identificando o que você está falando sobre a pandemia e está colocando aquele flagzinho lá de Covid procure as os dados oficiais então isso é muito legal também da gente ver tudo o que está acontecendo isso é artificial se alguém postar um negócio que tem as palavras vacina Covid rebanho já coloca o flagzinho aí para o pessoal ficar ligado é artificial atuando e com certeza tem o machine learning ele aprendendo que outras palavras eles estão usando para falar sobre isso para tentar fugir desse nosso flag a Erika tem uma pergunta que eu queria tratar que eu acho muito legal esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu que tem um agente de carga e ele estava falando cara, mas o que está acontecendo? está tudo mudando hoje a gente tem os agentes de carga digitais o que é esse tal de agente de carga digital e eu gosto muito de uma frase da Ambev da cervejaria que cada vez mais ele se posiciona como uma empresa de tecnologia que vende cerveja e a minha visão é o agente de carga ele tem que ser uma empresa de tecnologia que vende o serviço então o agente de carga digital ele nasce muito embasado na tecnologia a gente tem cases de agentes muito grandes fora do Brasil hoje realmente nos Estados Unidos na Alemanha alguns players que já são globais que nasceram e um desses inclusive eu tive a oportunidade de ver uma palestra uma vez eles nasceram cinco anos atrás eles já eram maiores maiores do que o sexto ou sétimo agente de carga global com seis, sete anos de mercado e convenhamos que o agente de carga ele é digital desde sempre muito similar até mesmo ao despachamento do Aneiro trading companies essa turma não precisa de estoque ela não precisa armazenar carga eles estão fazendo a logística e a parte aduaneira do comércio exterior acontecer de dentro do escritório é um notebook aqui um celular e como tu disse é essa gestão de informações gestão de informações encontrar soluções para fazer a logística e todo o comércio exterior acontecer e você tem alguma plataforma que dê essa visibilidade para o cliente que auxilie os processos do cliente que o cliente tenha esse monitoramento do tracking da carga eu acho que tudo isso junto a gestão dos documentos uma coisa que eu gosto muito é a gestão dos pagamentos do processo se você tiver tudo isso num lugar só fluxo de caixa no comercial é importantíssimo é muito dinheiro que vai e no comércio não tem as opções de financiamento tipo vou parcelar os tributos da importação se não for uma importação temporária não tem você tem que pagar tudo e vai força de dinheiro nisso e você ter a grande disponível no momento certo nem antes nem depois faz toda a diferença e muitas vezes você quer jogar isso para o despachante para a gente para a gente que também se o cara não está capitalizado é complicado então esse na minha opinião é uma área bem legal inclusive de inovação dentro do comércio exterior essa parte final do processo de pagamento de recolhimento de posto de taxa dessa gestão que você tem lá com o teu agente lá fora de saldo que você tem nos embarques então tudo isso são campos bem legais que a gente pode também utilizar os dados para ser cada vez mais eficiente sim você que está me ouvindo fala aí nos comentários eu tenho certeza você seja você o dono da empresa ou colaborador já teve que trabalhar como banco na empresa seja despachante aduaneiro agente de carga porque vem o cliente e fala assim eu estou sem grana consegue aí pagar os impostos para a gente já registrar de hoje amanhã eu te pago eu juro e aí não paga amanhã tu acabou de virar banco tu está financiando a operação do cara o agente de carga libera o meu BL por favor amanhã eu te pago ele não paga e aí você tem que fazer uma gestão financeira a gente está virando banco também a gente já é advogado a gente já é contador a gente já é administrador e aí nós estamos virando banco também nós estamos já somos banco há muito tempo e com risco altíssimo que é difícil você começar uma empresa do zero no segmento por causa disso você tem um fluxo de pagamentos muito alto nossa quantas vezes isso já aconteceu isso acontece muito eu já trabalhei em empresas que faziam importação e tive que fazer isso não vou conseguir o problema que eu passava era a burocracia interna da minha empresa que eu precisava da grana imediatamente não conseguia e eu tinha que falar às vezes para o despachante aduaneiro por favor registra aí essa DI que amanhã vai cair na conta mas hoje eu não vou conseguir era por problema de burocracia não era nem por falta de dinheiro sabe porque as empresas são muito engessadas acho que uma coisa que você colocou legal também bem no comecinho do nosso bate-papo é isso que você falou planejamento e isso é uma das coisas lindas da tecnologia tecnologia te ajuda com o planejamento te ajuda com esse forecast te ajuda com esse entendimento com essa gestão da tua cadeia de suprimento só que muitas vezes a tecnologia não entende o que aconteceu ano passado por exemplo alguém perguntou alguém tem contêiner não sei para onde cadê os contêiner cadê os chips para eletrônicos cadê os equipamentos que não conseguem serem entregues e produzidos então por mais que a gente tenha o mais evoluído stack tecnológico muitas vezes a gente vai ter fatores que vão sempre influenciar e vão fazer a gente ter que buscar soluções criativas para a nossa fábrica não parar por exemplo virou uma sessão desabafo agora aqui nos comentários o pessoal vocês pedem consultoria Priscila beijo para Priscila paga meu BL e liberar depois a gente acerta isso depois a gente acerta isso Marcos Santos virando banco ainda não querem pagar o custo financeiro pelo adiantamento tem que enxugar tem que enxugar custo e aí vão sempre em cima primeiro a gente decarga o despagente doaneiro fazer o planejamento da importação e exportação aí acabam não fazendo mas a agência artificial está aqui para isso Almir já demos aqui 48 minutos já acho já está no tempo tem uma última pergunta aqui da Carol que eu acho legal vamos fechar mais uma pergunta Carol Schmidt isso o que podemos fazer para comentar o estudo pesquisa e ciência Carol esse é outro esse é um grande desafio mas acho que uma das coisas muito legais que a gente tem visto quem está na ponta da tecnologia é que o ser humano ele é muito bacana quando ele quer fazer acontecer então nessa área da tecnologia a gente vê muito disso a gente que aprendeu sozinha a gente que foi pesquisar a gente que fez curso gratuito a gente que realmente quis mudar de carreira tem muita gente migrando para a área da tecnologia então é muito bacana a gente olhar que se a gente esperar alguém fomentar talvez a gente não chegue onde a gente quer onde a gente quer mas se a gente tiver se a gente quiser aprender sobre algo hoje a gente tem essa informação em muitos lugares e a gente pode ir por exemplo eu quero aprender sobre inteligência artificial tem curso da IBM de graça sobre isso tem curso no Coursera tem cursos mais estruturados é só ir atrás correr já é bem mais próximo né Amir não só não só em inteligência artificial em tecnologia como um todo em marketing digital acho que tem muitas áreas que a gente olha realmente que se a gente quiser a gente a gente consegue sim tem um amigo meu falou essa frase deve ser alguém famoso que eu não sei que eu gosto muito que assim para você crescer profissionalmente ganhar dinheiro você tem que resolver um problema se tu resolver um problema bem resolvidinho aí tem uma baita oportunidade de negócios e a tecnologia está aí para isso e o comércio exterior tem muito espaço mas enfim Amir o papo está excelente mal posso esperar para ter conhecido pessoalmente para trocar mais ideias ainda muito obrigado por isso nossa muito obrigado pelo pessoal também que está comentando para caramba que muita coisa legal infelizmente não dá para dar atenção para todo mundo muito obrigado para vocês também que estão aqui com a gente nosso próximo papo vai ser com o Thomas Lima do Terminal de Containers do Paraná a gente vai estar falando sobre a tecnologia e futuro na indústria do mercado de containers está fácil para você aí achar container não né então vem acompanhar nós também esse tema para ver o que nós temos aí de perspectiva do mercado atual e conhecer também o caso do TCP certo Amir vamos valeu gente obrigado muito obrigado Amir vamos dar uma pausa aqui logo logo a gente está de volta preciso tomar uma aguinha logo mais a gente conversa novamente valeu olá pessoal tudo bem aqui quem fala é o Helmut sou CEO e fundador da Locomex primeiro eu gostaria de agradecer todo mundo que se inscreveu nesse evento esse é o primeiro evento que a Locomex está realizando o Locomex Summit pensamos aí cuidadosamente nos assuntos trouxemos aí convidados de peso para falar sobre temas importantes espero que vocês curtam esse evento possam ser bem aproveitado no dia 7 às 19 vou estar falando também um pouco sobre a cultura da Data Driven para o comércio exterior como que você consegue implementar ela na tua empresa e é isso aí pessoal obrigado e a todos é um bom evento a todos e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 vacinado, todo mundo testado, aqui o negócio é sério, a gente está fazendo com carinho para que você tenha a melhor experiência possível, tá bom? Vamos já deixar isso bem claro, para que a gente possa fazer esse evento com a melhor qualidade possível que vocês merecem, tá? E agora eu estou aqui com o Thomas Lima, que é o diretor comercial e institucional da TCP, Terminal de Containers de Paranaguá. Vai ser Paraná, desculpa, tá? Força do costume, tá? E nós vamos estar falando aqui da da inovação da tecnologia no futuro do mercado de containers. Quase não está faltando container, né, Thomas? Está bem tranquilo, né? É, o mercado está cheio de desafio aí, né, Jonas? E a gente está trabalhando para superá-los, né? Sim. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui para gerar esse conteúdo. Pessoal que está aqui acompanhando a gente, não esqueçam, os comentários estão aqui para vocês mandarem suas perspectivas, suas dúvidas, suas ideias. Vem interagir junto com a gente, tá bom? Mas então, Thomas, falando da inovação aí, vamos começar explicando bem o básico, né? O que é essa inovação? E aí vamos indo para esse case que é o Terminal de Containers de Paranaguá, que tu me contou muita coisa legal nos bastidores. Show de bola. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O pessoal da LogComics fez esse convite para a gente. É um prazer estar participando, né? Principalmente de um tema tão relevante. E com eles também, que tem essa sinergia, né? Tem essa visão aí parecida com a nossa quando a gente fala de inovação, né? Então, boa tarde para todo mundo que está ouvindo também. E eu vou tentar sair um pouco do contexto acadêmico, vamos dizer assim, né? Ah, por favor. A gente fala de acadêmica, dessa parte acadêmica, né? A gente fala de inovação, né? Aí eu entro em outras nuances também. Sempre que você vai mudar alguma coisa, gerar algum valor diferente do que está sendo gerado, né? Dependendo do grau de intensidade, de efeito, a gente chama de alguns projetos disruptivos, né? Criação, inovação. Então, acho que tudo começa com informação, né? A informação é a base para você poder inovar, para você poder criar, para você poder gerar algum projeto disruptivo. Não dá para ir no feeling. Tem que ter uma base. Você tem que ter um norte, né? O feeling, só que o feeling eu acho que é tão importante quanto, né? Eu dividiria esse processo de inovar em duas partes. Primeiro com a informação, né? E sem a tecnologia também, você não faz nada com a informação, porque hoje a gente tem esses big datas aí, que se você não tem uma parametrização dessas informações, é aí que entra a tecnologia. Você tem informações vazias, né? Você tem bancos de dados. Mas quando a gente fala do processo, né? De inovar, né? De criar, a gente sempre coloca aí uma pulguinha atrás da orelha da rapaziada que está começando. A gente pede paixão também, né? O pessoal precisa estar apaixonado pelo que está fazendo, precisa ter responsabilidade também. Porque a inovação, sem o valor que ela gera, e esse valor, ele precisa ser mapeado, precisa ser sustentado e compartilhado com todas as partes que vão compor ali aquele processo de inovação de alguma forma. A gente tem alguns projetos que exemplificam bem isso. E se você não gera valor para todo mundo que está embarcado, a inovação é só uma ideia vazia, né? Sim. Ah, e inovar é uma mudança. E mudar exige muita energia, né? Exatamente. Por isso que a paixão é necessária. Sim. Quebrar paradigma, mudar conceito, se atualizar, né? Sim. Então, acho que nesse contexto que a gente está vivendo agora, né? Acho que tudo acaba ficando mais intenso, né? Com os desafios aí que a pandemia impõe para a gente. E cada vez mais também se fala desse conflito de gerações aí. São várias gerações na mesma geração, basicamente. A gente vê que tem muitas contribuições diversas, né? E a gente tenta capturar o máximo delas, né? Mas, assim, acho que essa geração mais nova que está vindo, eu acho que a principal contribuição dela é a flexibilidade, né? Ninguém é amarrado, ninguém é travado. E esse processo de inovar acaba ficando até, de certa forma, divertido, né? Aí entra aquela nossa parte de responsabilidade, de lembrar as principais bases dessa inovação, né? Como a gente falou, precisa gerar valor, né? Excelente. Mas eu quero saber do terminal, cara. Eu quero saber o que você está trazendo aí de interessante, da parte da inovação. Porque há quem diga que isso que nós estamos sofrendo com a falta de contêineres era algo que, mesmo sem uma pandemia, a gente ia acabar sofrendo em algum momento. E você está tão especificamente do setor marítimo no Brasil, além dos desafios que já eram conhecidos, né? Por isso que uma elaboração de uma estratégia sólida é bastante importante, né? Com certeza, né? Mas, assim, esse contexto global, né, Jonas? Vamos começar do macro para o micro aí, né? Acho que o principal efeito da pandemia, quando a gente para a economia, de certa forma, eu acho que já seria um desafio, conforme a gente aumenta o consumo global com as estruturas que a gente tem e os ciclos normais das coisas, já seria um desafio manter o atendimento dessa cadeia complexa, né? Mas quando a gente fala que a pandemia, ela oprimiu, de certa forma, algumas linhas da economia, né? E outras não, né? Vou dar um exemplo. Comer, todo mundo tem que comer. Então, a gente, esse mercado aí, essa indústria do alimento, ela acontece. Só que tem outras demandas que elas são represáveis, digamos assim, né? Por exemplo, você está no meio de uma pandemia, você não vai trocar a sua cama, por mais que você queira trocar a sua cama, principalmente quando você está em lockdown. Ou, puta, quero trocar a minha geladeira. Não quero nem arrumar a cama, né? Exatamente. Quem dirá trocar uma? Então, assim, são demandas represáveis, digamos assim. E tudo que acontece lá na Europa, né? Nos Estados Unidos, passa quatro meses e começa a refletir aqui no Brasil, né? Na América do Sul. Se você for ver os gráficos da pandemia mesmo, né? Sempre quando começou a abrir também, não só os números em si, mas quando começa a abrir lá, passa um pouquinho, começa a abrir aqui também. Então, lá, toda essa parte da demanda que seria represável, ela começou. Ela começou mais forte lá. Então, há três, quatro meses, esse movimento, ele iniciou na Europa, nos Estados Unidos, e em outros lugares também. Até porque são mercados maiores que os nossos, né? Convenhamos, né? Sim, sim. E o que acontece, né? Isso são só dois exemplos, mas tem várias linhas da economia que elas começam, elas estavam paradas, estão represadas e elas começam. Para essa roda girar, nessa intensidade que precisa, todo o sistema sofre um pouco, sobrecarrega um pouco. E aí você tem ocupação maior em terminal, você tem demora, você tem fila, né? De uma forma geral, que eu estou falando mais no âmbito global. Isso não é só um desafio do TCP, isso é um desafio da indústria. E aí é inevitável, né? Que a gente sinta esses efeitos. E projetos inovadores, quando a gente fala, que precisam gerar o benefício para a cadeia, né? Vamos falar aqui dos trades, aqui você tem exportação, você tem importação, e no final do dia é o mesmo container, né? E aí você tem os trânsitos das rotas, que, pô, são demorados, né? Mas ainda quando chega, vamos pensar que você é um importador, você precisa pegar o teu container, desovar ele para abastecer a sua cadeia, depois você precisa devolver esse container vazio para outro exportador pegar ele. Então, perde-se muito tempo ainda nessa logística do container. E quando você tem projetos, vamos falar de um negócio interessante aqui, uma logística que para o setor automobilístico é bem difundido, né? Mas é um exemplo só, um milk and run, que é um transporte casado, o caminhão nunca está vazio, sempre está transportando alguma carga, combinando logísticas, cadeias de empresas distintas, né? Isso é produtividade. Isso é um exemplo do que a gente tenta replicar no TCP com a nossa realidade, né? E você não faz isso sem informação. Então, a partir do momento que eu conheço várias logísticas, que eu tenho várias informações, e que eu tenho uma tecnologia para poder compilar isso, de modo que eu tenha alguns diagnósticos aqui e possa tomar algumas ações, por exemplo, casando logísticas de alguns clientes, que no final do dia é isso que a gente faz, todo o sistema é beneficiado, né? Eu gostei do que você disse da devolução do container na importação, que realmente é um momento assim que se perde muito tempo. Tanto que isso está refletindo no free time, né? Está diminuindo cada vez mais, mas falta contêiner que os armadores naturalmente vão dar cada vez menos free time, né? E... Pois é, será que um dia... Pergunta do nada aqui. Vamos improvisar. Será que um dia nós vamos ver, por exemplo, assim, o armador falando assim para mim, Jonas, não precisa devolver aqui no vazio. Já entrega isso lá para o próximo cliente da exportação. Será que nós vamos conseguir fazer isso? Eu acho que através de clientes, vamos chamar clientes exportadores e importadores, não. Mas através de operadores logísticos, sim. Inclusive, a gente já tem projetos aí em andamento com algumas empresas. Legal, legal. Que a gente está casando aí fluxos, né? Esse é um dos nossos diferenciais aqui, quando a gente fala de estratégia, né? A gente tem terminais que têm estratégias distintas, né? E o principal, o jogo é jogado aqui entre Santos e Santa Catarina, né? Paranaguá está no meio. Então, essa competição que ocorre de forma intensa, né? Acho que talvez quase 90% dos containers do Brasil são movimentados nesse eixo, né? Então, o nosso jeito de competir é entrar na cadeia. Nem todos os terminais fazem isso, né? Tem alguns que têm uma estratégia parecida, né? Mas a gente tem algumas situações aqui que favorecem o porto de Paranaguá de uma forma mais estruturante, assim, né? Por exemplo, a ferrovia. A gente é o único terminal do Brasil que tem a... Quer dizer, tem outros terminais que também tem a ferrovia que termina dentro do porto. Só que eles precisam... Por exemplo, Santos. Santos tem dois terminais grandes na margem esquerda e um terminal grande na margem direita, né? As composições param em Cubatão e esse abastecimento de containers vazios e cheios ocorre a partir de Cubatão. Então, se tem uma perna aí, se você for para a margem direita ou esquerda, de 25, 26 quilômetros. Já no TCP, isso não tem, né? A gente faz toda a operação, porque no porto de Paranaguá, a gente é o único terminal de container, né? Mas a gente otimiza essa logística de modo que a gente não precisa dessa outra perna rodoviária, né? Então, a gente tem que ter uma inteligência e uma parceria com os armadores, né? Que a gente coloca aí uma disposição específica para cada um de acordo com as necessidades que a gente mapeia para poder fazer um pulmão de containers. E aí tem a parceria também com o operador ferroviário que a gente alimenta todo esse sistema. Bem fácil, né? É bem fácil, né? É bem complexo. Na verdade, é bem complexo. É, é um sarcasmo puro, porque fazer essa sincronia com todos os operadores logísticos, né? A gente tem o time de inteligência dentro da TCP só para fazer isso, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais da TCP, como um terminal de containers, né? A gente não vê tantos terminais assim entrando tão fundo na logística. Tem alguns casos pontuais, mas para a gente isso é premissa. A gente quer entender o custo logístico total da cadeia, né? Por isso que informação é tão importante. E a partir daí, a gente começa até... Eu tenho 19 anos de experiência no segmento, aqui no setor. Fiquei 11 anos em Santos, né? Saí de casa. Aliás, só dar um highlight rapidinho aí de onde que a gente tira essa experiência, essa vivência, né? Saí de casa muito cedo. Com 18 anos, eu fui morar em Santos. Comecei a trabalhar em armador. Fiquei dois anos no setor de documentação. Depois eu passei também pela parte comercial. Trabalhei em alguns freight forwarders em São Paulo. Depois voltei para terminais também no próprio Porto de Santos. Trabalhei em um terminal bem grande lá. E o meu projeto principal, antes de eu vir aqui para Paranaguá, foi a logística aí de um grande operador de celulose, né? Na época era a maior logística de um único cliente de containers. E aí eu cheguei aqui em Paranaguá em 2013 com a missão de desenvolver a parte logística da TCP, né? Porque era, desde daquela época, o principal viés aí. Só para você ter uma ideia, Jonas, de 2013 até 2018, cinco anos, a gente cresceu quase dez vezes a nossa área de logística. Eu era gerente geral de logística naquela época, né? E daí, em 2019, que eu me tornei o diretor comercial institucional. Mas essa intensidade, né? E esse crescimento aí que a gente viu, um dos fatores que chama muito a nossa atenção é a carência de inteligência no setor, né? No setor de logística. Principalmente quando você fala de commodities, né? E a despeito da nossa linha de PIB aí, né? Vamos falar aqui. A despeito dela estar sempre... dela reagir, principalmente, em alguns determinados segmentos muito parecidos com a nossa linha de comércio internacional, internacional, a gente está num cenário mais intenso. Quando você fala do comércio internacional, movimentação de cargos, os negócios que sustentam o comércio internacional, via de regra, eles estão sempre mais fortes do que os negócios que sustentam mais o PIB. Algumas vezes são os mesmos, são as mesmas indústrias. E Paranaguá tem uma situação peculiar que a gente é um porto agro, a gente é um porto do agronegócio. E o agronegócio é bem abrangente. A gente fala de madeira, fala de celulose, de exportação de carne, né? E através de alguns projetos, né? E aí o aprendizado é contínuo. E essa questão de inovar, para a gente, ela é muito mutável. Hoje a gente tem um conceito, daqui a pouco a gente está falando de outro. E é bem dinâmico isso, né? Então a gente começa de um jeito e muitas vezes a gente tem que atualizar o processo de inovar de várias formas. Sim. Até a gente comentou do Free Time, e veio um comentário da Ellen Joyce aqui. Free Time curto para quem tem vistoria com o Ministério da Agricultura é complicado. Infelizmente ainda tem esse impacto, né? Que a gente pede... Infelizmente, às vezes tem gente que pede pedir a Free Time demais, que não era necessário. Mas assim, quem tem vistoria com órgão anuente precisa realmente de mais tempinho. E aí complica. Realmente faz todo sentido a Ellen Joyce. Já aproveitando aqui, quero também mandar um abraço para a Kauana, do Comexlente, que está participando aqui com a gente. e para o Hub do Mulheres do Comex, que estão interagindo aqui nos comentários. Eu tenho que dar atenção aqui para o Tom, que não conseguiu ver tudo, mas muito obrigado pela participação de vocês. E veio uma pergunta aqui da Fabiola. Pode exemplificar essa combinação logística que você mencionou? Com o caminhão, ok. Mas como você faz com os containers? Pensando em duas coisas. Temo de operação, disponibilidade, uma vez que há escassez. Vamos lá, deixa eu tentar. A ideia da escassez de container com os caminhões. Isso já volta até na pergunta que eu já ia fazer para aproveitar toda essa experiência que você tem, que é excelente para essa pergunta. Como é que você está vendo o passado do mercado de containers? E como é que ele está evoluindo nesses últimos anos? Vamos fazer aqui um highlight bem resumido. Desde 2002, quando eu comecei na área, eu tinha 18 anos, até agora, são quase 20 anos. O que a gente vê? A gente vê essa competição que eu mencionei aqui bem intensa. A gente vê que os navios quadruplicaram de tamanho. Então, assim, a demanda aumenta muito. A gente tinha navios aí de 3.500, 4.000 teus. Teu é uma unidade de um container de 20. E hoje, os navios, na média, estão vindo para cá com 12.000 teus. Então, aí é três vezes um pouquinho mais de crescimento do tamanho desses navios. Junto com isso, vem mais container, obviamente. Só que nesses 20 anos, uma das coisas que mudou aí no nosso perfil econômico, vamos falar, cada vez mais forte, é o Brasil sendo produtor de alimento. Então, assim, junto com isso, também, a industrialização acontecendo. A gente está vendo aí que a economia vem se desenvolvendo, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas esse crescimento, quando você parte de uma base já, que é uma base grande, qualquer crescimento representa muita coisa em volume. E aí, quando a gente olha para esse sistema, nesse eixo, de novo, vamos focar no eixo entre Santos, Paranaguá e Santa Catarina. Nesses 20 anos, Jonas, quatro players terminais saíram do game. Foram três em Santos e um em Santa Catarina. E entraram quatro novos players, que foram dois em Santos e dois em Santa Catarina. O que isso aconteceu, de uma forma resumida? De uma forma resumida, você teve um aumento na capacidade portuária. Porque quem entrou era muito maior do que quem saiu. E aí, algumas... Quando a gente fala de informação, de novo... Tem muita oportunidade, não tem nem estrutura para crescer, né? Calado, por exemplo. Então, isso é uma... De certa forma, vem acontecendo já, vem crescendo, mas a gente vê ainda algumas oportunidades. E aí, algumas... Quando a gente fala de informação, indo para uma parte um pouco mais profunda para entender essa dinâmica, quem saiu do game aí? Eram empresas, eram grupos familiares, né? Basicamente, que não estavam investindo tanto em infraestrutura e que entrou. Empresas internacionais, robustas, que trouxeram modelos novos aí. Mas uma nova geração, vamos chamar assim, de terminais para atender a nova geração de navios. Então, sistemas mais eficientes. o calado acabou evoluindo de qualquer forma, né? Ele vem evoluindo. Um parque de equipamentos mais robusto. Então, quando a gente fala do que está sendo feito estruturalmente para o mercado de containers, a gente consegue ver bem isso. E aí, eu esqueci o nome da moça que fez a pergunta de como casar... Fabiola... 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 Muita coisa, de novo, alinhada com a nossa estratégia. Muita coisa dessa questão de influenciar o... Vamos chamar o round trip do container, né? Que não é só passear pelo mundo aqui quando a gente falar de uma linha fixa da Europa ou da Ásia ou dos Estados Unidos. Mas também é ir para o importador, voltar para o porto e depois ir para o exportador. Muita coisa a gente está conseguindo finalizar o ciclo do container dentro do terminal. porque a gente tem armazém de exportação, armazém de importação dentro do terminal e aí vem um caminhão granelheiro, né? Do importador, pega a carga dentro do TCP e vai embora e já está chegando outra carga de exportação. Muitas vezes esse caminhão que veio buscar a carga do importador trouxe a carga do exportador e simplesmente não é necessariamente para aquele container, mas a carga já vai para outro container. A gestão da descarga e da carga desse container. Acontece ali. Já acontece tudo ali. Acontece ali. Excelente. Então você tem uma média, na média dos projetos que a gente está envolvido, a gente vê aí uma queda de praticamente 50% do tempo que os containers estão levando para já voltarem para a exportação. Muito bom. E o custo, né? Tipo, o container não precisa mais ser transportado até o terminal do vazio para ser descarregado, para ser colocado na pilha, para depois tirar da pilha novamente. Exatamente. Isso é inovação. Isso é um exemplo de inovação. Dentro de Porto, é difícil a gente conseguir ver. E, de novo, a gente vem evoluindo com as nossas bases de dados, com as informações, para poder enxergar essas oportunidades de casamento, digamos assim. Veio uma pergunta boa aqui da Erika. Sendo o terminal com maior movimentação de containers reefers, como estão lidando com a escassez desse tipo de equipamento? Como foi o impacto? Por mais que tenha escassez, né? Erika, né? Erika, aham. Então, Erika, por mais que tenha escassez do container, né? Vamos pensar, comparando com a demanda, a gente bateu o recorde aí esse mês de maior movimento da história de container refrigerado dentro do TCP. Mais de 10 mil containers. Então, a gente é o terminal que tem a maior capacidade, o maior parque de tomadas aí também, né? Da América Latina. E mesmo com todo esse poderio operacional, os clientes, de forma geral, estão sofrendo, né? Então, como que a gente pode contribuir com isso? Otimizando o máximo, né? Que a gente pode otimizar. Mas é uma questão de abastecimento também, né? E aí a gente começa a entrar também na questão de frete que vem aumentando por causa da demanda, enfim. Mas aí forja um pouco do nosso foco, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ser cada vez mais eficiente. Seguindo essa mesma linha que a gente deu o exemplo aqui de casamento de carga, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para tentar disponibilizar o container o quanto antes, né? Parcerias com depots, operação 24 horas, coisas que a gente vem forçando aí a implementação dentro do TCP. E aí a gente olha o efeito disso no sistema. Então, a despeito aí dessa carência que está todo mundo sofrendo, a gente está batendo o recorde ao mesmo tempo. Excelente. Tu já deu alguns exemplos aqui, mas eu vou perguntar novamente como é que o TCP está investindo na inovação para o amanhã, para o futuro próximo. Porque eu... Tem um bom tempo atrás eu vi alguma outra live que estava com uma pessoa também de outro terminal que o problema de terminal é o seguinte, o investimento que está fazendo hoje já está pensando daqui 10, daqui 20 anos, porque é um negócio muito a longo prazo, né? Sim. É mais complexo até do que para armadores que, digamos, encomendam uma embarcação, mais tarde ali, acho que na Coreia do Sul leva dois anos, que o pessoal lá é rápido, né? Mas o terminal tem que olhar 10, 20 anos para frente na hora de fazer o investimento. Sim, sim. Inclusive, Jonas, nós estamos falando aí que hoje o nosso controlador tem uma cultura milenar, de 5 mil anos aí, a cultura, e o grupo tem 150 anos. Então, essa questão do que é curto prazo, o que é longo prazo também, ela é um pouco subjetiva, né? Sim. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, quando você fala de um terminal, e ainda mais um terminal, numa indústria que realmente tudo tem que ser no longo prazo, ainda mais num controlador como o nosso, né? Mas, via de regra, a gente foca primeiro na nossa missão, o nosso principal objetivo, que é o quê? É diminuir custo logístico. A gente não olha só o porto, a gente pensa, pô, para o nosso cliente usar o nosso porto por tonelada ou por container, quanto que ele vai gastar? E aí a gente tenta mensurar isso em outros. E a gente começa a buscar formas de reduzir esse gap, né? Então, como que a gente vê que a gente pode contribuir? Seguindo essa linha, mas se aprofundando cada vez mais em partes da cadeia, né? Vamos chamar assim, que não estão 100% ligadas, ou melhor, diretamente ligadas à nossa atuação, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma logística especial, um carrossel para algum cliente. Se o caminhão dele que chega com um container, né? Para depositar no porto, vai ter que pegar um vazio para ir para o interior de novo, para depois voltar. Se ele passa 12 horas em Paranaguá só para fazer esse carrossel, quantas viagens ele consegue dar no ano? E aí a gente começa a se colocar no lugar do dono do ativo, né? E aí a gente começa a pensar, beleza, se eu reduzir isso para 6 horas, quantas viagens a mais ele vai dar no ano? Quanto a mais ele vai faturar no ano? Então, assim, eu brinquei contigo aqui no começo que a gente estava falando, vou tentar sair da parte acadêmica do papo, né? Mas se você olhar qualquer literatura de base, de riqueza, você vai cair na produtividade. Então, quando a gente fala de logística, principalmente logística internacional, você está falando de ativos muito caros, muito pesados. Sim. Então, quanto maior for o giro desses ativos, mais desonerada fica essa cadeia, mais fluida ela fica, né? É, carga parada, veículo parado é prejuízo. Exatamente. E não só para o dono do ativo, e aí a gente começa a se colocar também no dono da carga, né? Vamos chamar aqui, vamos dizer aqui que, cara, uma empresa, a gente fez alguns cases desses, né? A gente está acompanhando algumas empresas para entender o nosso impacto financeiro, né? Na logística deles, né? Então, a gente chega e pensa, vamos fazer algumas premissas aqui. O quanto custa o capital para a empresa bancar ali aquela, o capital de giro, né? Quanto custa esse dinheiro para manter esse capital de giro? Quantos por cento a empresa tem que buscar no banco? E aí a gente começa a fazer essa conta por dia, por carga. E aí, se a gente começa a adiantar um dia essa carga na empresa do cliente, qual que é este impacto? Claro que o nosso foco principal, o nosso primeiro objetivo é ser mais barato só com o desenho que a gente vai proporcionar. Só que aí a gente tem que mapear esses outros impactos também, né? E aí, quando a gente fala desse contexto um pouco mais amplo, pensar nos investimentos, a gente tem aqui o projeto VMI, significa Vendor Management Inventory, que a gente está implementando para alguns clientes, e aí saindo um pouco dessa parte de agro, indo para a parte de tecnologia, de eletrônico e tal, a gente dá visibilidade para o exportador, para cargas de importação, para o exportador, quantas peças eu tenho na gôndola, uma gôndola sistêmica ali, para ele saber quando que ele vai disparar outro pedido para este importador, sem esse importador pedir. Então, o risco de quebrar essa cadeia diminui, isso é para a carga de alto valor agregado. E a necessidade de capital investido em carga parada é menor também, porque se você diminui o risco, você pode trabalhar com um estoque um pouco menor. Com certeza. Então, esse é um exemplo, o VMI aqui, é um exemplo mais palpável. Vamos falar outro aqui, o KBT. O KBT é um projeto que a gente fez, que a gente tem um puto orgulho para a Klabin, que a gente fez junto com a Abrado. Hoje, o nosso pessoal de marketing tentou dar uma filtrada e a gente não viu nenhum projeto maior do que esse hoje no mundo, um projeto multimodal para um só exportador de container. Um projeto que começou lá, a primeira ideia que eu tive foi em 2015 e a gente conversou com a Klabin e começou a tentar desenhar para eles. A logística da Klabin começa na sua planta, a gente colocou um terminal nosso lá, no interior, em Ortigueira. Ele gala o terminal, a gente construiu um desvio, foi construído um desvio e ele termina no TCP. Só que quando ele termina no TCP, ele nasce de novo no TCP, porque ele está descendo com a celulose dentro do container e o container vazio que vai ser transportado já está de novo no TCP. Então, é um círculo virtuoso que a gente, é um sistema que está se retroalimentando o tempo inteiro. Então, é um projeto bem bacana que a gente teve bastante orgulho na condução e isso para o exportador representa mais competitividade para o produto brasileiro lá fora. Para o terminal, é uma fidelização para a TCP, é uma fidelização para o nosso porto. Eu sou que é um serviço excelente desses, é claro que fideliza. Logística, a gente quer segurança. Sim, você tem segurança, você tem custo menor, previsibilidade, controle, tudo isso. E é um projeto também super contemporâneo, vamos chamar aí um eco-friendly. Cada composição que sai lá do artilheiro está super. E a cara do TCP também, a gente está muito preocupado, a gente fala de estratégia de longo prazo, ser um operador de classe mundial. E aí, o que é ser um operador de classe mundial? Não é só você ser eficiente em operação em custo, é você também ser verde, paperless, menos emissão de carbono, e aí também a gente tem vários projetos de TI, de modernização de gate, de novo, paperless, reconhecimento, enfim, para agilizar essa entrada e essa saída, para a gente cada minuto conta, e alguns projetos nossos visam diminuir, para você ter uma ideia, coisa de minuto, a entrada de um caminhão dentro da TCP. Então, a gente está pensando no macro, no sistema como um todo. Todos esses projetos combinados, a gente acredita que cada vez mais a gente vai estar próximo do nosso objetivo, que hoje está definido, mas os concorrentes também não estão parados, está todo mundo querendo melhorar. Então, esse processo de inovação, eu diria que ele faz parte do DNA da TCP, é uma condição que a gente começou a criar, que eu trouxe, veio comigo, eu vim por causa dessa missão de aumentar a questão de disponibilidade de serviços logísticos, e serviços logísticos e inovação faz parte, não dá para você querer ser melhor do que o concorrente fazendo a mesma coisa do que ele, se você conseguir, você vai conseguir, sei lá, 5% melhor, mas quando você chega com um projeto inovador ou disruptivo, eu acho que a melhor definição por disruptivo é quando você, vamos chamar assim, inutiliza ou acaba com outras necessidades, você muda completamente o jeito de fazer. Faz sentido. Então, a gente vê que a gente tem sido feliz, e alguns projetos também que faziam sentido no passado, dada toda essa dinâmica, nós estamos falando de quase uma década aí, eles deixam de ser necessários ou deixam de fazer sentido porque estão vindo outros melhores. Então, essa nossa busca pela atualização, pela eficiência, pelo ganho de produtividade, é uma coisa que a gente, eu diria que a gente sabe fazer, a gente sabe fazer lá no TCP. eu não estou dizendo que a gente, que está bom do jeito que está, de novo, é uma coisa bem, que está mudando a toda hora, uma metamorfose. Então, aqui é o momento para contar os cases e tal, que está dando certo, assim, temos algo para melhorar, né? Deixa eu até voltar aqui, tem algumas perguntas. A Carol Schmidt, quais tecnologias são utilizadas no controle de armazenagem e movimentação radiofrequência é uma opção quando pensamos em containers? Responde aí, que essa eu não faço ideia do que ela está falando. O RFID, eu acho que, Carol, assim, se você fala de, se você fala de alto valor agregado, eu já fiz projeto também para a RFD, Só que dão aqui, lá no Porto de Santos. Quando você tem uma carga que é muito, muito valiosa, né? E pode influenciar em questão de seguro, rastreamento, qualidade, enfim, aí a gente começa a entrar muito no detalhe aí do cliente, né? Mas eu não vejo que é uma necessidade para o agronegócio, por exemplo, né? Você precisa equipar o site operacional também com portais, né? Para que não tenha alguém bipando ali, porque... Desculpa, eu tenho que te perguntar o que é essa tecnologia da radiofrequência que eu estou... É um tag que você coloca no container, e aí quando ele chega num local, quando você quiser fazer um tracking, se você quiser fazer um tracking do container, quer saber onde está o seu container, né? Ele vai passar por algumas bases, por exemplo, vou tirar do porto X e vou levar para um armazém ofendegado Y, vamos dizer assim. Quando ele passar no portal do armazém ofendegado, né? Ou quando ele sair do terminal também, ele vai passar por um portal, você vai ver lá no teu controle, no teu tracking, ele saiu. Aí depois ele chegou, né? Onde ele tinha que chegar. Mas os sistemas, eu vejo que assim, os sistemas operacionais que são utilizados tanto em armazéns ofendegados ou em terminais portuários, eles já acabam te dando essa informação, né? Sinceramente, eu não consigo ver tanto valor quando você fala que você vai ter isso just in time, né? Puta, aconteceu, você pode trabalhar com EDI que você vai abastecer as bases, vai trocar dados e cada vez mais os EDIs estão dinâmicos, né? Então, sinceramente, eu não tenho nenhum projeto hoje, nenhuma necessidade hoje, que justifique o RFID. Esse caso em específico que eu trabalhei foi com uma carga do Porto de Santos e faz mais de 10 anos. Caramba. É, e você já comentado que realmente não faz sentido no agronegócio porque é a escala, né? A escala. É a escala, né? E você vai falar, puta, vou colocar uma... Vai avisar os 200 containers, chegou, 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 chegou. E você tem o EDI que faz isso, né? Então, assim, puta, vou colocar um tag que custa, sei lá, 30 reais, é um tag magnético, sei lá, 40 reais, né? Na época que eu vi, que eu fazia a parte do projeto era 10, 15 reais. Mas você tem que investir no portal e o portal não é barato, né? Então, é uma coisa, sei lá, magnética que vai atualizar um sistema para você que quando você tem que dar o gate in ou o gate out num terminal, seja alfandegado ou seja portuário, você já vai ter essa informação, né? Entendi. A Chen Yan mandou uma pergunta aqui, Thomas, quais as diferenças entre o VMI que mencionas e o entreposto industrial? Boa pergunta. Olha, o entreposto industrial, Chen, eu, sinceramente, nunca trabalhei, né? Mas pelo nome, eu não sei. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, realmente é quando a indústria vai dentro do terminal que possui essa área para fazer a planta lá dentro. O entreposto industrial eu nunca trabalhei. Eu também nunca trabalhei, eu posso estar enganado. Eu prefiro não arriscar, eu prefiro não arriscar para não correr de desinformar aqui o pessoal. É, tranquilo. Qualquer coisa, a gente tenta ir atrás dessa informação mais tarde. Então, vamos para a próxima aqui. Luciano Mantovani, nas projeções de vocês, quando teremos um arrefecimento na disponibilidade de contêineres e equipamentos? Essa todo mundo quer saber, né? Está melhorando a situação, pelo menos, ou só está piorando? O que você me diz? Olha, eu vou te dizer assim, Luciano, cara, há um mês e meio a gente estava com 95% de ocupação no terminal. Nós estamos a 70% agora. Então, a gente está desafogando. Claro que a gente tomou algumas ações também para ampliar a nossa produtividade, movimentar mais carga mais rápido, e isso acaba desordenando o sistema de uma forma como um todo. só que um feeling, né? Que a gente trabalha com vários exportadores aí e, pô, a gente é muito próximo deles e a gente acaba buscando outras soluções. Breakbook, por exemplo, para madeira, aconteceu em Paranaguá esse ano e até então, puta, fazia mais de 15 anos que não tinha, porque o sistema, ele estava buscando outras alternativas, né? E o container ganhou muito espaço porque era o mais barato, era o mais lógico. Só que quando o sistema, ele não consegue dar conta, começam a surgir novas possibilidades, né? Então, o Breakbook foi uma delas. E a gente estava vendo que, de forma geral, os exportadores estavam reclamando de espaço, né? Disponibilidade de espaço antes até de reclamar de falta de container, né? E, puta, só vou ter espaço para daqui a dois meses. Puta, só vou ter espaço para daqui a 50 dias. E a gente está vendo que alguns deles estão conseguindo espaço para daqui a quatro semanas, né? Então, acho que o sistema como um todo já vem dando sinais de que ele está voltando à sua normalidade, né? Uma coisa que não foi muito comentado, mas que também atrapalhou um pouco essa logística, né? Principalmente a nossa aqui, foi aquele problema que teve no canal de Suez, né? O navio que encalhou lá. Então, assim, isso bagunçou a logística. Afetou bastante vocês também? Afetou, afetou. De forma geral, toda a América do Sul aqui, né? Então, é... Mas, assim, agora a gente está passando por isso. E esse efeito de chicote que eu expliquei também no começo aqui do papo, ele tem se amenizado, né? A gente vê algumas cargas que subiram muito os preços nos Estados Unidos e aí agora já começou a reduzir o preço. Enfim, porque o sistema... Como todo o sistema está se acomodando, né? Então, o efeito de chicote, a demanda está voltando para o normal, esse backlog já está passando, mas é difícil eu dizer assim, olha, a gente pode esperar que o ano que vem, no começo do ano que vem, é muito difícil ter essa assertividade, porque eu dependo de informações de todos os armadores e também do que está acontecendo em outros portos, né? Teve um caso de Covid em um porto chinês aí, mais ou menos... Uma crise energética agora na China que vai começar, né? Entendeu? Então, assim, mas também rolou um caso de Covid depois de não sei quanto tempo sem nenhum caso, os caras fecharam portos lá por uma semana, enfim, e tudo isso vai bagunçando, né? Mas eu diria que se continuar assim, vai um feeling meu, Luciano, eu esperaria um primeiro trimestre do ano que vem, já mais dentro de uma normalidade, né? Isso é o que a gente está esperando com base no que a gente está sentindo, projetando, enfim. Mas para ter um diagnóstico bem preciso, precisava ter informação de outras empresas, assim, que... E a cotação do dólar, o que tu acha? Não, brinca, brinca, não, não vamos complicar isso aqui, sacanagem. Pergunta aqui do Varn, que eu inclusive já ia até fazer, então vamos aproveitar. tem espaço no TCP para crescimento futuro e a tecnologia de fluxo vai suportar em Paranaguá? Wagner, né? Wagner, isso. Wagner, a gente tem espaço, sim. A gente passou por uma ampliação, agora pensando aí nos próximos 30 anos, por isso que nesse momento crítico a gente foi um dos terminais que menos sofreu, né? A gente tinha uma capacidade bem robusta aí para a gente estar projetando, né? Obviamente que ainda existem alguns investimentos a serem feitos, aí são manutenção, é mais manutenção de investimento, né? E não ampliação propriamente dita, porque a gente aumentou o nosso pátio em mais 150 mil metros quadrados, no final de 2010, durante 2019, né? A gente habilitou. Então a gente tem espaço, sim. Esses investimentos que a gente está falando de gate, quando eu mencionei, a gente está trabalhando para agilizar em um minuto a entrada do caminhão dentro do terminal, né? Claro que dentro do terminal também a gente está trabalhando para otimizar esse tempo que o caminhão leva para entrar e sair, mas são todas essas ações conjuntas, a gente vê que a gente é capaz, sim, de continuar crescendo, eu diria que com a inteligência, com a tecnologia, com tudo que a gente está projetando aí para os próximos, talvez para os próximos de 5 a 10 anos, a gente vai ter capacidade de dobrar o volume que a gente já opera hoje na TCP. Ah, e como viemos, né? Um minuto economizado na escala de contratos que vocês têm, é muito tempo, né? Exatamente. Isso faz diferença, né? Mais de 100 mil teus movimentados no mês passado, também foi recorde, e a gente está falando aí de uma projeção para esse ano de 1.1 milhão de teus. Então, um milhão de minutos economizados? É muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Fazendo uma conta bem básica, né? Sim. E quais são os principais desafios do setor que você vê, assim, dos terminais portais de forma geral para os próximos anos? Eu acho que, assim, Jonas, a gente, eu acho que um diferencial, vamos chamar assim, vai, de um terminal para os próximos anos é pensar no seu acesso, é pensar na sua logística. É fora do porto, né? É fora do porto, né? Porque, como eu te falei, quando a gente olha na linha do tempo nos últimos 20 anos que saíram quatro terminais tradicionais e entraram quatro robustos com infraestrutura para movimentar grandes volumes e atender grandes navios, enfim, os calados, eles vão continuar progredindo, né? A gente teve boas notícias no final do ano passado para Paranaguá. Estamos esperando mais boas notícias para o final desse ano, né? Um trabalho que a nossa área institucional vem conduzindo muito bem em conjunto com as autoridades. Enfim, é pensar no macro, é pensar no global, é pensar em mais ferrovia, é pensar em mais rodovia, né? Mas não mais rodovia, mas rodovia mais eficiente, né? Sim. Mas principalmente na ferrovia porque acho que é pouco explorado, né? Inclusive, o pessoal aqui do governo tem um... Junto com a Ferro Oeste aí, tem um grande projeto aí que a gente está envolvido também, né? A gente fez parte aí da concepção junto com o pessoal do governo. A gente foi convidado a contribuir com dados estratégicos, comerciais, mapeando, né? As oportunidades. E a gente está vendo que, assim, tem muita oportunidade para ser explorado, tem muito o que melhorar na nossa eficiência como um sistema e aí indo além do porto, né? Porque eu acho que nos últimos 20 anos a gente evoluiu tanto, né? O sistema portuário, mas os acessos eu acho que ainda são desafios principais, assim. E eu acho que essa questão de olhar para a tecnologia, para aumento de produtividade, vamos chamar, por espaço, né? Grosso modo aqui, o meu metro quadrado tem que produzir X, produz X hoje, amanhã tem que produzir X, mais um, mais dois, enfim, por aí vai. Excelente, Thomas. Respondemos todas as perguntas e todas as perguntas que tínhamos aqui na pauta. Muito legal esse papo. Adorei conhecer essa parte dos terminais portuários. Fui muito em Porto resolver o problema de canal vermelho e tal, mas assim, conhecer esse lado logístico, a preocupação de vocês, realmente é muito, muito bom. Tem mais algum comentário aí de alguma coisa que a gente deixou de falar? Podemos aproveitar esse momentinho final aqui. Eu acho que é legal a gente falar um pouco, né, dessa, o porquê dessa estratégia, né, o porquê dessa preocupação com produtividade, com custo. É uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que a gente está num mercado que, como eu falei, está bastante competitivo. Algumas visões antigas, né, retrógradas, não fazem mais sentido. Quando eu cheguei na TCP, eu ouvia muito dizer o TCP, né, fora de contexto, assim, mas é um monopólio e tal. E quando a gente olha o que está acontecendo no mercado de uma forma mais macro, Jonas, a gente vê que a gente concorre com outros portos, né? Totalmente, é. O concorrente não precisa estar exatamente do seu lado para ser um concorrente, né? Sim. E esse mercado, ele vem se modificando, ele vem cada vez mais, então, a situação é muito dinâmica, né? A gente tem aí concorrentes que também têm nossos clientes como acionistas, né? E no final do dia, pensando na sustentabilidade do nosso negócio, na verdade, obviamente, né? A gente precisa ser verdadeiramente competitivo. A gente quer ser melhor para os nossos clientes do que os seus próprios terminais, né? Então, esse é o nosso objetivo. Só que a gente só consegue fazer isso, e aí eu gosto sempre de resumir a nossa estratégia numa frase, né? E eu acho que traz muito essa pegada de inovação, né? A gente pega os nossos objetivos estratégicos de longo prazo e conecta eles com benefícios que a gente gera para a cadeia inteira, né? Então, assim, cadeia não é só o armador, não é só o operador ferroviário, não é só o exportador, não é só o importador, né? É também aí a comunidade, né? Uma pegada social muito forte na TCP. Cada projeto nosso que a gente coloca de pé, a gente enfatiza muito, né? Principalmente que a gente está num setor muito regulado, né? Então, a gente precisa das interações com as autoridades, a gente precisa das aprovações, e a gente faz questão de mapear todos os valores que a gente gera. Quanto que nós vamos reduzir aí a tonelada, quanto que a gente vai conseguir contribuir para a competitividade no nosso produto, né? O que o Brasil produz. Então, esse propósito também nosso, né? A gente também é um elo da cadeia, né? Os profissionais que estão envolvidos aí no negócio. Então, eu gosto de mapear, de conectar. Primeiro, mapear, né? Quando você fala, pô, uma inovação, ela tem que gerar o quê? Ela tem que gerar valor, né? Só que essa cadeia do valor é um pouco complexa, né? Então, você precisa de informação, de tecnologia para você poder mapear o sistema, né? Então, para você mapear o valor que vai ser gerado, aí depois você precisa trabalhar o valor, né? Precisa gerar aquele valor, depois você precisa comunicar esse valor, e por fim, você precisa capturar o valor. Porque se você só gerar valor também, você quebra, né? Então, você precisa ser eficiente em todas essas etapas e envolver todos esses elos para que o projeto seja bem sucedido, né? A inovação tem que gerar valor. E esse valor precisa ser, quanto mais você, de informação você tiver e mais tecnologia para organizar tudo isso, mais você vai ter a capacidade de identificar esse valor e aí conectar todas essas pontas, né? Então, acho que a nossa estratégia é... Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto, porque eu vejo tudo isso acontecer de uma forma bem nítida na minha frente, assim, né? Dá para ver só de você estar contando suas histórias, cobrindo nos olhos que isso faz toda a diferença para ti. Thomas, estamos aí já quase com 50 minutos. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui, a sua contribuição, seus insights sobre a parte da inovação. Olha, aprendemos bastante também. Já aproveito para agradecer você que está nos comentários, toda a turma aí que vieram com excelentes perguntas de assuntos até que realmente me... não tinha... não tinha experiência para estar participando, para ver como temos as mais diversas áreas aqui da turma comentando. Então, pessoal, nós vamos dar mais um tempinho agora aqui para a gente se preparar para o nosso próximo convidado, que vai ser o Rodrigo Teixeira da Comexport, porque ele vai estar falando dos estudos de caso dele sobre a logística automotiva do Brasil. Segura um pouquinho aí e daqui a pouco estamos de volta. Valeu! E aí Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui com o amigo Rodrigo Teixeira, que é diretor comercial da Comexport e nós vamos conversar sobre a logística automotiva no Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra ter alguém da Comexport para estar falando de um mercado tão importante como é a indústria automotiva para o Brasil. Pois é, boa tarde, Jonas. Eu é que agradeço, é um prazer falar contigo, agradeço o espaço aberto para o tema que é absolutamente fascinante, se mistura com a nossa aventura na Terra nos últimos 125 anos. Para quem não sabe, esse ano a gente comemorou 125 anos do primeiro registro de patente de um automóvel autopropulsionado. Certo? Pois é, 125 anos de aventura do automóvel. Que massa. Da indústria automotiva, foi em 29 de janeiro de 1886. Mas antes, eu quero agradecer a todos os presentes aí que estão destinando tempo para estar participando com a gente dessa discussão. Agradecer ao Logo Comex pelo brilhante trabalho que tem feito, pela iniciativa. O Logo Comex é um parceiro muito importante para a Comexport. Faz parte, hoje, indispensável da nossa área de inteligência de mercado, de planejamento estratégico. Ainda mais no mundo em que tem coisas que têm 125 anos, mas tem coisas que se transformam muito rápido como é a logística e o comércio exterior. E aí, para a forma, tem isso, né? Exatamente. A gente precisa... Agradeço o nome da Logo Comex aqui também, a sua presença, porque só o que a gente conversou nos bastidores antes, para a gente planejar esse momento aqui, eu já fiquei empolgadaço para a gente conversar e vamos já até com dados, né? Porque, assim, a gente vai começar a trabalhar na vida. O que a gente quer? A gente quer realizar alguns sonhos, né? Uma casa própria, um carro, né? A gente quer ter o nosso próprio meio de transporte. Mas aí, a gente estava conversando sobre alguns dados bem interessantes, né? Que, de acordo com a Denatran, houve uma queda de emissões de carteira de motorista para pessoas entre 18 e 30 anos. Julho de 2018, foram emitidas 6,5 milhões e em julho de 2021, foram emitidas apenas 5,9. Então, tivemos aqui 6, 5,6... 5,6 de queda aqui. Como que o comportamento está mudando em relação ao carro, Rodrigo? Pois é, a gente começou mencionando aí que esse ano a gente faz 125 anos aí da invenção do carro e você traz esse dado extremamente interessante. A gente pode chamar da ponta do iceberg, da mudança da relação do ser humano com esta máquina que é o automóvel. Desde a história da humanidade que a gente tem registro, o homem sempre procurou forma de se locomover de maneira mais eficiente. E o automóvel, ele não só mudou a forma de se locomover, mas ele mudou a relação das pessoas com a locomoção. E eu vou tentar ser um pouquinho mais claro em mim do que você mencionou e para a gente entender esse fenômeno que foi citado. Quando a gente tem invenção do automóvel no começo, no final do século retrasado, a gente tem toda uma história de transformação dessa indústria, eu vou trazer alguns números expressivos, mas principalmente aqui no Ocidente, meados do século passado, década de 50, 60, quando Hollywood põe o automóvel como astro de seus filmes, o automóvel entra de vez como objeto de desejo na cultura ocidental. Quem não se lembra de Herbie, meu Fusquinha, pais antigos, dos carros de dezenas animados, dos filmes onde carros são protagonistas e do desejo que se criou em torno desta indústria. Então, o objeto que ele, para além de sua utilidade prática, de seu impacto econômico, ele fez parte do imaginário pop, fez parte do desejo das pessoas, do desejo aspiracional. Acontece... Um símbolo de sucesso, né, Rodrigo? Era um símbolo de sucesso, né? Você ter um carro era um... É, não mudou tanto assim, está mudando, mas quando foi colocado isso na cultura pop da época, dos filmes, era um... Tipo assim, tu chegou lá na vida, né? Tu tem um carro. Você chegou lá na vida e onde você chegou está exprimido um pouco no carro que você possui, né? Só que isso está mudando, e o Estado Central mostra bem isso. Está mudando porque o mundo está em transformação e a indústria automotiva é relevante. Nós estamos falando de uma indústria que já chegou a representar 40% do PIB industrial no Brasil. Nós temos uma frota hoje, no mundo, de 1,2 bilhão de automóveis. Nós fabricamos alguma coisa entre 90 a 100 milhões de veículos por ano. Os números são muito expressivos, só que a relação do consumidor com a indústria está mudando e o mundo está mudando e pressionando essa indústria. Provavelmente, para um jovem de 18 anos, hoje, o automóvel representa menos aspiracionalmente do que representou na média no passado. E como é que essa indústria vai lidar com isso? Com isso e com o desafio de, com todos esses números expressivos, o impacto ambiental que essa indústria gera no momento que a gente fala de descarbonização. Em São Paulo, o automóvel já chegou a ser, a representar alguma coisa próxima 70% da poluição ambiental da cidade, da emissão de gás carbônico. Quer dizer, e a gente viu o impacto na vida também, o tempo que se perde em trânsito e as pessoas hoje discutem novamente mobilidade. Então, esta relação aspiracional, essa relação cultural com o automóvel está mudando. Isso está mudando a indústria. e um dos vieses que a indústria está mudando é o impacto ambiental. Todos nós estamos cada vez mais entendendo, tivemos agora o Prêmio Nobel de Física, que foram para os pesquisadores que entenderam o impacto, explicaram o impacto ambiental dessas mudanças climáticas. E a indústria automotiva está no cerne dessa transformação. Como é que a gente muda a matriz energética do mundo e o automóvel que prevaleceu na cultura popular, que prevaleceu do nosso lado, sempre foi o automóvel movido a combustível esforço. Esse é o primeiro grande desafio que a indústria tem. A indústria tem este desafio de mudar a sua matriz energética e tem também o desafio de se posicionar dentro das novas aspirações de mobilidade, não apenas de consulta. Eu acho que vai mudando também... Estou me ouvindo aqui, gente. Tem alguma coisa? Estou fazendo um saldo de xixi aqui. Estou me ouvindo. Talvez seja com o Rodrigo? Passou, passou. Passou, passou. Boa. Voltou. Estou me ouvindo. Então deixa eu fazer a próxima pergunta aqui sem a próxima pergunta. Antes de eu voltar. Queria te perguntar o seguinte. Eu acho que uma das preocupações da nova geração é realmente ter experiências. Querer viajar, por exemplo. Eu vejo assim mais a nova geração preocupada em viajar do que, digamos assim, conseguir conquistar esse primeiro carro. Eu vejo que a experiência é um deles. Você acha que, por exemplo, o preço do carro ou até mesmo... Tem muita gente que às vezes não quer inclusive nem mesmo ter uma casa própria. Quer morar em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Será que todo esse comportamento também está afetando? Porque antes da gente falar de logística automativa a gente tem tem que falar de como o carro está sendo consumido, não é, Rodrigo? A principal mudança vem do consumidor. Acho que todo mundo sentiu na segunda-feira o que foi essa queda das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. e pouca gente se dá conta e pouca gente se dá conta que o Instagram foi fundado há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a gente tem o Instagram sendo lançado como rede social e hoje parece algo absolutamente indispensável. Então, a relação dos consumidores com o mundo mudou. É uma relação muito mais de experiência. E a locomoção faz parte da experiência. E aí o automóvel não é abandonado. Só que a relação com este objeto muda. Provavelmente ele é mais, será mais de uso do que menos de propriedade. Será mais de eficiência do que menos de status. E a própria relação com a utilização do veículo, ela também muda. Se aquele, se aquele lugar meio que sagrado do apaixonado pelo automóvel, pelo cockpit, lá na frente da direção, era um desejo, hoje provavelmente as montadoras estão atentas a isso, o banco de trás é o lugar que será mais frequentado. Então, as montadoras estão mudando, inclusive, a própria, não é só a matriz energética, como estão transformando o produto para preparar, para ser mais usado. O carro como propriedade individual, ele passa mais tempo numa garagem do que efetivamente sendo utilizado. Já o que a gente vê hoje no compartilhamento dos carros, do transporte por aplicativo, quer dizer, este bem, ele passa a ser utilizado por mais pessoas e gera mais eficiência de transporte. E você tem... E é o responsável por fazer o banco de trás ser mais importante, né? Exatamente. Excelente. Você leva a relação das pessoas mais para o banco de trás, para o banco de carona, do que propriamente para aquele espaço do banco do motorista, que estava muito ligado ao aspiracional, hoje, para a utilidade, você tem mais o banco de trás. Excelente. e já foi comentado a parte ambiental, claro, existe toda essa preocupação com o verde, né? De como estamos... Se o nosso veículo está agredindo o meio ambiente, né? Isso é muito importante. Mas como é que isso vai afetar a logística automotiva? Porque se estamos deixando para trás o combustível fóssil, eu acredito que não só o motor, como diversas partes e peças também vão ser afetadas nessa transição, né? Gostaria dos teus comentários sobre isso, se isso está... Como é que isso está acontecendo? Se está sendo de uma forma planejada, tranquila, ou está causando bastante desafios para vocês? Olha, os desafios são muito grandes. Antes de a gente falar da logística, por isso a gente começou falando do produto. Quando o produto se transforma, você tem uma indústria pressionada para mudar a sua base energética. Está vendo aí, hoje, cada vez mais presente no dia a dia, os veículos híbridos, elétricos, os projetos com veículos movidos a hidrogênio, que é um combustível extremamente limpo, se ele parte a partir de uma fonte de energia limpa. Nós estamos vendo mudar a relação do consumidor com o bem em si. Então, o automóvel já está em transformação. E dentro dessa transformação está na relação do usuário menos o aspiracional e mais o objetivo de uso. entre eles, o próprio impacto ambiental. Então, hoje o desafio da indústria é como se comunicar melhor, falamos do Instagram, do WhatsApp, antes a indústria automotiva era uma indústria muito segmentada. Produção, atacado, o varejo. Hoje, cada vez mais, a indústria vai conversar direto com o seu consumidor que está espalhado no mundo inteiro. Então, ela tem o desafio de produzir um produto mais eficiente, mais em linha com o desejo do consumidor e entregar este produto ao consumidor também com menor impacto ambiental. Isto faz parte do ato de consumo. Ninguém quer comprar um carro elétrico que para chegar até você carbonizou o mundo. Então, a transformação da indústria vai trazer um impacto enorme na cadeia logística. Você levar um veículo produzido na China, no Japão, na Europa ou aqui no Brasil que você levar até outro país ou até a casa do consumidor, nós temos todo um desafio de uma cadeia logística que ainda tem muita emissão de carbono. Então, nós vamos ter que olhar como muda o automóvel, ele cada vez vai chegar mais direto para o consumidor do produtor, ele cada vez mais tem que chegar de forma eficiente e não poluente, e ele tem que ser cada vez mais customizado para a sua utilização. Muda a lógica de produção, muda a lógica de entrega e impacta diretamente a gente. E, Rodrigo, como é que funciona a manutenção de um carro elétrico? Ela é mais frequente? Ela demanda mais peças? Ela é mais sensível na questão da logística? Ou não há tanta diferença quanto a isso? A grande discussão que a gente tem hoje da matriz energética do veículo é que não adianta o veículo consumir energia diretamente elétrica se aquela energia que abasteceu o veículo vem de uma fonte poluente. Esse é um grande desafio que você tem em alguns países que a principal matriz energética não é limpa. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse problema, temos o desafio da matriz hídrica que é limpa das energias renováveis. Então, o carro elétrico em tese ele tem uma aderência ao mercado brasileiro grande se não fosse a falta de infraestrutura. É preciso abastecer esse carro, é preciso dar autonomia a esse veículo, ter uma estrutura de abastecimento e esse é um grande desafio que a gente tem além do custo de produção. Hoje o mundo produz, como a gente mencionou, 90 a 100 milhões de veículos. Apenas uma ínfima parte é o elétrico. Manter o elétrico não tem uma grande diferença em relação a manter um carro a combustão. O grande desafio é que o carro elétrico hoje, por conta da bateria, ele tem uma vida útil, mas curta, porque a vida útil passa a ser da bateria. E o que você faz com todos aqueles outros componentes que estão ali no automóvel pronto? Esse é um desafio que a logística vai ter que responder também. Hoje você pega a frota brasileira, o Brasil tem, o Brasil ano passado consumiu alguma coisa em torno de 2 milhões de veículos e nós temos uma frota velha, uma frota de 26 milhões, a idade média do carro no Brasil é mais antiga do que em muitos outros países. E qual é a idade média, tu sabe me dizer? Em torno de 10 anos em países como Estados Unidos, Europa, no Brasil ele chega aí com as últimas crises de diminuição de venda de carros novos, ele chega a 22, 23 anos atualmente. Você tem aí 2 milhões de carros rendidos, a venda de carro novo foi muito impactada no passado, está sendo impactada esse ano por falta de componentes. Você tem uma ideia, normalmente, como esses números fazem sentido, normalmente um veículo, para cada veículo novo comercializado, você tem 5 veículos semi-novos num mercado razoavelmente maduro como era o brasileiro. Hoje, você tem 7 veículos e meio usados, ou semi-novos, como a indústria gosta de chamar, para cada veículo novo vendido. Isso indica que existe essa demanda, essa frota está sendo renovada mais lentamente, mas não por veículos novos, por veículos mais antigos que são mais poluentes. E o que a gente faz com esses veículos quando acaba a vida útil dele? Esse é um grande desafio, você tem inúmeros de materiais novos aí, no carro elétrico, a bateria hoje tem uma durabilidade menor, a partir de um certo momento você tem que descartar aquele carro, e aí vem um grande desafio para empresas, inclusive como nós, estamos dentro dessa cadeia de suprimento do setor automotivo, que é a logística reversa, é como você dá destinação a todos esses componentes novos que você tem aplicados no veículo, de aço, de materiais compostos pláticos, diversos materiais novos, pobres, enfim, que estão dentro do veículo. Você compara aqui, Rodrigo, e eu lembrei que bateria é carga perigosa, tem todo esse cuidado especial também, né? Sim, a bateria exige um tratamento de descarte, assim como o pneu, tem que mandar o pneu ali, o pneu ele tem uma regulamentação de logística reversa, mas parece que a gente esquece quando bota no carro e esquece que é pneu, quando o carro sai zero de fábrica, ele não está sujeito, por exemplo, a regulamentação de logística reversa, que a indústria de pneus, que o revendedor de pneus está sujeito. Quer dizer, essa é uma discussão que está se tendo no mundo inteiro, está se tendo aqui no Brasil, né? Então, os desafios da indústria, eles vêm, logística, eles vêm de todo lado, desde a transformação do produto, desde chegar com mais eficiência, mais customizado para quem vai utilizar, até você depois fazer a reciclagem deste produto. Não adianta abandonar o combustível fóssil e não cuidar dos demais resíduos, né? Deixa eu aproveitar o momento aqui, tem um comentário do Juarez Távora. A transição das matrizes energéticas está se acelerando para atender a uma agenda e o ser humano não está preparado. A fala está mais intensa do que a própria dinâmica das pessoas com essa realidade. Será que faz sentido, Rodrigo, o interesse no assunto a indústria não está conseguindo dar conta? Tanto que a Europa tem, a Europa e o Reino Unido têm seus objetivos de remover carros de combustível fóssil, se não me engano, acho que é para 2030, acho que é, 2030 está aí, né? Eu posso estar enganado quando, tá, gente? Mas eu sei que para 2030 já tem alguns países desenvolvidos já querendo abandonar o combustível fóssil de vez, né? A gente fala de datas, muito, e o que a gente está vendo inclusive são essas datas sendo encurtadas, porque há na cabeça da sociedade uma necessidade premente de alteração da matriz energética. E isso gera enormes desafios. Você tem hoje montadoras como a Volvo, que já no Brasil hoje todos os carros, a Volvo é um dos nossos clientes, todos os carros são híbridos ou elétricos, já não tem mais carro puro a combustão, que prevê até 2030 que todos os veículos sejam elétricos. A gente ouve isso de outras montadoras, a gente tem players importantes como a Tesla lá fora, que produz carros elétricos, a gente tem discussão se o melhor caminho não seria o carro movido ao hidrogênio verde, né? A gente tem impactos na cadeia, que o mundo vai tomando suas posições e os impactos vão acontecendo e a pressão sobre a indústria é muito grande, como por exemplo, hoje nós temos restrições começando a ser impostas em portos da Europa para a tracação de navios que não tenham redução de combustível, que não tenham trocado o bunker, que é o combustível tradicional no navio, por um bunker mais eficiente, um sistema de tratamento e na lógica de redução de emissão, amanhã usando um gás natural ou usando hidrogênio e tudo isso é um desafio, porque construir um navio novo leva dois anos e consome 200 milhões de dólares. É a redução do enxofre, do combustível, né? Isso. A gente está conversando no final de 2019 sobre isso, né? Exatamente. E não adianta você reduzir a emissão. O exemplo da pressão, você obriga os armadores a trocarem seus navios, leva dois anos, isso exige investimento, isso tem um custo a ser pago, né? E a vontade e a capacidade de pagar este custo é um dilema que a sociedade vai enfrentar o tempo inteiro. É o dilema de quem enfrenta hoje, quem vai comprar um carro elétrico ou um carro a combustão. Eu acho que todo mundo se convenceu do apelo do carro elétrico, mas quanto estão dispostos a pagar 50% a mais por um carro elétrico? Todos estão preocupados com a cadeia logística do automóvel também ser descarbonizado, mas o frete custa mais caro. Como é que a gente vai trocar as dezenas de milhares de carretas que a gente tem no mundo, que são veículos a combustão, que vão transportar carros elétricos? E aí vem algumas soluções, a gente tem trabalhado muito forte nisso, a gente tem trabalhado, o Comexport responde aproximadamente por 20% da importação de veículos no Brasil, um a cada cinco carros prontos que o Brasil importa, passam pela Comexport, ou seja, o nosso commitment com a logística do setor automotivo é muito grande no Brasil, a gente tem discutido temas como, por exemplo, trocar modais de transporte, a gente tem um case muito interessante, já de oito anos atrás com a Toyota, a Toyota tinha a sua importação dos veículos produzidos na Argentina que iam atender o consumidor do nordeste do Brasil e faziam todo este transporte de carreta, a importação foi feita de carreta, então saia lá de Zara, que é a região metropolitana de Buenos Aires, e ia entregar lá em picos no interior do Piauí, rodando 4.500 quilômetros num transporte rodoviário, que não é mais eficiente para essas grandes distâncias, e principalmente quando você tem grandes volumes. A gente trocou isso por um transporte marítimo, sai do próprio porto de Zara na Argentina, o veículo desce em swap e a partir do swap ele atende todos os dias. Com isso, do ponto de vista de impacto ambiental, é como se a gente reduzisse anualmente o desmatamento equivalente a 300 campos de futebol. uma simples medida na troca da lógica da distribuição automotiva e a cura logística isso, é capaz de ter esse impacto ambiental. Hoje, nas operações que a gente tem já de todas as montadoras, inclusive da Mercedes, a gente temos hoje o que é o mais moderno centro de distribuição automotiva do Brasil, já é um centro de distribuição que nós estamos certificando no ano que vem como emissão zero de carbono. Esta é a preocupação de como eu neutralizo, não adianta eu vender um carro elétrico para que ele seja abastecido a partir de uma matriz fóssil de combustível ou se eu parei de entregar este carro e estou danificando o meio ambiente. Mas a pergunta foi muito válida, nós temos um desafio no mundo, como a nossa vontade e o nosso desejo de reduzir o impacto ambiental será custeado. Tudo isso tem um custo. Sim, veio outra pergunta aqui da Ana, qual a expectativa para o futuro do setor conforme novos players como as startups de carros usados, exemplo, da Cavac que entram no mercado brasileiro? Isso, você vê aqui, vai ter uma adoção, como é que isso afeta, por exemplo, a importação de, digamos, peças para manutenção, porque, né, carro usado precisa de manutenção, assim como um carro novo, né? O automóvel vai estar diretamente ligado à eficiência dele como meio de transporte. Um carro, quando ele está regulado para cumprir a eficiência da fábrica, ele está reduzindo, de qualquer forma, o impacto socioambiental. Socioambiental, porque a gente não pode falar só de ambiental, é eficiência em levar as pessoas e não interromper, em ter um menor custo de descarte de peças. A entrada dessas startups no setor, ela é provocadora e muito bem-vinda na busca de alternativas nessa transformação da relação do produto-veículo, necessidade de transporte com desejos que são aspiracionais do consumidor. eles não são mais aspiracionais de status. Eles estão mais ligados a aspiracionais na eficiência de transporte e no bem-estar da pessoa. Muito bem. Achei que tinha vindo, mas foi uma pergunta, desculpa. Vamos lá. Como é que está a parte da tributação na importação para, por exemplo, veículos elétricos? Está havendo um estímulo para a importação desse tipo de veículo? Está no mundo. Aí, voltou. Discuta-se no mundo inteiro hoje, quem vai pagar esta conta da troca da matriz energética? A gente não tem dúvida de que lá na frente a economia em termos de recursos para o planeta é fantástica, vale a pena, mas a conta da transição quem vai pagar? É importante a gente voltar a este tema da questão do custo de oportunidade da transformação para a gente entender essa questão dos impostos. a tributação de veículo é muito alta no Brasil e sempre foi muito alta inclusive pela relevância do setor automotivo no PIB brasileiro. Por ser um país que tributa muito o automóvel representando o setor representando todo 10% do PIB ele sempre foi uma fonte de arrecadação importante. E a gente lembra que o automóvel está associado ao consumo de combustível e a gente está discutindo agora nesse momento preço de combustível e tributação de combustível. Então falar em desoneração para a transformação da matriz energética no momento em que a gente tem um desafio de contas públicas não é algo fácil mas existe já no Brasil alguns estímulos ao veículo elétrico você tem uma tributação diferenciada para carros elétricos essa tributação a gente tem a expectativa ela é válida neste momento a redução do IPI do imposto de importação até o final do ano a gente tem a expectativa e a BI que é uma entidade que representa principalmente os importadores está junto ao governo federal discutindo isso que isto se prorrogue é necessário um incentivo à importação do carro também é necessário um incentivo à infraestrutura a gente precisa de estímulo à instalação dos postos de abastecimento o que eu tenho visto hoje dos primeiros aderentes ao veículo elétrico na verdade é o sujeito que tem um carro a combustão e compra um segundo 100% elétrico porque o elétrico não atende ele nas viagens longas é meio contrassenso você pega um veículo para poluir menos mas você tem que ter um que te dá autonomia quando você viajar a gente vê muito isso que ainda é um objeto muito caro o carro elétrico ainda é um objeto muito de desejo essa fase de transição é difícil lá na frente a gente sabe onde a gente vai chegar a matriz vai se transformar o mundo precisa dessa transformação deseja essa transformação mas no meio do caminho a gente vai enfrentar bastante a questão de quem paga a conta isso tem a ver com a tributação e aí entra um pouco o próprio papel da Comércio Esporte a gente hoje procura criar para nossos clientes e aí não é só no setor automotivo é a melhor eficiência tributária compatibilizada com a melhor eficiência ambiental com a melhor eficiência de custos com o menor tempo o menor lead time em toda a cadeia logística a Comércio Esporte não está só no setor automotivo o setor automotivo ensina muito para a gente mas nós estamos em todos os setores da economia do farmacêutico há insumos para a indústria brasileira o setor solar máquinas e equipamentos a gente meio que aprende com todos esses setores e a gente está trazendo inclusive para o setor automotivo um benchmarking do que a gente aprende com outros setores que pingam com uma maior eficiência no processo de lead time e na inteligência fiscal tributária mas este é um tema que o mundo vai ter que enfrentar os Estados Unidos estão em discussão agora com o subsídio para o carro elétrico na Europa idem o mundo inteiro enfrenta este desafio tem uma conta a ser paga para trocar a matriz energética tem uma coisa muito curiosa do comércio brasileiro na parte de automóveis é que a gente exporta muito o carro antigo por exemplo combis são muito desejadas nos Estados Unidos na Austrália eu lembro que eu tinha um amigo que ele exportava muita combi para a Austrália porque o surfista australiano adora pegar esse veículo para adaptar ele e levar as pranchas para as pranchas que ele quer ir surfar eu não sei como é que o esporte está envolvido também na exportação de carros antigos e qual as suas perspectivas e considerações nisso nesse momento o Congresso Nacional se depara inclusive com um debate de um projeto de lei para liberar a importação de carros usados no Brasil nossa eu não soube eu sobre isso vou falar sobre isso hoje você só pode importar um carro usado no Brasil se for para colecionador depois a placa preta a placa preta exatamente o que restringe bastante os carros para serem importados no Brasil eles precisam ser novos eu acho muito difícil que a gente tenha uma liberação da importação de carro usado porque você tem toda uma importância econômica a gente voltou a falar sobre tributação sobre importância econômica sobre impacto no PIB do setor automotivo no Brasil e cada carro que viesse de fora usado como acontece no Chile por exemplo onde é permitido ele está tirando algo daquela cadeia estabelecida do veículo novo seja importado ou produzido montado no Brasil quanto a exportação o Brasil infelizmente é um país que atua na exportação em início no veículo novo por falta de competitividade e no veículo usado para colecionadores ou aficionados aqueles que ainda tem aquela relação de paixão com o objeto como a gente falou o caso da Cong do Volkswagen do Fusca e outros veículos que foram produzidos no Brasil esse é um mercado de início esse é um mercado que ele não tem representatividade em grande volume mas ele é um mercado de início ele existe muito em função dessa frota mais velha que nós temos no Brasil em relação a outros países 22 anos de idade com um segmento de autopeças de after sales que é muito pujante no Brasil que mantém este mercado ativo e que propicia que esses veículos sejam exportados mas é nisso o Heitor o cara que está aqui nos nossos bastidores e está curtindo muito esse papo ele mandou a pergunta aqui qual você acha que vai ser o impacto da percepção do público para empresas que na logística do comércio exterior não se atentarem à questão ambiental com certeza as empresas do comércio exterior vão ficar exigentes nesse tema também eu acho essa pergunta fascinante e todo dia a gente faz a pergunta não é se essas empresas vão ser descartadas é quando elas serão descartadas quem hoje aceitaria contratar um fornecedor envolvido com mão de obra escrava há 100 anos atrás o análogo à escravidão há 100 anos atrás você tinha diversas corporações que tinham fornecedores envolvidos com isso e era uma coisa mais ou menos que deixava passar hoje seria uma insanidade pensar em ter um fornecedor daqui a um tempo será uma insanidade ter um fornecedor que não tem que não trata a cadeia logística com a responsabilidade de reduzir o impacto ambiental então a Comexport é uma empresa para a nossa área do setor automotivo que está recertificando a ISO este ano partindo para a certificação ambiental a nossa pergunta é quando isto vai acontecer não é se vai acontecer e isso vale para todas as empresas envolvidas com comércio exterior e logística nós vamos acordar um dia descobrindo que a gente também não é que a gente descobriu que não vive sem rede social por um dia muita gente descobriu isso a gente vai descobrir que não vai viver sem players do setor logístico ou envolvidos com a cadeia de suprimento que não façam o seu dever de casa em termos de gestão de impacto ambiental então para mim isso é mandatório a dúvida novamente é a velocidade nós estamos sempre tentando liderar esse processo de transformação e é a discussão disso na Comexport por isso que esse espaço que você abre é tão importante a Comexport ela tem uma característica como o trading como gestor de integrar todos os tripels na cadeia então da mesma maneira que a gente hoje qualifica homologa e qualifica todos os nossos fornecedores para práticas de compliance para qualidade eficiência transparência transformação digital a gente também vai apertar cada vez mais na questão da redução do impacto ambiental ou como a gente fala mais coloquialmente a descarbonização da cadeia de suprimentos acho que isso vai em conjunto com o que o Juarez comentou anteriormente essa nossa pressa para que tenha essa que a gente veja isso nas ruas essa mudança da matriz energética realmente foi um comentário excelente o senhor trouxe o exemplo do caso que vocês tinham uma produção na Argentina que estava indo de Segonha até o Nordeste e vocês conseguiram aplicar uma solução quase uma cabotagem vocês tem outros estudos casos interessantes para estar conversando com o pessoal aqui? Sim a gente hoje tem discutido como é que a gente reduz ao máximo a movimentação de veículos a indústria inteira discutir nós temos um país de dimensão continental nós temos um consumidor que tem pressa hoje de consumir o próprio e-commerce que vai chegar no setor automórico está chegando você tem hoje importadores distribuidores que embora tenha uma rede de concessionária todos os faturamentos são feitos direto da marca para o consumidor e esse veículo tem que ser customizado e o consumidor quer a entrega no momento seguro com rapidez então nós estamos trabalhando hoje no desenvolvimento de cinco grandes centrais de distribuição no Brasil onde os carros ficam pré-posicionados eles vão poder ser customizados a partir da compra efetuada no site da montadora e que a gente possa estar a 22 horas de distância justamente para reduzir o impacto do transporte atender melhor e mais eficiente o consumidor final e ao estar num país desse tamanho com essas cinco estruturas de distribuição que é o que está no nosso plano de cinco anos de desenvolvimento logístico a gente consiga que este veículo seja finalizado mais próximo da ponta do consumidor e entre no país pelo porto mais próximo isso já está em andamento já estamos implementando as duas primeiras estruturas para isso temos desafios como sempre no Brasil fiscais tributários de marco regulatório mas isso é irreversível isso está acontecendo em todos os segmentos e cada vez mais vai acontecendo o automotivo e vai um pouco além então vamos começar a falar pouca gente conhece os bastidores dessa indústria automotiva mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia da lógica quando um veículo ele vai ele é escolhido para ir para o mercado essa é a loja que sempre funcionou é feito um planejamento pela montadora aqui no Brasil ela vai colocar este pedido de produção numa planta lá fora por exemplo vai entrar em produção este veículo vai depois de ser finalizado ele tem que ser transportado ele entra no estoque do Brasil para ele ser aí sim ofertado ao consumidor então você tem um descasamento são seis meses em algumas montadoras tá e agora com a atrasa de componente chega mais né muitas vezes os carros estão esperando o componente para produzir isso não faz o menor sentido isso também é ineficiência socioambiental não adianta um e-commerce com seis meses de espera simplesmente não funciona esta lógica também está desafiando a indústria então muito provavelmente a gente vai ter menos plantas espalhadas pelo mundo que produzem em maior volume e deixam para customizar o veículo estofamento forro acessórios mais próximo do consumidor final de acordo com as opções de customização que ele escolhe no site e isto permite que a gente crie hubs que aumentem esta eficiência reduzam o tempo e diminuam o desperdício que existe a partir desse descasamento entre a produção e a ponta você tem casos de montadores são históricos isso no Brasil que ficaram a gente sabe disso vem uma crise você tem um monstro produzindo o carro lá com o carro encomendado seis meses atrás isso aconteceu agora na pandemia você tem que fechar as lojas por uma pandemia ou vem uma crise ou vem um impacto no aumento do dólar ou do euro então os pátios ficam cheios de carro isto também é um impacto socioambiental isso é um desperdício da boa utilização do carro não adianta eu pensar em fabricar um carro para quatro pessoas cinco pessoas utilizarem compartilhado em vez de um só utilizar e deixar ele estacionado no armazém da montadora porque eu tenho um processo lógico entre produção e atendimento de demanda com um gap tão grande como esse então essa indústria vai se transformar muito e toda vez que a gente fala de produção e de consumo a gente tem esse miolo para preencher que é a cadeia de suprimento que é a especialidade nossa como é que a gente faz isso mais eficiente não só do ponto de vista ambiental mas também do ponto de vista de responsabilidade social eu fiquei que está receito só de imaginar comprar um comprar um carro no e-commerce isso realmente é um mas faz todo sentido porque a Tesla a Tesla já funciona assim a Tesla quebrou um pouco este paradigma em alguns mercados você não tem uma regulamentação da figura do concessionário a figura legal do concessionário no Brasil ela tem uma proteção de marco regulatório e aí eu não estou entrando na discussão se é positiva ou não o concessionário ele é muito importante na relação com o consumidor ainda é e eu acho que continuará sendo afinal de contas o carro quebra você precisa reparar afinal de contas você precisa muitas vezes de suporte então sempre existirá o suporte mas no Brasil hoje você tem reação de até vender direto ao consumidor você tem obrigações com sua rede de concessionários em alguns países isso não ocorre então existem países hoje onde você literalmente compra direto da fábrica como você está perto eles já estão produzindo mais rápido para o consumidor ora imagine hoje você entrar e pedir um bem em qualquer desses marketplaces e lá embaixo eu vi um aviso que vai te entregar com seis meses é duro é duro tem condições se não fosse pandemia era mais fácil viajar e ir lá buscar e eu estava pensando nisso porque todo mundo conhece alguém que trabalha com venda de veículos e sabe sempre tem um veículo que acaba lá mofando no estoque porque não está conseguindo vender porque às vezes não tem uma cor que foi aceita pelo mercado ou às vezes está com opcionais que o mercado não quer então você tendo esse veículo base eu vou chamar assim esse modelo base que ele é adaptável facilita para você atender o mercado com maior eficiência porque imagina sei lá um exemplo muito simples o carro é da cor vermelha aí aparece alguém que quer ah não mas eu queria na cor preta o que você vai fazer você vai dar um desconto vai pintar o carro de preto sabe é um exemplo simples mas que faz toda a diferença se você tem um modelo base o cara fala a cor que quer e já recebe do jeitinho que quer o veículo interessante isso muito legal esse ponto que a gente chegou é um dos pontos mais desafiadores e fascinantes para os próximos anos a Comexport literalmente ela reinventou um pouco a logística do importado no Brasil o grau de eficiência que a gente já faz hoje a importação e a logística interna deste veículo de ponta a ponta não é só o processo de desembaraçar não é só o processo de transportar hoje a gente gerencia da hora que a montadora quer trazer um veículo lá fora mais ainda a gente gerencia da hora que ela põe o pedido para a produção até a hora que chega no consumidor final ou no concessionário e hoje eu dou visibilidade em tempo real para absolutamente tudo o que acontece nesta cadeia de suprimento e aí o desafio da gente é acabar com este gap é um gap de futurologia o sujeito que está lá planejando compra num país como o Brasil ele tem que ter uma bola de cristal e eu vou dizer é difícil de adivinhar se daqui a seis meses vai vender mais carro vermelho ou preto se vai vender mais a motorização elétrica híbrida ou a combustão se vai ser preciso o assento de trás mais confortável que vai ser utilizado por exemplo por um carro de aplicativo ou se você tem que caprichar mais na frente do veículo então a indústria ela sempre foi ela sempre foi uma indústria daí se conhecer tanto vendedor de carro que tenta te vender o carro que não é exatamente aquele primeiro que você queria que é o que ele tem disponível ela sempre trabalhou para enquadrar a demanda mas a demanda vai enquadrar a indústria e este miolo para encurtar este processo é responsabilidade nossa junto com a indústria de brigar por um marco regulatório mais eficiente por estruturas logísticas que permitam isso hoje se a indústria simplesmente decidir olha eu vou semiproduzir o carro e vou finalizar no Brasil hoje basicamente a única estrutura que tem é a nossa e hoje ela está reduzida ainda a dois pontos só no Brasil e a gente pretende expandir isso como eu disse para estar até 24 horas de qualquer consumidor hoje eu ainda não faço toda a customização que nós estamos nos preparando para fazer mas o fato é e tem que ser plantas multimarcas tem que começar de algum lugar não dá para fazer tudo uma vez mas tem que começar de algum lugar é absolutamente desafiador para a indústria nós estamos aqui tentando responder e esses bate-papos são bons e essas startups como foram perguntadas elas são muito boas elas dão um choque de cultura na indústria porque se a indústria não tiver o carro novo disponível você provavelmente vai ter uma startup com o carro usado e ela vai encontrar um jeito de aproximar ao máximo esse carro do desejo do consumidor em preço disponibilidade é um bem de consumo é um bem para estar disponível o contrassenso de seis meses quando alguém deseja importar para o Brasil e disponibiliza é completamente contrassensual da lógica de você ir em uma concessionária e querer comprar hoje se você for na concessionária e quiser comprar um carro premium não tem está faltando aí por uma questão de desarranjo do setor produtivo no mundo inteiro chora pouco o vendedor tem que falar isso mas tem carro popular para comprar os carros mais simples e mais baratos então se alguém há seis meses atrás soubesse que ia vender mais o carro de valor agregado ele provavelmente teria ajustado a produção só que ele tem todo este delay e se ele tem um limite de componentes e ele não teve esta visibilidade ele provavelmente não foi eficiente do ponto de vista de ato de produção e consumo consequentemente de responsabilidade socioambiental tem um bem ali que poderia estar adicionando valor a alguém mas que está parado em uma concessionária porque o cliente gostaria de um carro premium pode pagar por um carro premium quer um carro premium mas só tem um carro mais barato a combustão este desafio é muito grande e vai afetar diretamente o nosso negócio e boa ou má notícia não é só para a indústria automotiva o caso dela é muito mais evidente pelo tamanho pela importância e pelos impactos que ela tem sofrido nessa relação com o ato de consumo do meio de transporte Sim, só a crise dos semicondutores que está acontecendo no mundo inteiro afeta a indústria automobilística linha branca videogames smartphones mas não dá nem tempo de entrar muito na parte de semicondutores vamos deixar para uma próxima que vem uma pergunta muito boa da Ana que está aqui com a gente também e a tendência de carro por assinatura como é que isso afeta a logística automotiva qual que é sua visão sobre isso O fato é o simples fato da Ana mencionar o simples fato da gente ver todas as startups em carro carros por assinatura se impondo significa uma força pressionando a indústria a indústria ela tem de demanda ela ainda que por muito tempo o carro ser o ícone que foi na cultura popular você tinha ali o desejo de muita gente quem é mais antigo vai lembrar aqui nós temos alguns carros que foram ícones que sempre foram os carros desejados quando você fala de carro por assinatura você está falando de mobilidade a indústria vai precisar atender essa força essa pressão de demanda e customizar também para isto e a comodidade né Rodrigo a comodidade também né Rodrigo a pessoa não quer se preocupar com IPVA não quer se preocupar com seguro manutenção eu vejo isso porque obviamente que hoje não vale financeiramente falando não vale a pena você pegar um carro por assinatura sai mais caro mas você ganha comodidade né é isso que você está pagando mais caro eu entendo que é especialmente pela comodidade né é e o carro por assinatura não resolve todas as necessidades de transporte novamente talvez serão uma vez mais assimétricas diversas vai continuar tendo aquele apaixonado por carro que quer ter mais de um carro na garagem que vai usar por semana você vai ter aquele que vai utilizar o carro por aplicativo vai ter o carro de locação tradicional como se tem que se aluga por um período específico vai ter um carro por assinatura você paga uma mensalidade ou paga uma diária o carro está pronto você chega e usa a indústria automotiva ela vai se transformar em função de todas as necessidades do consumidor o importante é o seguinte a indústria tem que resolver o problema da modalidade da mobilidade dos consumidores que usa o produto dela e ela vai ter que se adaptar a todas essas possibilidades de uso quanto mais opção melhor para o mercado Rodrigo já fechamos aqui o nosso tempo nossa dava para ir longe aqui também contigo amigo foi excelente novamente muito obrigado por estar aqui com a gente foi excelente conhecer o seu trabalho e o trabalho da Comexport por trás de toda a logística automotiva na importação e também na exportação isso rende mais conteúdos no futuro nós vamos fazer agora uma breve pausa que eu preciso tomar uma aguinha preciso hidratar essa garganta às 16 horas nós vamos estar conversando com o Fernando Bolso sobre a lei de acesso à informação e a lei geral de proteção de dados e é isso vamos dar um tempinho aqui novamente Rodrigo muito obrigado por sua participação John muito obrigado pela oportunidade pelo espaço obrigado a todos que assistiram obrigado às perguntas esse é um debate sempre muito 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 importante da gente estar frequentemente visitando obrigado pelo espaço parabéns ao comércio 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 Obrigado a gente agradece também a participação na Comércio Sport e você aí que está acompanhando a gente se não der para acompanhar algumas das nossas entrevistas e conversas aqui vai ficar tudo gravado para depois se tu estiver aqui junto com nós melhor para você estar participando com a gente mandando perguntas mas se por acaso não puder algum cliente está muito em cima querendo sua atenção depois tu volta aqui que dá para conferir todo esse conteúdo ok às 16 horas nós estamos de volta até mais comércio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 à toa que ele vai conversar agora comigo aqui sobre o acesso à informação e a lei geral de proteção de dados. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jonas. Agradeço ao Alacomex pelo convite, agradeço a você aí por todo o apoio, parceria e espero poder contribuir aqui com o debate nesse evento tão bacana. Com certeza vai, amigo. Então vamos começar do básico falando do que é a LGPD e o que seriam dados pessoais. Essa tênue linha dos dados pessoais que é preciso ficar bastante claro para a turma. Sim, acho que é importante primeiro dizer que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela já entrou em vigor, ela já estava em pleno vigor, ela foi aprovada em agosto de 2018, entrou parcialmente em vigor em 18 de setembro do ano passado e as sanções da lei entraram em vigor em 1º de agosto desse ano. Então a LGPD é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, dados de pessoas físicas, estamos falando aqui. Então ela tem como objetivo principal devolver a essa pessoa física, o que nós chamamos de titular do dado, então eu sou o titular do meu dado, o controle sobre o seu dado e a gente pode discutir um pouco melhor o que significa controle nesse aspecto de proteção de dados. Ela é uma lei que se aplica no setor público e privado, então não são só as empresas que precisam se adaptar, o próprio governo, prefeituras, ministérios também deveriam estar adequados ou se adaptando. E ela é uma lei que se aplica também no ambiente online e offline, então ela não é uma lei de internet, a gente tem um marco civil da internet, que já é uma lei que trata sobre os dados da internet, ela também se aplica, por exemplo, a dados físicos, no momento que você acessa um condomínio ou alguma coisa do tipo. E principalmente dados corporativos, então ela não é uma lei consumidora apenas, esse é um dos grandes mitos da LGPD, que ela se aplica apenas a empresas B2C, uma empresa B2B, por exemplo, que tem um volume grande de colaboradores, a pessoa precisa ter muito cuidado como trata aí os dados desses colaboradores. Mas se ela é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, precisamos saber o que é um dado pessoal. Então ela traz um conceito muito amplo aqui de dado pessoal, lembrando que eu estou falando de dados de pessoa física. A LGPD indica que dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificada. Pessoa natural identificada são aquelas informações triviais que nós estamos acostumados, nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, mas ela traz um conceito muito amplo. Então qualquer outra informação que permita a identificação de uma pessoa física, hábito de navegação, histórico de consumo, posição geolocacional, características pessoais, tudo isso pode ser um dado pessoal dependendo do contexto em que essa informação é utilizada. E ela traz também o conceito de dados pessoais sensíveis, que são informações mais delicadas ou que têm um potencial discriminatório. Então origem ética ou racial, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde, são dados pessoais sensíveis e a barra para o tratamento desses dados é um pouco mais alta ali, tem uma série de regras que a LGPD estabelece para o tratamento desses dados pessoais. Nossa, e como é que era antes a LGPD? Era uma terra sem lei? Como é que era tudo isso? Tipo, e quantidade de dados que a gente já acabou dando e nem sabia? Exato, hoje a gente vive numa economia movida a dados, cada vez mais nós temos um fluxo informacional mais complexo, a gente fornece as nossas informações a todo momento para diferentes empresas por meio de diversos dispositivos, as empresas sabem os aplicativos que você tem abaixado no seu celular, sua posição geolocacional como eu comentei, os seus contatos, as ligações que você faz, onde você mora, onde você trabalha, suas compras, vídeos, etc. A gente poderia listar aqui uma série de informações que são coletadas pelas empresas. Ah, Fernando, são aqueles dados, por exemplo, quando a gente acessa um site e pergunta assim, ah, esse site quer saber onde você está, aí tu dá o ok, né? Então a LGPD que está fazendo o site perguntar antes de ficar tentando descobrir sem poder. É, exatamente, a gente precisa estabelecer alguns mecanismos para fornecer, devolver esse controle para o titular, para o cliente, colaborador, parceiro ou fornecedor que está tendo o seu dado ali tratado. E aí qual que é o risco do uso desses dados? Tem ali o risco, claro, do uso indevido dos dados, naturalmente também de vazamentos de dados que podem ocorrer, a gente tem visto diversos vazamentos nos últimos meses e anos, tanto fora quanto no Brasil, até mesmo pelo próprio governo, já deixou vazar os nossos dados. E o impacto são vários, reputacional, por exemplo, confiabilidade, estatisticamente comprovado que um cliente não volta a fazer negócio, por exemplo, com uma empresa que não adotou as melhores práticas de segurança da informação. Então, por conta desses escândalos envolvendo uso de dados que a gente comentou aqui e dos vazamentos de dados que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente estava anotando, vinha anotando ali uma falta de confiança dos clientes perante as empresas como elas tratavam os nossos dados. Poxa, o que ela vai fazer com a informação se eu fornecer a minha geolocalização? O que vai acontecer? Por que ela quer esse dado? Por que ela quer o meu CPF? E do lado da empresa também, que não sabia muito bem o que poderia fazer com o dado. Então, onde eu posso ir? Poxa, coletei esse dado, precisei coletar, mas até onde eu posso chegar? Então, percebeu-se ali, finalmente, a importância de ter uma lei geral de proteção de dados. Mas não significa também, como você comentou, que a gente não tinha nada, não era uma terra sem lei, a gente tinha diversas normas que tratavam sobre privacidade e proteção de dados em alguma medida. Então, o próprio Marcos viu da internet, que eu comentei, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, é super importante também, mas muitas vezes essas normas, inclusive setoriais, eram conflitantes entre si. Então, a LGTB veio justamente para criar uma regra central, aplicável a todos os setores da economia, para facilitar a gestão desses dados. Ah, entendi. É realmente para centralizar todas as informações, ó, é assim que o jogo vai funcionar. Tanto que, até voltando no exemplo do site, inclusive aplicativos, né, tem aplicativo que tu vai pegar de rede social aí, que só falta pedir a tipagem sanguínea, né, que eles pedem acesso a diversos dados do teu celular, que, cara, tu precisa disso aqui mesmo, né. Dando até o exemplo que eu falei antes, assim, de saber a localização. Ah, ok, consentir a localização. Pô, mas tu vai ter acesso à localização depois que eu saí do teu site? Eu acho que esses são os tipos de limites que a LGTB impõe, né. Perfeito. As empresas devem, uma das grandes obrigações, é adotar uma metodologia que nós chamamos de Privacy by Design. Ou seja, adotar por padrão, né, na estrutura daquele produto ou daquele serviço, não precisa necessariamente ser um aplicativo, um mecanismo de tecnologia ou algo do tipo, se preocupar desde a concepção daquele produto com a privacidade e a proteção dos dados coletados. Então, é esse pensamento que você comentou que é importante. Poxa, será que eu preciso desse dado? Para qual finalidade eu vou usar aquela informação? Não adianta a gente coletar dado sem saber para qual motivo nós vamos utilizar aquela informação. Precisa ter um objetivo, uma finalidade muito clara, né. Então, agora, ao contrário do que muita gente acredita também, a LGTB, ela não veio para restringir o uso de dados. Ao contrário, ela veio para criar uma regra para o tratamento desses dados e, se nós formos comparar com a regra anterior, ela tornou o tratamento de dados pessoais mais flexível. Então, a gente estava muito acostumado com o consentimento, né, pedir autorização. Puxa, aquele site eu autorizei. Será que você coletou o consentimento daquela pessoa? Ela concordou com aquele tratamento? Aquele checkbox que a gente clica hoje e não lê, né, aquela política de privacidade. Aquelas letras miudinhas, né, que é um monte e um monte de preço. Aquela letra miudinha que só o advogado entende, né. Eu brinco que eu só leio política de privacidade que eu sou pago para ler, porque no final do dia a gente está ali na correria, no dia a dia, no aplicativo, você concorda com o que está disponível ali. Aquilo ali não é necessariamente um consentimento, não é uma autorização. Mas a lei, quando eu disse que o objetivo principal dela era devolver o controle para o titular, controle não significa coletar consentimento, não significa coletar uma autorização. Controle significa dar transparência. Então, as empresas precisam ser muito transparentes sobre a forma como elas tratam dados. Eu, titular, preciso saber o que está sendo feito com o meu dado. Então, se eu vou lá na loja e eles pedem uma informação minha, eu pergunto, poxa, mas por que você precisa desse dado? Eles vão precisar saber me responder, né, e aí eu posso eventualmente exercer os meus direitos que estão previstos ali na lei. Então, a lei traz, além do consentimento, nove outras hipóteses que permitem o tratamento de dados. Exemplo, execução de contrato. Quando você tem um contrato com a pessoa, você pode tratar os dados daquela pessoa sem o consentimento dela. Então, você faz uma compra no e-commerce, né, a loja do e-commerce para entregar o produto na sua casa, ela precisa tratar os seus dados de endereço, né, senão ela nem entrega o produto. Então, ela pode tratar aquele dado. Tem que servir para a transportadora, né? Exatamente, perfeito. Então, ela precisa tratar aquele dado, ela pode tratar aquele dado sem o seu consentimento, com base no contrato que vocês celebraram. É, eventualmente, você precisa emitir nota fiscal. É uma obrigação legal. Eu não vou pedir consentimento da pessoa para emitir a nota fiscal, eu posso conduzir aquela atividade sem problema algum. Isso tudo está previsto ali na lei. Agora, todas essas atividades, qualquer tipo de tratamento de dados, precisa cumprir alguns princípios fundamentais que estão previstos ali na lei, né? Os princípios mais importantes são exatamente esses que a gente discutiu aqui, o princípio da finalidade. Poxa, você está tratando o dado com uma finalidade legítima, específica, em que foi informada para o titular? Outro princípio importante, da necessidade. Você está coletando a menor quantidade de dados possível, apenas aqueles que são necessários ao atingimento daquela finalidade, esse tipo de pensamento, essa discussão, essa dinâmica que precisa ocorrer no dia a dia, ao longo da atividade das companhias, né? Então, por isso que é super importante fazer esse mapeamento, entender como que são tratados os dados hoje dentro da companhia para poder, eventualmente, eliminar ou cortar ou ajustar algum formulário, como você falou, né? Reduzir a menor quantidade de dados possível, até porque quem coleta mais dado tem risco de deixar vazar mais dado também. Então, às vezes, é até melhor você... Melhor nem ter, né? Melhor nem ter. Melhor nem ter, exatamente. E esse é o foco da nossa discussão aqui, todo dia, com os parceiros, clientes, etc. Aí o GP dela não pode ser vista apenas como uma obrigação legal, ela tem que ser vista como uma oportunidade de negócio, né? Olhar para dentro de casa, revisitar o seu modelo de negócio, revisitar os seus processos internos. Será que eu não tenho processos que eu uso dados a mais, que poderiam ser realizados com uma menor quantidade de dados? Aquele processo vai se tornar mais eficiente. Você vai reduzir custo de armazenamento, risco de um vazamento e várias outras situações importantes, além, claro, de aumentar a confiabilidade e a reputação perante o mercado. Senhor Fernando, veio aqui uma pergunta. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, que é um assunto interessante para nós que somos consumidores, aproveitem os comentários para mandar, tá bom? A Juliane perguntou, no caso de sites que pedem aceitação de cookies, são coletas de dados? Eu já reparei, inclusive, que tem as opções do que a gente quer aceitar ceder de dados, né? Tem lá o mínimo e tem ainda umas outras opções lá que se tu quiser ceder mais dados, né? São uma coleta de dados pessoais, sim. Então, esse aviso de cookies que a gente tem visto aí cada vez mais, é uma boa prática, né? Para dar transparência, fazer uma comunicação, dar a devida informação a todos nós, como os nossos dados estão sendo coletados. O que esse cookie visa permitir? Tem diversos tipos de cookies, né? Tem o que nós chamamos de cookies essenciais, por exemplo, que são aqueles que precisam ser coletados, né? Para permitir a própria operação daquele site. E aí você não vai ter muito como... A experiência do usuário também, né, Fernando? Exato. Até para permitir que aquele site funcione como ele deveria e tal, a experiência do usuário, etc. Agora, tem cookies de analytics, cookies de publicidade. Sabe aquela publicidade que aparece no seu celular? Você conversou com o amigo e dois segundos depois apareceu ali, parece que estão ouvindo o que você está conversando? Aquilo ali é feito por conta de um modelo de negócio chamado de mídia programática, né? É encaminhamento de publicidade a diversas plataformas. Isso acontece muito, aconteceu por muito tempo aí, com base nesses cookies que são coletados dos nossos dispositivos. É interessante, né, a gente receber uma mídia programática tão certeira, mas ao mesmo tempo é assustador nessa parte da privacidade, né? É isso que a gente fica preocupado com o tema. Inclusive, eu queria trazer o exemplo que eu tive um tempo atrás, que a gente até conversou nos bastidores, de como isso não está só na internet. Eu lembro que um tempo atrás eu fui numa farmácia de rede grande e aí cheguei lá, fui finalizar minha compra e falaram assim, é, a pessoa extremamente incisiva comigo falou assim, ah, eu preciso da sua digital agora para conceder o desconto. Eu falei, mas por que a minha digital? Eu preciso da tua digital para conceder o desconto. Aí eu falei, não, eu não vou dar a minha digital. Por que que tu precisa da minha digital? Eu não estou acessando nada aqui dentro? É, mas agora que a digital... Ah, então também eu vou em outra farmácia. Aí a hora que eu falei isso, veio o gerente e falou, não, não precisa digital, a gente faz aqui desse outro jeito. Cara, por que é que um lugar desse quer... quer a minha digital, sabe? Tipo, cara, que exagero. Daqui a pouco, como eu falei, vão exigir da gente tipagem sanguínea. Eu não quero ficar dando dados que uma rede de farmácia, por exemplo, não precisa. O que já é assustador por si só, porque eles já sabem, por exemplo, qual que é o meu plano de saúde, sem eu nunca ter falado, né? Exato, eles têm informações, eles coletam informações de vários parceiros, vários fornecedores. Então, esse exemplo da farmácia é super importante. Por que a farmácia coleta o nosso CPF? O CPF, em tese, é um dado trivial. Eu posso encontrar o seu CPF no Google, se eu quiser, eu procuro aqui, eu posso encontrar. Agora, por que eles coletam o nosso CPF? Justamente para formar um perfil de consumo, entender o histórico de compra, tudo o que você adquiriu ao longo do tempo, e gerar um perfil bastante específico de cada um de nós. E aí, com isso, eles conseguem conduzir campanhas publicitárias, ou, eventualmente, algumas avaliações estatísticas e compartilhar isso com parceiros, etc. Então, há um interesse por trás dessa informação, mas essa coleta não é proibida, a priori, só que ela precisa ser feita, de novo, de uma forma clara. Se você chega ali para o atendente e questiona o motivo pelo qual o seu dado está sendo coletado, eles precisam saber responder. Olha, vamos usar o seu dado para essa e essa finalidade, se você tiver qualquer dúvida, está aqui a nossa política, etc. Que não seja uma política de 15 páginas, você não vai entender nada, tem que ser alguma coisa bem simples, criativa, etc. Mas precisa ser dado essa devida informação e transparência, senão, de novo, a gente perde totalmente o controle sobre a nossa informação. Eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, eles foram além do necessário e quase perderam o cliente. E, dependendo da situação, tu pode perder um cliente. Assim, você está exigindo informação demais de um cliente potencial, que, às vezes, não é nem cliente ainda, e o cara se sente intimidado, né? Já vou aproveitar que veio uma outra pergunta. A LGPD necessita de outros códigos civil ou penal para ser mais eficaz? Essa é perfeita para o advogado responder. Não, não precisa. A gente já tem um normativo bastante importante, completo e complexo, inclusive. A LGPD estabelece ali algumas sanções para o caso de um incidente de segurança, um uso indevido de dados. Foi criada uma autoridade nacional de proteção de dados que é responsável por fiscalizar como os dados são tratados pelas companhias. E aí, essa autoridade pode ser questionada tanto por um titular, então você pode fazer uma denúncia perante a autoridade, ou a autoridade, eventualmente, pode, proativamente, de ofício, fiscalizar uma companhia como ela vem tratando essas informações. E, se for o caso, conduzir um processo administrativo, um direito de defesa, etc. E, eventualmente, aplicar alguma sanção que está ali prevista, que pode ir de advertência à aplicação de uma multa. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui que eu tenho que olhar ela, porque vai muito além do que eu estou acostumado. Tem dados que são públicos e os publicamente acessíveis. Por favor, me explica a diferença disso. A gente tem... Nós temos várias informações que estão disponíveis na internet. Dados públicos, que nós chamamos, são dados publicados, disponibilizados, por canais oficiais, por órgãos da administração pública. Então, a Receita Federal, juntas comerciais, o Portal da Transparência, tudo isso são o que nós chamamos de dados públicos. Os dados publicamente acessíveis são aqueles que estão disponíveis na internet, mas que não foram divulgados por canais oficiais. Então, foram publicados, principalmente pelo próprio titular, da informação que você publicou numa rede social, ou que você publicou por meio de algum outro mecanismo, e que está facilmente acessível ali na internet. Agora, uma questão importante, que a gente deve destacar aqui, é que não significa que eles estão publicamente acessíveis, que a gente pode fazer o que quisermos com esses dados. Especificamente falando aqui de dados pessoais, que é o que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, regula, a gente deve sempre respeitar o motivo pelo qual esses dados foram tratados, pelo qual eles foram divulgados, e principalmente o interesse público, se forem dados públicos, publicados por órgãos da administração pública. Então, se você pega um dado da Receita Federal ali, que tem um dado pessoal, ou da junta comercial, precisamos entender por que essa informação foi divulgada, e aí sim compreender se você, entidade privada, eventualmente pode coletar essa informação e usar para outra finalidade. Então, essa é a grande diferença entre dados públicos e dados publicamente acessíveis. Excelente. Realmente é muito legal conhecer essa parte da LGPD, como ele dá transparência no uso dessa informação, né? Tipo, tem aqui dados realmente que estão disponíveis, você pode fazer os devidos usos com isso. Porque, realmente, a parte é boa, né? Eu tinha até falado antes que isso dá medo, mas a gente tem que olhar a parte que isso também faz muito bem na nossa vida, né? Por exemplo, a gente está numa rede social e a gente fala que marca a localização que estamos numa outra cidade. Cara, às vezes a gente já recebe, assim, uma indicação de restaurante, sabe? Ou, às vezes, um lugar legal para conhecer. Isso já facilita, já automatiza muito a nossa vida. E essa parte é muito legal para a gente ter uma experiência de usuário mais eficiente, eu posso dizer assim, né? Tipo, ah, eu contei aqui para o pessoal que eu estou no local tal, então, aí tem, digamos assim, em perfis se aproximando de mim para dizer, ó, tenho aqui um restaurante legal que acho que vai te interessar. Ah, você está viajando para um lugar tal que tem muito peixe e eu sei que você gosta de peixe, então, ó, esse restaurante aqui é uma indicação boa para ti. Cara, essa parte é massa. Isso realmente é excelente de ver o bom uso dos dados, né? Com certeza. A gente não pode demonizar o uso de dados. Longe de ser esse o objetivo da lei, né? Não é isso. Pelo contrário, a lei, ela veio para tornar a regra do jogo mais clara para os titulares, nós, donos dos nossos dados, e para as empresas, dá maior flexibilidade para o tratamento de dados e adequar as regras do Brasil aos parâmetros internacionais, né? A LGPD não é uma invenção brasileira, ela é uma tendência mundial. A gente entrou para uma lista de mais de 130 países que possuem leis gerais de produção de dados. Então, a gente está, na verdade, adotando uma lei que muitos países da América Latina já possuíam, né? Que o Brasil não tinha e a gente passou a ter agora. Vem uma pergunta aqui da Dani. Onde encontramos mais informações de como se adequar? Quais informações devem ser tratadas por setor e etc? Olha, Dani, a gente, no escritório, o Batista Luz, a gente tem, desenvolve muito conteúdo, já publicamos mais de 100 materiais sobre privacidade e proteção de dados, aplicável a cada um dos setores da economia. Sugiro que, inclusive, você acesse lá, claro, além da própria lei, que é importante dar uma olhada, acesse lá o site do escritório, as publicações que nós disponibilizamos por lá, que tem, inclusive, todo um processo, toda a nossa metodologia de adequação foi disponibilizada de forma pública ali para quem quiser conduzir um projeto dentro de casa ou com apoio de algum consultor externo. Agora, tem uma série de obrigações que precisam ser cumpridas, então, em geral, além dos princípios da lei que eu comentei, o princípio da finalidade, restringir o uso de dados, etc., a gente precisa também indicar um encarregado que nós chamamos de Data Protection Officer, o DPO, que é o responsável por avaliar como esses dados são tratados dentro de casa, adotar os melhores padrões de segurança da informação, manter um registro de todas as atividades de tratamento, então, mapear todos os dados, o fluxo de dados que você tem dentro da companhia, onde ele é coletado, onde ele é armazenado, quem tem acesso, etc., e, principalmente, cumprir os direitos dos titulares, né, nós, como titulares dos nossos dados, temos uma série de direitos agora, então, eu posso pedir, por exemplo, o direito de acesso, questionar uma empresa sobre quais informações ela tem sobre mim, retificação, enfim, tem vários direitos ali que podem ser exercidos por cada um de nós com base na lei geral de produção de dados. É, convenhamos que dados é o novo petróleo, né, Fernando, e você tem que cuidar dele com carinho, né, tipo, não há nada de errado em ter dados, é claro, você tem que cuidar bem deles e fazer o bom uso conforme a nossa legislação, né. A Carol Schmidt aqui mandou um, desculpa, fica à vontade, comenta. Não, 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 é perfeito, inclusive, às vezes, eu até digo assim, poxa, será que faz sentido dizer que os dados pessoais são o novo petróleo, porque o petróleo, ele sugere que você pode fazer o que quiser com eles, na verdade, poxa, dados pessoais são pessoas, né, somos nós. Então, a empresa, quando estiver tratando um dado pessoal, ela precisa lembrar que o uso daquele dado pode ter um impacto na nossa vida, né, pode ter um impacto direto nos nossos interesses, nos nossos direitos, então é importante que tenha, assim, esse cuidado, essa mentalidade, essa nova forma de fazer negócio. Excelente, gostei. A Carol Schmidt aqui mandou, como podemos agir em situações que acontecem vazamento de dados? É comum a gente ouvir falar de alguma empresa que foi invadida, inclusive teve... Não, me falhou a memória agora. Eu lembro que tive um caso, por exemplo, eu que adoro jogar videogame, teve um caso na Sony, que conseguiram pegar dados de perfis dos jogadores de videogame. Se digamos isso acontecer, como é que nós, consumidores, devemos agir? Principalmente para se proteger, né? É, perfeito. Assim que um incidente, um vazamento advogado no mercado, a primeira medida que nós devemos tomar é primeiro compreender qual o tamanho desse incidente, qual o tipo de dado que foi vazado, trocar as nossas senhas, então não usar a mesma senha para todo o serviço. Não use a mesma senha para todo o serviço. Não façam isso. Não, por favor, não façam isso. E não utilizem senhas simples, então senhas complexas, uma série de plataformas, aplicativos que ajudam na criação e armazenamento de senhas, porque a partir do momento que você tem o vazamento da sua senha em um serviço, essa pessoa pode acessar em todos os outros. Então, imediatamente trocar a sua senha e dependendo do tipo de vazamento, da situação, se realmente tiver tido um dano, um roubo de identidade ou alguma coisa do tipo, pode ser necessário adotar ali medidas perante a autoridade policial ou até mesmo medidas judiciais perante as empresas. Para começar, troca a senha do lugar que... Troca a senha lá o quanto antes, porque pode estar comprometido ainda. Com certeza. Tanto a Lei de Acesso à Informação e a LGPD tratam de dados, mas são coisas distintas. Eu devia até ter perguntado isso antes, mas acho importante nós deixar claro para quem está nos acompanhando. São coisas distintas, sim. A Lei de Acesso à Informação regula os procedimentos necessários para garantir o direito de acessar a informação, ou seja, de um cidadão receber de órgãos públicos informações, claro, pessoais, ou seja, dados pessoais, mas também informações de interesse coletivo. Então a gente não está falando aqui de dados, do tratamento de dados por entes privados. A Lei de Acesso à Informação se aplica a órgãos públicos e especificamente órgãos que tratados por essa... por esses órgãos específicos, aquela administração pública, e que devem ser publicizados. A Lei de Acesso à Informação estabelece a publicidade como um preceito geral e o sigilo como uma exceção, ou seja, garantir, de novo, transparência, eu vou reforçar aqui, mas agora do lado da administração pública perante todos nós, como as informações ali dentro da companhia estão sendo tratadas e como o órgão da administração pública está conduzindo as suas atividades. Essas informações, muitas delas precisam ser divulgadas sem nenhum tipo de requisição em um local de fácil acesso, inclusive na internet, tem uma obrigação legal de divulgar essas informações na internet e elas vão desde em dados mais simples como a própria estrutura do órgão, enfim, as competências daquele órgão dedicado a um dos cargos, quem foi indicado a esses cargos, horário de atendimento, etc., até informações mais delicadas como a própria utilização de recursos públicos, a administração do patrimônio público, processos de licitação, coisas que realmente têm interesse público e nós temos interesse em acessar justamente para fazer um controle social de como esse órgão está conduzindo as suas atividades. Cara, e qual que é a convergência das duas no ambiente digital? Eu vejo uma necessidade muito grande da gente se atentar a isso para, não estou falando de estar mal intencionado, sabe, mas você pode estar tendo problemas na empresa por não estar levando o assunto a sério, né? É, a gente parece ter uma, um conflito entre essas normas, de um lado o princípio da publicidade da administração pública, né, pela lei de acesso a informação e de outro a proteção da privacidade e proteção dos dados do lado da LGPD, mas não há um conflito. A própria LAI traz uma série de regras relacionadas ao uso de dados pessoais, inclusive a própria definição de dado pessoal que está hoje na LGPD, de uma forma um pouco melhor definida, já existia na lei de acesso a informação, né? E a lei de acesso a informação estabelece que os dados eles devem ser acessados, os dados pessoais devem ser acessados apenas por agentes públicos legalmente autorizados e por aquela pessoa a quem o dado se refere. Isso pode ser divulgado como as demais informações ali tratadas por aquele órgão em situações específicas que se assemelham muito com aquelas que a LGPD traz, né? Por exemplo, quando for uma obrigação legal, se houver uma obrigação legal, o órgão deve divulgar esses dados pessoais para o mercado ou eventualmente até com o nosso consentimento, etc. Agora, tem uma condição ali que pode gerar algum tipo de discussão, A lei de acesso a informação permite a divulgação de dados pessoais quando houver um interesse público. A regra, portanto, é que não devem ser divulgados dados pessoais pelos órgãos da administração pública, mas se houver um interesse público, essas informações devem ser sim divulgadas. E aí, o problema é que a gente vai precisar avaliar caso a caso. Então, vamos pegar aqui o exemplo de quem detém uma concessão de serviços de rádio difusão. Poxa, eu tenho interesse em saber quem detém essa concessão. Agora, será que faz sentido divulgar o nome de todo mundo que tomou a vacina da COVID? Será que, poxa, não vai impactar significativamente a vida de cada um de nós, etc? Esse tipo de balanceamento precisa ser conduzido por cada um dos órgãos, porque são eles que determinam qual informação deve ser divulgada ou não, se ela tem um caráter sigiloso, etc. E, eventualmente, esses casos podem acabar no judiciário. Eu até, tu estava comentando, eu lembrei que, bons anos atrás, acontecia muito o embate nos Estados Unidos, tipo assim, parece até coisa de filme, FBI, CIA, querendo dados de certas pessoas e tentando coletar isso do Google, da Facebook e os caras, não, não, não cediam de forma alguma e tinha que ir pelos meios judiciais para conseguir, né? Isso deu muito problema lá fora, né? Muito, inclusive, a transferência internacional de dados ali do GDPR, o Regulamento Geral de Produção de Dados Europeu, ou seja, dados da União Europeia para os Estados Unidos, tem gerado muita discussão, diversos casos emblemáticos aí, justamente por conta do acesso por órgãos da administração pública a dados pessoais mantidos por entes privados. E aí, enfim, é um caso bastante delicado que precisa ser analisado com cuidado e a própria Lei Geral de Produção de Dados, né? Foi aprovada em 2018 justamente por conta da entrada em vigor do GDPR na União Europeia. Massa. A Pamela perguntou aqui, você comentou que a Lei de Acesso à Informação não tem o objetivo de restringir o uso de dados. No caso de empresas que trabalham com dados de mercado, como funciona a aplicação da LAI? Vou falar da LAI que é mais fácil. Como utilizá-la para a estratégia? E se tem também exemplos de empresas que você acha legal para mencionar? É, na verdade, a LAI, ela determina que órgãos da administração pública devem divulgar dados, inclusive na internet, e que esses dados devem ser divulgados por meio estruturado e de fácil acesso, e esses acessos podem ser, inclusive, automatizados. Então, empresas que queiram conduzir os seus modelos de negócio se valendo de dados pessoais, tendo, claro, consideração para a finalidade para a qual aquele dado foi tratado e o objetivo final, se eles tiverem em relação, você pode utilizar aquela informação, inclusive, a LAI indica que podem ser utilizados métodos automatizados, por exemplo, API, para coletar esses dados ou algum outro mecanismo. Então, as empresas podem sim usar dados divulgados por órgãos da administração pública, isso não é proibido, mas é importante fazer uma consideração de qual informação está sendo coletada, para qual finalidade. Então, entender, por exemplo, se você está usando um portal da transparência para uma finalidade que não tenha ligação direta com o motivo pelo qual aquela informação foi divulgada. É importante entender caso a caso, mas isso pode ser feito aí, não tem nenhuma proibição expressa, nem na LAI e nem na Lei Geral de Produção de Dados quando se referir, claro, a dados pessoais. Excelente. É interessante como até teve o caso em uma empresa que eu trabalhei que as pessoas dentro da empresa não tinham acesso a muita dessas informações, tanto que dando o exemplo de WhatsApp, alguém que trabalha no WhatsApp não vai conseguir ver a minha conversa, vou pesquisar o que o Jonas exatamente está dizendo. Isso não acontece, né? Sim, sim. Inclusive, a Lei Geral de Produção de Dados, assim como a gente comentou da LAI na pergunta agora, ela não determina apenas como dados pessoais devem ser divulgados, né? O objetivo dela não é isso, o objetivo dela é regular como esse dado vai ser tratado durante todo o ciclo de vida do dado. Então, o momento que você coleta, como você está guardando, se você está adotando medidas seguras, se você está sendo transparente contigo sobre como essa sua informação vai ser tratada, se a finalidade faz sentido naquele contexto, tudo isso precisa ser considerado, inclusive pelo próprio órgão da administração pública, né? Se a gente for considerar as duas leis, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Produção de Dados, nós podemos fazer uma solicitação para um órgão da administração pública sobre como alguma informação está sendo tratada ali, alguma atividade está sendo conduzida. Hoje, muitos pedidos são recusados porque os órgãos da administração pública não têm as suas informações organizadas e a LGTB sugere que eles façam aquele registro das atividades, identifiquem todos os fluxos. Então, vai até permitir que a administração pública consiga exercer melhor, cumprir melhor o que a Lei determina. Isso é até uma questão de redução de custo, né? Porque às vezes você pode estar tendo redundância nos dados, né? E para você armazenar todas essas informações, aí tu paga, né? Servidor custa. Então, você tem que armazenar de uma forma eficiente, né? Exatamente, exatamente. O Heitor aqui mandou uma pergunta, você acha que a Lei está sendo bem aproveitada pelas empresas? O que você tem visto aí no seu trabalho? Sim, com certeza. O mercado amadureceu bastante, a Lei não é uma lei nova, né? A Lei é de 2012, a gente passou por um processo de amadurecimento importante, né? nesses últimos 10 anos aí, com os órgãos da administração pública disponibilizando informações que faziam sentido, entendendo o que que poderia ser disponibilizado ou não, até porque, como eu comentei, alguns dados podem ser classificados como restritos ou sigilosos, Secretos, que eles chamam, e os demais devem ser divulgados. E a partir daí, as empresas têm, sim, se aproveitado dessa facilidade para coletar dados disponíveis, né? nesses órgãos da administração pública, seja mediante solicitação ou mediante ferramentas automatizadas para alimentar suas bases de dados e oferecer os seus serviços. Isso tem sido cada vez mais comum, né? É muito comum que aconteça esse tipo de prática justamente para facilitar a agregação de dados e oferecimento de serviços, principalmente modelos de negócio baseados em big data, etc. Excelente. E assim, em comparação a outros países, como é que você acha que nós cuidamos dos dados? Acho que nós somos um bom exemplo? Isso realmente eu não faço ideia, tenho curiosidade de saber. A gente, bom, vai passar a ser agora, né? Então, como eu comentei, a LGPD, um dos objetivos da Lei Geral de Produção de Dados, é colocar o Brasil no mapa de países que possuem uma Lei Geral de Produção de Dados. A gente entrou aí para uma lista grande e muitos desses países, como o GDPR, estabelecem que a principal condição para que dados sejam transferidos internacionalmente, o país receptor possua uma legislação adequada, importante, bacana, e que seja aprovada pela Comissão Europeia. E a gente deve passar a ser um país aprovado em breve. Para você ter ideia, a Argentina é um país aprovado pela Comissão Europeia e a gente vinha perdendo oportunidades de negócio para empresas localizadas na Argentina justamente porque a gente não conseguia transitar dados pessoais. A gente deve passar a ser agora. Então, a gente entrou para uma lista importante, a gente não fazia parte dessa lista e a tendência é que os negócios, principalmente aqueles baseados em dados, consigam operar de uma forma ainda mais facilitada agora. Muito bom. Eu estava pensando aqui que muitos importadores, eles têm seus e-commerces, e aí eu acho que a LGPD e a LAI, vou nas siglas porque realmente é muito grande isso para falar, isso é muito mais importante para eles porque eles estão conversando diretamente com o consumidor, não é o B2B que a gente fala. E aí me vem o questionamento, como é que funciona para você se adequar ao LGPD em questão de investimento? É um negócio caro? É proporcional ao tamanho da empresa? Depende dos serviços, produtos ofertados? Quais são, digamos, os pontos mais sensíveis? Ótima pergunta. Vai variar, claro, do porte da empresa, vai variar do volume de dados que são tratados, porque às vezes é uma empresa pequena, startup, com 10, 15, 20 colaboradores, mas que tratam o volume de dados muito grande, isso é muito comum e vai se tornar cada vez mais comum. Então depende do porte da empresa, depende do modelo de negócio, do tipo de dado, e aí estrutura-se um plano de ação para adequação. esse plano de ação cobre desde palestras de conscientização para os colaboradores, porque a gente sabe no final do dia que incidentes acabam acontecendo na grande maioria dos casos por culpa de algum colaborador que usou indevidamente um dado, clicou num link suspeito, etc. Passa por um processo de mapeamento dos dados. Usou o computador porque não devia, né? É, a gente tem visto cada vez mais esses casos de ransomware, né, que bloqueiam, criptografam a base, roubam a base de dados ali, bloqueiam acesso às empresas, isso muitas vezes acontece por clicar num link suspeito, a prática de phishing que nós chamamos, você recebe ali um e-mail falso, acha que é um e-mail de alguma companhia ali utilizada no dia a dia, clica e a base é bloqueada, né, criptografada, e aí a companhia tem que pagar um sequestro, etc., é uma situação bastante delicada. Armadores e companhias aéreas são muito visadas no comércio exterior nisso, tanto que aconteceu recentemente com armadores. eles passaram por um processo aí, uma situação até super delicada agora no final de semana, então é um setor aí que pode ser bastante impactado, porque tem muito dado, tem muita informação e o impacto, imagina, de uma companhia aérea que tem sua base de dados restrita, ela para de operar, simplesmente, né, por todo o período em que essa base de dados estiver bloqueada, então o cuidado é importante, essa conscientização é importante, precisa mapear esses dados, revisar contratos com parceiros, elaborar as políticas inteiras, políticas de segurança da informação, de resposta a incidência, se tiver um incidente, precisa ter um plano já estruturado, não adianta ocorrer esse incidente e você ficar olhando para a cara do outro e falar, poxa, e agora o que a gente faz? Não, precisa ter estruturado isso de antemão, a gente precisa antecipar os problemas relacionados à privacidade e proteção de dados e esse projeto, um projeto de adequação pode durar aí até 12 meses, dependendo do porte da empresa, então eu sempre digo que só está atrasado quem ainda não começou, então se você não começou o seu projeto de adequação à lei, comece o quanto antes, tente mapear os itens de maior risco, né, para focar ali em quick wins para você conseguir tentar tratar esses dados de uma forma adequada ou aderente ao que a lei geral de proteção de dados prevê, ou se você tiver tendo acesso a informações de fontes públicas, analisar e entender se você precisa fazer algum tipo de requer, alguma requisição ali nos termos da lei de acesso à informação. Uma boa maneira da gente convencer o povo é falar quanto custa não se adequar à LGPD, né, tem sanções, além dos, das consequências comerciais que isso pode acontecer, há também sanções, a lei também tem suas penalidades, certo? Tem penalidades, mas mais importante que as penalidades é o retorno sobre o investimento de maneira geral, né, é estatisticamente comprovado, como eu falei, que um mapeamento de processo, uma análise do seu processo, uma redução no volume de dados torna aquele processo mais eficiente. Você tratar dados e ser mais transparente aumenta a reputação e a confiabilidade do seu parceiro, do seu cliente ou do seu fornecedor, né, e claro, você reduz os riscos de um vazamento. Então, investir em privacidade tem um retorno, é um diferencial competitivo, não por outro motivo, várias companhias vêm conduzindo campanhas de marketing, até mesmo em horário nobre, detalhando, destacando os seus cuidados com privacidade de proteção de dados, porque tem sim um retorno importante, não pode ser visto, como eu falei, apenas como uma obrigação legal, apenas como um custo para a companhia. E como é que você avalia a questão da tecnologia e a legislação? Foi algo até que eu estava conversando com o Almir no nosso primeiro bate-papo, porque a tecnologia sempre é mais rápida do que a legislação, né, e como é que você avalia a isso? A legislação está acompanhando com qualidade a tecnologia atual? A lei geral de proteção de dados, ela é uma lei que não estabelece nenhuma tecnologia específica, justamente para não acompanhar aí a evolução tecnológica, tá? Então, ela estabelece medidas para a estruturação de um programa de governança em privacidade, medidas gerais gerais de segurança da informação. Ela não vai ficar passada daqui cinco, dez anos quando a gente tiver uma estrutura de tecnologia ou novos modelos de negócio. A lei de... A diretiva europeia, por exemplo, é de 1995 e ela foi alterada pelo GDPR só agora em 2016. Eles tinham normas de produção de dados há bastante tempo e ela foi ajustada, é claro, mas muito tempo depois. Então, a tendência é que a gente consiga acompanhar a parte tecnológica com a questão da legislação. E a área de tecnologia deve estar super envolvida no processo de adequação. Esse não é um tema jurídico, não é um tema de compliance, é um tema ultra-organizacional, aplicável a todas as áreas da organização, principalmente a área de tecnologia que vai precisar adotar as melhores práticas de segurança da informação ali, medidas de criptografia, etc., controles de acesso, registro de acesso. Então, é importante que eles estejam também muito próximos nesse processo. Excelente. A Fernanda Chaves gostou muito da tua frase, só está atrasado quem ainda não começou. Muito, muito bom. E... Excelente, Fernanda. Acho que já podemos encerrar aqui. O bate-papo foi muito interessante, ficou bastante claro como é importante nós tratarmos com carinho os dados que cedemos e temos também em nossas empresas. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui, foi muito construtivo esse papo que nós tivemos. Legal, agradeço aí a você, Jonas, a LogCommerce, mais uma vez pelo convite, a todos que estão nos assistindo, e espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito bacana, super importante, a lei entrou em vigor aí, como eu falei, há pouco mais de dois meses, então, cada vez mais nós vamos ouvir falar sobre privacidade e proteção de dados. Então, só reforçando aqui a frase, só está atrasado quem ainda começou, busque o apoio de um time interno, um consultor externo, para você conduzir essa sua jornada de adequação à lei geral de proteção de dados. Massa. E você que está nos acompanhando, não nos deixe ainda que temos ainda mais três bate-papos hoje. O próximo vai ser sobre a importância da inovação no transporte marítimo com o Leandro Barreto da SolveChip. Nós vamos dar um tempinho agora, vou lá tomar mais uma aguinha, cuidar dessa garganta que ainda vai longe. Conto com você daqui a uns dez minutinhos. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Opa, apareceu, Leandro? Sim, estou aqui, está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo certo? Tudo certo. Essas perguntas de sempre antes de reunião, né? É o novo normal, esse home office, né? Ah, é o novo normal, né? Mas vambora, né? Que demorado esse nome normal aí. Eu queria que ele fosse embora já. Ai, ai, mas vambora. Ou seja, novamente, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um bate-papo aqui do LogComac Summit. Agora eu estou no momento com o Leandro Barreto, que é o diretor da SovShipping. E nós vamos conversar sobre o transporte marítimo, a importância da inovação. O que a gente já viu de inovação, de mudanças, o que tem aí de novidades, o futuro. Vem com a gente. Lembra de participar do papo nos comentários com suas perspectivas, suas perguntas. A turma aqui está filtrando o que está vindo de conteúdo, nós vamos estar comentando sobre isso, tá? A gente conta com a sua participação. E aí, Leandro? É fato que a cadeia vem passando por grandes transformações nos últimos anos. O que você vê de mais interessante, assim, de mudança nesses últimos 10 anos? Olha, Jonas, às vezes a gente vê o navio lá entrando no porto, saindo no porto, aquela coisa ali, 10 nós, 15 nós. A gente fala, nossa, que indústria lenta, né? Ele atravessa um oceano, vai até a Ásia, a velocidade máxima dele é 35 km por hora, mais ou menos. Alguma coisa entre 30 e 35, a gente fala, nossa, dá sono. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos, muita coisa aconteceu nesse setor e vem acontecendo. E eu tenho a impressão de que, inclusive, a pandemia catalisou muito desses movimentos. Então, é aquela máxima, né? Sempre que se tem uma crise, sempre que... Também surgem oportunidades, também a gente vê muitas quebras de paradigma, né? E isso, no final do dia, acaba contribuindo para o setor. Então, objetivamente, falando aí para você, a gente já vinha vendo, buscando migrar para uma digitalização, partindo para soluções mais inteligentes, o uso de blockchain. Esse já era um movimento que a gente vinha anotando aí nos últimos anos, né? Sim. A pandemia só catalisou tudo isso, né? Então, se a gente pegar as estatísticas aí de crescimento dos e-bookings, dos e-coaches, dos e-trackings e todos os e-s da vida, o crescimento foi bastante exponencial. Mas eu não diria que está restrito, né? A mudança no setor nesses últimos 10 anos está restrito exclusivamente à questão tecnológica. A gente também tem algumas questões estruturais aí, né? Os navios cresceram muito de tamanho. Foi nessas 10 anos que a gente viu os AAA surgirem, né? Exato. Foi lá no 2012, 2013, se eu não me engano. É, foi. A gente está ficando velho. A gente já faz menos tempo, né? Mas é válido ainda. É, exato. A popularização, pelo menos, a gente viu nesses 10 anos, né? Exato. Os AAAs lá com seus 14, 15 mil, hoje a gente já está falando de navio de 24. Então, os navios cresceram muito nesses últimos anos. Para que os navios pudessem crescer, os terminais também tiveram que crescer. E tudo isso gera investimento, gera tecnologia, gera quebra de paradigmas. E também tem alguns efeitos colaterais, né? Que a gente vai sentindo aí no meio tempo. Também teve mudança de combustível, né? Hoje, a indústria também vem se preocupando cada vez mais com as questões ambientais, as pegadas de carbono. Ou foram, eu diria que foram muitas as transformações aí, apesar de parecer uma indústria lenta e solã lenta. Sim. E, como vemos, né? A parte estrutural das embarcações, dando o exemplo, né? Talvez essa demanda não tivesse surgido se nós não tivéssemos o avanço tecnológico na parte burocrática, né? Da logística internacional e do comércio exterior, né? Estou jogando uma ideia aqui. Me diga o que tu acha. Não, sem dúvida. Está tudo relacionado, né? Uma coisa vem puxando a outra, né? Você não sabe o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a coisa vai se retroalimentando, né? E, com isso, eu gostei muito da frase do Fernando aqui, né? No painel anterior, né? Que só está atrasado ainda quem não começou. Eu diria que quem está achando que a navegação ainda é uma indústria lenta e sonolenta, tem ainda aquela memória afetiva da navegação no início dos anos 2000, ou até um pouco depois da crise de 2008, não entendeu ainda para onde esse setor está indo. E mais do que isso, né? Desde 2008, né? Desde a crise internacional financeira de 2008, essas empresas perderam muito dinheiro, né? Perderam dinheiro por uma década. E, com isso, a gente viu muitas delas ficaram pelo caminho, né? Ou seja por falência ou por fusão, aquisição. O mercado consolidou muito, né? E essa consolidação do mercado, associado com todas essas transformações que a gente falou aí agora, não só de ordem estrutural, tecnológica, mas também dos fundamentos aí do setor, né? Isso faz com que, parafraseando o Fernando, quem não percebeu isso, né? Que está atrasado. Quem não percebeu a mudança, quem está querendo achar que a navegação pós-pandemia vai voltar para como ela era há 10 anos atrás, você vai negociar contrato da mesma forma, você vai fazer os seus processos de embarque da mesma forma, pode ter um problema sério. É, tentar insistir no modelo passado, né? Tipo, enquanto já entrou novo, você continuar insistindo nisso não faz o menor sentido, né? Tanto que alguns amigos meus da agência Médica de Cargo falaram que agora não é o momento de fazer contratos de longo prazo para frete. Está oscilando muito, está muita loucura. Se você não tem um volume legal, cara, os armadores, eles estão dando ênfase nos gigantes que aí eles negociam diretamente, né? Agora aqui, independente ainda do agenciamento de carga, não é lá uma das melhores ideias você estar fazendo esses contratos a longo prazo, né? Então, acho que não é o momento propício, né? Eu acho que, realmente, o momento agora é totalmente fora da casinha, né? Está tudo desarranjado, né? Está tudo desvirtuado. Mas eu sou um grande defensor dos contratos de longo prazo. Eu também sou, tá? Isso traz previsibilidade, eu acho show de bola, tá? Mas é que eu estou falando realmente na questão do mercado dos fretes, né? Porque, veja, se você tem um navio, leva aí dois, três anos para ser construído, né? Desde que ele é encomendado até ele ficar pronto. Como é que o cara vai encomendar se ele não tem previsão de demanda, né? Toda a indústria faz isso. A indústria produz, a indústria investe, a indústria faz crescimento de produção baseado em previsão. Então, se o armador não tem esses contratos para prever a demanda nesse tempo, como é que ele vai? Então, eu sou, realmente, um grande defensor dos contratos de longo prazo. Eu acho que essa briga de gato e rato que a gente vê nesse setor há muito tempo, né? Ora o mercado está comprador, ora o mercado está vendedor. Na verdade, na última década, o mercado foi comprador, né? Então, os fretes caíram alucinadamente nos últimos 10 anos. Os armadores têm estatísticas aí, se eu não me engano. Eu não sei se é da Ben Company ou da McKinsey, que os armadores perderam nos últimos 10 anos 100 bi de dólares. Os armadores que publicam balanço, né? Eu lembro de ter comprado, contando em 20 pés, Europa, Brasil, 60 euros. Cara, 60 euros um contorno de 20 pés, cara. Exatamente. Você não paga o... Você não paga um Uber. Não paga a limpeza do container? É, não paga um Uber de Santos para São Paulo com o que você pagava um container para a Ásia, por exemplo. E foi nessa época que a gente estava vendo novos triple-way indo para o mar para começar a trabalhar, né? E a gente olhava e falava, como vocês estão colocando mais embarcação no mar com o frete tão baixo, né? Porque é muito complicado ou você ia ter previsibilidade nesse mercado, né? É. Não, com certeza. A coisa agora, o mercado está realmente estranho. Pensar em contrato agora precisa ser um pensamento muito criativo, muito parceiro, com muitos gatilhos, né? Para que a coisa vá para cima e vá para baixo de forma justa. mas realmente agora quem não tem contrato está na hora de ficar aí observando o que vai acontecer e procurando novos novos formatos. Mas isso é uma coisa que também a gente já vê aí como uma nova tendência aí no setor, né? Cada vez mais empresas que falavam Ah, não, eu vou ficar no spot já estão realmente repensando a estratégia e passando aí para o O que tem que acabar, Jonas, na minha opinião, é esse jogo de gato e rato. Ora é mercado comprador, ora é vendedor e tal. E para isso acabar, a melhor forma disso acabar são os contratos de longo prazo. Conforme um importador e exportador começam a ter um certo volume mensal, né? De embarques é preciso criar essa previsibilidade e contratos num momento mais propício realmente ajudam nisso, né? Mas voltando aqui para para a nossa pautinha como é que você está avaliando o cenário atual perante esses desafios que vieram com a pandemia? Desafio é uma palavra gentil, né? Por exemplo, a gente está vendo aí umas fotos assustadoras da fila de embarcações por exemplo nos portos dos Estados Unidos nos portos da China E aí, para onde é que a gente vai nisso, Leandro? Jonas, a gente tem um costuma tem um jargão aí no setor que fala que navio não é de borracha, né? Então não dá, né? Para você dar uma esticadinha nele e empurrar um container mais na propa na poa na poa na proa não tem jeito Então Não é mala, né? Para dar uma espremida, né? Não dá não dá é muito aço ali é complicado então o que acontece é o seguinte no segundo trimestre do ano passado quando veio a pandemia parou lockdown na China e logo na sequência medidas de isolamento na Europa e tal todo mundo ficou com medo o mundo ficou com medo o mundo ficou assustado e quando você para quando você está assustado está com medo você para de gastar dinheiro você poupa dinheiro para poder você não sabe quanto tempo aquilo vai durar você precisa garantir as suas necessidades básicas na pirâmide de Maslow então muita gente o mercado parou também o transporte marítimo parou a gente teve um monte de blank sailing 400 blank sailings alguma coisa assim no mundo todo no Brasil acho que chegamos a quase 20 ou em torno disso naquele naquele primeiro momento o que acontece é que esses navios que ficaram ancorados ficaram parados aquelas viagens foram perdidas não voltam mais só que daí veio o terceiro trimestre né e daí as pessoas já começaram a entender que existia vida no home office no homeschooling que era possível fazer comércio exterior em casa que era possível fazer comércio exterior em casa os governos começaram então a injetar dinheiro nas economias sobretudo na Europa nos Estados Unidos sobretudo nos Estados Unidos injetaram muito dinheiro na Ásia aqui no Brasil também e daí as pessoas foram perdendo aquele medo e falaram pô vou consumir tô dentro de casa eu não posso ir no restaurante eu não posso ir no cinema eu não posso viajar eu vou no Amazon no Alibaba né e vou comprar e isso aí tem que cuidar dessa minha ansiedade aqui comprando coisinhas pra mim é isso aí isso exatamente isso é injeção na veia da navegação né porque boa parte desses produtos é fabricado na China então pra que esse produto saia a hora que você dá um play lá no Amazon roda uma ordem de serviço lá na China e daí até ela chegar nos Estados Unidos né você precisa de navios você precisa de porto você precisa de caminhoneiro só que chegava né esses navios chegavam lá nos Estados Unidos e um monte de como é que se diz estivadores afastados por conta de contaminação da Covid você tenha não só estivadores mas caminhoneiros e tal faltou caminhão faltou é é é trem faltou tudo faltou estivador faltou tudo e aquele monte de carga chegando então aquela capacidade que foi perdida no segundo trimestre ela na verdade ela não foi perdida ela foi reprimida e ela veio toda no terceiro trimestre e daí não dava é pra deu um desencontro de ofertas e é a demanda a demanda tava muito veio muito acima da oferta então desde o segundo trimestre do ano passado a gente vem rolando um backlog né no mundo dessa literalmente rolando né é esse backlog bom no low season esse ano né ali de dezembro a março a gente tava vendo o frete dar uma arrefecida as coisas voltando ao normal aí vem o ever given porrada daí fecha aí fecha o Ningbo né o terceiro e o quarto porto do mundo é um negócio é que foi vindo uma 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 série de pancada em cima de pancada e com o mercado pressionado o pessoal chama de tempestade perfeita isso né exato e nessa tempestade perfeita a gente tem uma questão que a logística internacional por conta da demanda muito acima da oferta ela tá com tolerância zero a a a a esse tipo de caca né e e vieram muitas cacas né ao mesmo tempo e e por isso a gente tá nessa situação que que a gente vê até hoje é voltando pro tema do nosso é encontro aqui o que que a pandemia é então é é fez com o marítimo e como a tecnologia a informação a inteligência artificial vem ajudando a primeira coisa que os caras fizeram é foi foi reduzir é é os free times né sim é seríssimo aqui pra gente isso que né exato eu até acho que tinha certos free times que realmente eram desnecessariamente longos né mas cara dependendo com o órgão anuente que tu tá envolvido na importação complica então mas daí o órgão anuente na 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 importação por que que o Brasil ainda leva é tem um dual time de 10 12 dias aí varia né de porto pra porto do regime de de liberação aduaneira que cada cliente tem é também mas por que que na Europa nos Estados Unidos nos principais portos do mundo isso leva um ou dois dias né então a gente começa a a a ter que repensar inclusive o governo brasileiro tem repensando muito né e em breve a gente deve ter grandes novidades aí pra pra melhorar essa esse dual time essa liberação e e reduzir esses free times porque o container parado né é é oferta a menos de container no mercado container na carga mas é uma carga parada e é prejuízo né exato e e hoje o nosso grande problema eu tava checando essa estatística pouco antes da gente entrar por exemplo é lá em a gente começou o ano que eu falei que tava um caos com 40 navios parados em em Los Angeles e Long Beach só um termômetro né aí essa é esse esse free time quer dizer esse esse congestionamento baixou ali pra pouco menos de 20 ali em março antes do Ever Given né ele tava melhorando o congestionamento lá no nos Estados Unidos né e no mundo inteiro é aí hoje 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 não na semana passada eram 70 navios então se a gente achava que no começo do ano tava ruim agora tá muito pior tem 70 navios parados lá porque a gente tá no high season e o governo americano segue injetando 120 bi por mês lá na economia né porque nós estamos na época que as compras de Natal tão chegando né nos portos né essa é a época de quem conseguiu se antecipar tá chegando agora né mais tardar mais tardar ainda é final de outubro né então é é complicado porque a gente fala de um assunto assim que vai resolver como é vai construir mais porto até parece que construir porto tu vai levantar da noite pro dia 1 né então a nossa melhor saída Jonas é a seguinte é agora no 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 próximo low season né ali de de dezembro até março mais ou menos é a gente se a gente não tiver nenhum ever given nenhum fechamento de antiã de ningbo e um monte de cis aí tô batendo madeira aqui é eu vou fazer mal não faz mal não faz é se a gente não tiver nenhuma no próximo low season a gente não vai ter o low season né mas esse backlog que a gente tá rolando a gente consegue limpar ele no primeiro trimestre começo do segundo trimestre do ano que vem e daí as coisas voltam pro brumo né não tá faltando navio no mundo não tá faltando container no mundo a capacidade é maior o que acontece é que tem muitos navios e muitos containers parados em congestionamentos nos Estados Unidos na Europa na China e esses congestionamentos esses navios parados esses containers parados são capacidade que são retirada do mercado né é oferta retirada do mercado a conta é simples deixa eu me alongar um pouco aqui mas é um serviço que sai da China e vai pra pros Estados Unidos ele roda ele pra fazer essa viagem e de volta são seis semanas em média né tem uns que fazem um pouco mais tem uns que fazem um pouco mais se você chega em Los Angeles Long Beach fica uma semana parado isso significa né que dos seis navios né em vez de fazer em vez de girar em seis semanas ele tá girando em sete isso demanda uma capacidade adicional aí de cerca de 15 entre 15 e 20% de navio a mais de contêiner a mais né e essa conta tem que ser paga na viagem seguinte né é então não tem essa 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 capacidade é que tá parada nos congestionamentos é que tá fazendo falta nos portos nos terminais e que tá fazendo o frete ir lá pras alturas né sim ô Leandro tem uma pergunta aqui boa do da Fabiola da Fabiola é da Fabiola muito faloso até o momento de logística de contêiner você pode por gentileza expandir a discussão e falar dos impactos e disponibilidade de breakbook e grãos olha só que coisa louca né Fabiola em 2015 a gente tava vendo a soja né que que é um produto de baixo valor agregado sendo economicamente viável no container né a vocação dela não é o container né a vocação dela são os navios breakbook mesmo o que a gente tá vendo hoje é o oposto né antigamente o frete tava tão baixo que tava até levando soja hoje em dia é o contrário o frete tá tão alto que e na minha opinião o frete hoje tá servindo como um grande instrumento regulador de demanda tá porque na minha visão o problema é que injetaram muito dinheiro nas economias os governos injetaram muito dinheiro pra aquecer as economias acreditando que as pessoas fossem usar aquele dinheiro pra comer pra se alimentar e que estavam passando fome perdendo seus empregos e na verdade não a gente viu um aumento exponencial de venda de eletrônicos linha branca linha marrom com esse dinheiro dos bolsa famílias que a gente viu mundo afora desses auxílios emergenciais que a gente viu mundo afora então hoje a gente tá num cenário que é o oposto a mercadoria de baixo valor agregado ela não consegue mais pagar um frete então no Brasil a gente é mais caro que o produto tem alguns casos que sim um frete da Ásia pra cá hoje na casa dos seus 10 mil dólares sem falar dos prêmios e tudo mais a gente tá falando 10 mil dólares vezes o câmbio que tá hoje a gente tá falando que um container custa trazer um container da China são 55 60 mil dólares é o preço de um carro zero pra trazer um container né então dependendo do que vem lá dentro pneu por exemplo já preço de pneu precisei comprar pneu aí preço de pneu pneu que custava 800 reais tá custando 1400 reais porque esses pneus dos SUVs vêm da China e ficaram bem mais caros por conta do frete mas nesse ano a gente já teve uns 20 navios break uns navios full container né levando carne fazia muito tempo que a gente não via navio full container no Brasil né e agora toda semana tem 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 um ou dois lá em Itajaí levando carne né carne normalmente frango pra vários destinos na África no Oriente Médio no Mediterrâneo na Ásia né a madeira também a madeira já tá embarcando em Paranaguá né com em navio breakbook aí né pra ir pra Estados Unidos pra Costa Oeste e tudo mais porque o frete do container tá muito alto então a gente tá vivendo o oposto do que a gente viveu hoje eu li né que a Coca-Cola fretou três navios né breakbook Coca-Cola eu sabia da Amazon tem também um outro conglomerado de novos nos Estados Unidos isso a Amazon comprou containers de 45 pés afretou um navio da Gearbook e tá tá transportando também então a gente tá vivendo o momento oposto eu não acho que isso vai durar pra sempre não eu espero que isso lá no no final do segundo no final do primeiro começo do segundo trimestre se a gente não tiver nenhum Ever Given ou Yang Chan ou Ningbo que isso comece a dar uma boa arrefecida mas isso não vai voltar ao que era antes né da da pandemia né pelo menos por algum tempo não vai voltar né porque você só vai efetivamente ter capacidade nova no mercado armador é assim né é não tá fazendo dinheiro para de comprar container para de comprar navio foi o que eles fizeram desde 2016 eles eles diminuíram muito as compras de navio e de de container agora veio essa demanda fortíssima e não tem navio não tem container eles começaram a comprar para caramba tem um monte de navio aí sendo construído hoje o nosso order book já tá aí na casa dos seus vinte e tantos por cento quase entre vinte e vinte e cinco por cento preciso checar o número mas esses navios vão ficar prontos em vinte e três vinte e quatro então a gente vai ter que segurar firme é se a situação vai estar melhor ou pior né é a gente vai precisar segurar firme até lá né a melhor forma de ajustar a oferta agora é acabar com os congestionamentos esse é o outra coisa é para melhorar a disponibilidade de equipamento é reduzir free time né porque realmente não não tem como você brotar estão sendo construídos centenas de milhares de container no mundo mas eles também só ficam prontos daqui seis meses daqui seis meses é espero que a situação já esteja melhor né teve inclusive gente que não gostou a gente está falando do reduzir free time assim gente eu vim da importação tamo junto tá eu também não gosto de ver free time sendo reduzido mas a situação a situação pressionou a isso infelizmente ainda bem que nós temos por exemplo a Receita Federal e a CERP e tudo mais que tem um novo processo de importação que está ajudando muito a gente fazer um despachadoneiro de forma mais rápida e até antecipando algumas etapas principalmente quando o produto tem envolvimento de órgãos anuentes que precisa verificar essa mercadoria aqui no Brasil agora é horrível porque quem paga isso é o importador e quando o importador paga isso você é um produto de consumo quem paga isso é o consumidor a gente não gostaria de estar vendo isso só que assim é o que vai acontecer porque essa situação pandêmica do desencontro dos consumos entre os continentes está causando essa consequência não é que a gente acha é a solução que tem que ser feita mas não é que a gente está gostando dela não, exato e veja o problema não é o free time o problema não é reduzir o free time o que tem que ser reduzido é o dual time o que está errado é esse free time de 30, 40 dias é o que está errado por que o free time é maior? porque o dual time é maior então a gente precisa que cada vez mais o governo melhore aí esses procedimentos esses despachos para que possa reduzir o free time sem que os caras paguem demurrage eu não estou aqui defendendo o demurrage não eu estou só defendendo que o fluxo flua sem que você tenha desperdício o dual time é desperdício de tempo o free time muito longo é desperdício de dinheiro são ativos que ficam lá sentados é que no momento antes da pandemia era tranquilo você conseguir um free time de 30 dias por que? porque havia disponibilidade de equipamento aí dava para fazer isso no momento não dá mas seguindo aqui na nossa pauta Leandro a gente amanhã vai conversar com Vinícius Marques sobre a parte da China mas adiantando um pouco do tema a gente sabe que muitas das rotas envolvem a China e estão no centro dessa crise se tratando principalmente de transporte marítimo Estados Unidos também faz parte desse panorama afinal estamos falando dos maiores mercados do mundo está falando da fábrica do mundo que é a China e do shopping do mundo que é o perfeito perfeito não podia dizer melhor é a fábrica do mundo e o shopping do mundo é possível dizer que esse cenário tem acasado oferta num local que até conversando com meus amigos do agenciamento eles falaram algumas embarcações que atendiam aqui a nossa rota China-Brasil estão agora China-Estados Unidos China-Europa então o que acontece Jonas é exatamente isso como os navios estão chegando lá e não conseguem a tracação ficam uma semana sentado o que eles fazem e o frete está muito bom os prêmios estão muito altos o que acontece eles precisam de mais navios para atender aquela demanda acaba gerando uma bola de neve porque daí é mais navios chegando lá que não consegue atracar e tudo mais mas enfim em linhas gerais como é que isso tem afetado a gente aqui a gente não consegue trazer para cá extra loader todos os agora é a época que entra o algodão que tradicionalmente essa época do ano a gente tem os armadores trazendo extra loaders para cá para escoar esse nosso algodão não tem navio disponível no mercado para servir de extra loader e quando tem são navios a 150 200 mil dólares por dia de custo de afretamento quando o normal é 20 mil dólares está 10 vezes mais caro e que o algodão não é uma commodity que pode pagar tanto assim também um frete 10 vezes maior então é desse jeito que hoje a gente está sendo afetado por essa rota Brasil e Estados Unidos todos os extra loaders disponíveis estão lá para suprir essa demanda que não consegue descarregar porque os portos estão congestionados sim coincidiu minha pergunta aqui da Ana Batalha a falta de container na costa brasileira ocorre por priorização de rotas mais rentáveis para os armadores ou devido aos containers ficarem parados aguardando desembaraços ou recursos financeiros de importadores é o volume mesmo né Leandro não sem dúvida alguma existe uma questão financeira aí é lógico ninguém pode nenhuma instituição privada pode ser julgada porque está fazendo uma gestão dos seus ativos né então se a rota Brasil Estados Unidos demanda 13 navios a rota desculpa Brasil China demanda 13 navios China Estados Unidos demanda 6 então lá é a metade você consegue girar o seu ativo muito mais rápido e voltar para embarcar de novo com aquele frete alto então você ganha mais dinheiro lá e é natural que os caras vão colocar mais navios lá né não é que reduziu a capacidade aqui Ana a capacidade a Solve tem esses números a capacidade até está ligeiramente maior né do que a gente tinha o ano passado nesse mesmo período os navios estão rodando aqui né nos serviços os navios um pouco maiores do que os que tinham ano passado o que acontece é que o ano passado teve um monte e ano retrasado teve um monte de extra loader na rota da Ásia para levar o algodão esse ano não tem né tem muito ou tem muito menos disponibilidade de extra loader comparado com o ano passado então a capacidade estrutural é a mesma né ou até um pouco maior é essa variável aí que está faltando a gente já até abordou temas eu vou voltar aqui nessa parte dos produtos de baixo valor agregado o algodão é um exemplo disso alimentos produtos químicos mais básicos essa turma depende de container de breakbook tem mais alguma outra coisa que eles podem fazer para poder contornar esse alto custo do frete que temos atualmente olha eu acho que contornar o custo do frete é difícil talvez tão tão importante quanto ou é é é é a questão de o pior a gente tem ouvido Jonas muita gente falando que pior do que pagar o frete mais alto é não ter container para embarcar né a pessoa está até disponível apagar um frete mais alto para manter o cliente e tal e né por um tempo mas não não consegue né não tem disponibilidade de embarque então eu acho que para para contornar os fretes a gente vai esperar vai ter que realmente esperar é é o breakbook mesmo né Leandro que tem sido mais a solução dessa turma né mas não vai ser uma solução para para todos não vai ser também não tem muito breakbook sobrando no mundo é limitado isso não serve não é uma solução para todo tipo de cliente isso é para uma Coca-Cola uma Amazon uma uma BRF JBS Berneck esses grandes estão fazendo isso né o pequeno não vai conseguir fazer isso né embarcar num breakbook então eu tenho a impressão de que é uma questão nesse momento a gente aprendeu né na escola de negociação que quanto mais a gente concentrava os nossos volumes maior o nosso poder de barganha numa negociação é eu tenho a impressão de que a questão agora é o oposto né você precisa fazer exatamente o oposto quanto mais você pulverizar os seus os seus volumes maior a chance você tem de embarcar ou menos containers seus podem ficar para trás né porque se um navio precisar cancelar um porto ou outro né se você tiver todo concentrado você perde todo o seu embarque então a questão do frete realmente a gente vai ter que esperar a limpeza desses backlogs no mundo inteiro é mas é diferente por exemplo do produto de alto valor agregado né essa pessoa ainda consegue fazer digamos um embarque LCL consegue até utilizar o aéreo por mais que o aéreo também não esteja nada barato mas ele pode pelo menos distribuir nas opções para não fazer tanta falta desse produto no destino final é um assunto muito complicado né Leandro a gente joga ideia aqui mas não tem uma solução que vai ser aplicável para todos os tipos de mercados que tem no comércio exterior né gente estamos aqui só jogando ideia é exato Jonas ninguém aqui tem a a resposta não a gente está só realmente fazendo um brainstorming aqui porque tudo precisa necessariamente passar por contas né precisa ir para uma prancheta fazer muitas simulações e tal eu arrisco dizer que a carne brasileira que está no breakbook não foi para o breakbook para redução de frete ao contrário o custo por tonelada desse embarque breakbook da carne deve estar significativamente maior do que os fretes de container que não estão baixos é muito caro essa operação breakbook são navios pequenos navios antigos que consomem muito combustível então é uma operação portuária complicada também também é uma operação portuária complicada e cara então é isso que eu estou te dizendo a carne foi não para economizar com frete mas sim para para conseguir escoar para ter garantia de embarque eu diria sim e como é que dá para a gente minimizar os efeitos dessa cascata de caca como você disse de uma forma muito educada porque a gente na verdade a gente fala muito palavrão mas eu adorei como é que a gente pode minimizar esses efeitos investindo com inteligência e na inovação olha é só pergunta boa hoje né é só pergunta boa isso que a gente combinou as perguntas né é eu acho que não tem muito coelho para tirar dessa cartola aí não Jonas na minha na minha modesta opinião aqui hoje uma dessas uma das melhores é isso que eu falei aqui agora pulverizar ao máximo os volumes né para que você fique menos exposto a um eventual cancelamento uma eventual rolagem a um determinado armador só quanto mais você pulverizar melhor mas o mercado também pode ajudar né Leandro tipo ter noção do que está acontecendo atualmente e tentar fazer alguma previsibilidade com isso né sempre sempre o dado é a é a mãe de tudo né você começa a a ver aqui né um arrefecimento do do dos congestionamentos um arrefecimento da demanda um arrefecimento as utilizações dos navios começando a cair as utilizações dos berços dos terminais melhorando é isso é primordial agora né para que você saiba o timing correto de fazer um contrato por exemplo você não vai fazer um contrato a hora que está tudo cheio né a hora que começar a baixar as utilizações né de terminais as utilizações de navios é o a pressão sobre o frete vai diminuir e daí é a hora que o armador vai vir querendo negociar frete né negociar contrato né e esse é um momento ruim né de negociar contrato então a informação realmente é primordial aí para 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 saber o timing correto para fazer esses contratos e colocar os gatilhos corretos para subir para baixar o frete e tudo mais sim o que eu acho mais legal aqui que a minha produção a Sari me mostra uma plaquinha assim mais ânimo Sari tu está prestando atenção nesse papo que está muito complicado da gente ter qualquer ânimo de melhora para a situação do comércio brasileiro não está fácil ter ânimo eu estou rindo nervoso aqui as poucas vezes que eu estou rindo então assim porque não vai ter uma solução mágica a gente vai a turma comércio sabe a gente tem que fazer milagre com um free time minúsculo com um planejamento que às vezes o cliente não colabora para ter planejamento porque claro ter planejamento faz toda a diferença também mas aí a gente lembra que está faltando insumo então o que adianta a gente ter planejamento se está faltando insumo então tem diversos problemas então até vou pegar pergunta aqui pergunta não foi um comentário eu acho do Ronisson então ele você acredita que os preços do frete não voltarão ao mesmo patamar de preço que era antes da crise antes 2023 2024 dado que os navios demoram para ser construído faz todo sentido né Leandro eu tenho a impressão que sim eu acho que a gente meio que vai rolar esse backlog ou andar com a capa gente se não tivesse e os navios novos não vão resolver necessariamente o problema né não talvez até depende da demanda mundial e novamente entra o dado a informação aí nessa a gente tem que estar muito atento à demanda mundial mas a gente não vai ter mais porto em 2023 2024 para receber essas novas embarcações né e aí é é alguns portos brasileiros até ainda podem receber alguma ainda tem disponibilidade de berço mas quer saber uma coisa que me me preocupa muito se você pegar o order book hoje né todas as encomendas que foram feitas aos estaleiros não tem praticamente navio de 7 a 12 mil sendo construído que são exatamente os navios que atracam aqui na costa brasileira ah muito bem mencionado isso ou você tem navio de menos de 7 né que vão ser os feeders os navios de 6 5 4 que vão ser os feeders ou você tem portos menores da china por exemplo que aí vão para shanghai por exemplo aqui também a gente já tem navio de 5500 na nossa cabotagem né ou navio de 12 mil o que que isso significa que ou o brasil né no médio longo prazo ele se adequa para receber os navios de 366 né a full capacity os portos brasileiros se adequam para receber os navios de 366 full capacity ou então a gente vai ser atendido via feeder no caribe via feeder no mediterrâneo como hoje a parte da carga excedente da ásia já é transportada né uma parte da nossa importação vem via mediterrâneo né vem da ásia via mediterrâneo para cá transborda ali em tangers algeciras e vem para cá e vai também né tem muito muita exportação hoje que já está indo via mediterrâneo ou via em escala menor via caribe para 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 a ásia né então se os portos brasileiros se os terminais brasileiros não tiverem aptos a operar esse navio de 366 que é um navio que cala com 16 metros 16 metros e meio a gente corre um sério risco de virar de ser atendido via feeder o mercado do sul virando um feeder e a gente perde a gente perde transit time a gente tem aumento de custo quanto mais tombo tem na carga maior o custo então a gente perde muita coisa então é muito importante que toda essa comunidade que está assistindo aqui a gente ela entenda isso e comece a realmente pressionar os governos locais e central o governo federal para olhar uma visão a longo prazo para a nossa logística nossa infraestrutura exatamente exatamente o processo desculpa o Wilson fez um comentário fez um comentário muito legal que é acredito que é hora de buscar novos fornecedores em outros países porque até fora de questão pandêmica isso é um problema no Brasil nós estamos muito concentrados em Estados Unidos e China se a gente não desenvolver as outras opções como a gente gostava de chamar os tigres asiáticos tem muitos outros fornecedores que inclusive a China está utilizando eles a gente diversificar compradores e vendedores ajuda também nessa situação muito já se fala em near-shoring em re-shoring que é começar o mundo está percebendo que está muito dependente da China e talvez a gente veja uma reorganização dos fluxos internacionais de carga com alguns novos menos dependência da China ou produção mais próxima do nosso país ou produção mais próxima dos Estados Unidos ou da Europa e por aí vai essa discussão é uma discussão bastante importante mas Jonas me permita só concluir um raciocínio que eu comecei lá atrás e não fui pessoal que a gente tenha noção que desde 2016 os armadores já vem aí porque estavam fazendo prejuízos gigantescos reduziram muito forte os investimentos em novos containers e novos navios a gente tinha um overcapacity lá em 2016 por isso os resultados deles eram tão ruins com essa redução nos investimentos desde 2016 17 18 a oferta e a demanda já vinham se encontrando em 2020 mesmo se a gente não tivesse a pandemia a oferta e a demanda já estariam mais equilibradas e o frete já tinha tendência de alta o problema é que daí veio a pandemia e catalisou tudo isso daí e catalisou não só esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda como também catalisou muitas transformações de combustível que a gente já falou de digitalização ebooking e coach todas essas coisas excelente Leandro muito obrigado pela tua participação que papo já? não é possível mas acabamos de começar falar de tragédia e tristeza parece que o projeto vai rápido funciona bem aqui no tema mas assim foi excelente para a gente trazer perspectiva Leandro porque assim você veio conversar aqui com a gente com dados porque é isso que a sua empresa faz ela utiliza dados para analisar o cenário atual ver o que é possível fazer então assim não foi tirado da cabeça tá gente nós estamos aqui para trazer perspectivas e ideias do que dá para ser feito e deu bastante comentário legal alguns desabafos sim teve desabafo porque está realmente todo mundo sofrendo com isso é natural é verdade mas assim Leandro muito obrigado pela tua participação que isso foi um grande prazer estamos à disposição aí contem sempre conosco obrigado aí a Pamela ao Helmut o pessoal todo aí da Logcomex você Jonas pela brilhante condução e vamos para frente eu tenho eu tenho a impressão de novo como eu comecei aqui né esses momentos de crise são traumáticos mas sempre vem sempre trazem a reboque coisas boas mudanças boas e eu estou otimista para o futuro aí temos que manter otimismo excelente pessoal temos ainda mais duas conversas hoje a próxima vai ser com o Marcos que ele vai estar falando das expectativas dele para 2022 no despacho aduaneiro vai ser um assunto excelente também e depois eu vou estar finalizando com o meu amigo Leonardo Schmidt que ele vai estar aqui presencialmente comigo para a gente falar dos holofotes do supply chain para o comércio exterior mais uma pausa aqui para mim e nos vemos daqui a pouco até mais e nos vemos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 correta, essas são ótimas notícias. Cada vez que você tem um aprimoramento no negócio e no formato da operação, você vai trazendo mais celeridade ao negócio. O objetivo que a gente percebe, o objetivo da Receita e demais órgãos anuentes, não é trazer a demora para o processo, é facilitar o processo desde que eles entendam que o processo está correto e é seguro. Então, toda a movimentação que vem acontecendo nessas atualizações de sistema, que já houve anteriormente com o processo de exportação através da DUI e que agora, no ano que vem, deve entrar a do INPE, finalmente, nós já estamos aí com algumas postergações, mas de regra, a previsão é que ela entre realmente full a partir do segundo semestre do ano que vem. Se não me engano, no momento ela está acessível a 30% dos importadores, se não me engano. O que já é muito legal, você está vindo, gradativamente, né, tendo acesso a todos, né, isso é isso aí. Com certeza, a gente já teve algum, a gente tem alguns clientes que já utilizam dela, né, então a gente já percebeu como funciona e o ganho que nós podemos ter, bem como o próprio advento do registro da declaração de importação sobre águas, que também traz um ganho à operação, com as suas restrições ainda hoje, mas o objetivo é que cada vez mais ele esteja aberto a todos os importadores, e consequentemente todos ganham com isso. De novo, todos aqueles que operam de forma correta perante os olhos da Receita Federal. E isso com certeza vai fazer com que o nosso mercado, o mercado do despachante eduaneiro, ele com certeza vai ter várias alterações. De novo, como comentado, na exportação a gente já percebeu essa melhora do processo, alguns acham que é uma simplificação que vem fazer com que o trabalho do despachante seja diminuído, na verdade não é isso. Isso faz com que o despachante que tem o conhecimento do processo possa entregar mais celeridade ao cliente, ao preparar o cliente para essas mudanças. E de novo, é o que a gente acredita que vai estar acontecendo também na importação. Excelente. Aqui no Summit a gente está falando muito da parte da inovação e os movimentos disruptivos no comércio exterior. E se tratando da área do despacho eduaneiro, na sua vidazão, como é que começa essa inovação? Por exemplo, será que parte da inovação começa com as próprias mudanças que a Receita Federal está trazendo? Ou você vê isso por parte dos clientes ou do cenário global? Gostaria dos seus comentários nisso. Olha, na verdade, nós entendemos que são várias forças atuando de formas diferentes no mercado que fazem com que as empresas tenham que não só se adaptar, mas buscar a inovação. É sim parte a necessidade dos clientes, é sim parte o mercado como um todo. Hoje nós vivemos um mercado muito mais tecnológico e conectado. Consequentemente, esse grau de inovação é exigido em todas as áreas, não só do negócio específico, mas das nossas vidas. Nós passamos a nos acostumar mais, nos conectar mais, ter informações mais em tempo real. E no mercado de liberação aduaneira não é diferente, certo? Você tem, com certeza, também a influência do próprio governo, como nós comentamos anteriormente. Então, você tem ali formas diferentes de conexão, formas diferentes de apresentar as informações de um processo de liberação aduaneira para os órgãos intervenientes. E isso tudo faz com que você venha a melhorar o seu processo. Internamente, também, a gente percebe que o mercado de despachante aduaneiro ele vem buscando melhorias para apresentar soluções para os clientes. Então, você tem isso através de desenvolvimento interno, muitas empresas investem bastante em tecnologia, e aí nós estamos falando em automação. Por exemplo, o nosso mercado, ele ainda é um mercado de mão de obra muito intensiva. se nós formos comparar todos os elos da cadeia de comércio exterior, e aí falando desde o armador, o agente de carga, o despachante aduaneiro, transportadoras, porto, com certeza, para um processo, uma liberação aduaneira, aquele que mais demanda tempo, mão de obra intensiva, com certeza é a liberação aduaneira. Não pela quantidade de informações, mas sim pela falta de automação que hoje nós temos. É um momento muito sensível da importação. É ali que é colocada a prova para ver se está tudo certinho. Bem como na exportação. É isso aí. Você tem que ter uma assertividade muito grande. Então, por isso que, de novo, o profissional, o despachante aduaneiro, ele tem que ter um conhecimento muito amplo de muitas áreas diferentes. Ele acaba sendo um elo central. Então, é ele que acaba falando no momento que a carga está chegando ou mesmo durante a viagem. Ele acaba conversando com todos os elos da cadeia, compilando a informação para que ele possa entregar uma visão única de processo para o cliente. E dentro disso, de novo, nós lidamos com informações que já foram pré-inseridas em vários sistemas diferentes. Consequentemente, nós buscamos... Essa redundância de informação... Isso mesmo. Então, nós procuramos compilar essas informações para que o cliente possa ter uma visão única de negócio. Acontece que essas informações estão em plataformas diferentes, tanto nacionais como internacionais. Então, hoje, ainda existe, de novo, uma necessidade de mão de obra muito grande no sentido de buscar essas informações, às vezes até redigitar essas informações por falta de conectividade para que o cliente tenha não só uma visão, mas, principalmente, o processo de importação é bastante longo. Podemos falar de tanto importação como exportação. Mas, no momento da liberação aduaneira, a expectativa que o cliente tem é que ela seja feita da forma mais celere possível. Certo? Então, nós temos que ter tudo pronto, previamente, todas as informações, não só compiladas, mas também analisadas, para que, no momento que seja possível, nós refiemos a fazer o registro e a liberação aduaneira o mais rápido possível. O nosso trabalho, de novo, não só diretamente com o cliente, mas ele também é muito impactante do ponto de vista custo, certo? Porque a gente está discutindo variáveis com relação a demurrage, variáveis com relação a armazenagem, variáveis com relação a custo de estoque em trânsito. Então, você tem que procurar agilizar o processo para que o cliente tenha não só a melhor experiência no serviço da liberação aduaneira, mas, realmente, uma redução de custos. Eu vou dar um exemplo no nosso caso. Hoje, nós temos aproximadamente 700 colaboradores. Então, eles lidam com... É, bastante coisa. Então, eles lidam com um volume de informação muito grande. Hoje, nós estamos, por fins de dados, né? Hoje, nós estamos processando aproximadamente 15 mil a 15.500 processos de liberação por mês. Então, você precisa, realmente, de muita mão de obra. Nós operamos em vários sistemas diferentes. Às vezes, são os nossos sistemas próprios, às vezes, sistema de clientes. E nós temos que fazer isso da melhor forma possível. E, de novo, procuramos investir o máximo em tecnologia para que a gente possa dar automação. E, de novo, os nossos profissionais são profissionais muito, muito bem qualificados. E, às vezes, nós perdemos tempo fazendo com que ele venha analisar uma fatura, redigitar um documento. Ou seja, ao automatizar isso, nós damos tempo para que o nosso profissional possa gastar ou prestar um serviço do ponto de vista mais intelectual. Realmente, pensar no processo, ser mais estratégico, apresentar melhorias para o cliente, mostrar estratégias de operação de acordo com demais clientes, fazer, realmente, benchmarking de operação para que a gente possa buscar melhorias contínuas no processo. E aí, sim, casa muito com o que o Summit, como um todo, está falando, que é buscar a tecnologia e formas de automação e conexão para que o trabalho também do despachante aduaneiro venha a ser feito de uma forma mais assertiva e celere. Com certeza absoluta, o despachante aduaneiro é muito impactado por isso. Sim. Nossa, eu tenho muita experiência nessa parte que você disse da parte da redundância. O que acontece? A gente tem que alimentar o sistema da empresa, aí a gente tem que alimentar o sistema da Receita Federal, aí, às vezes, a gente precisa alimentar um outro sistema. Pode ser, às vezes, tipo, na importação, eu tenho que alimentar um sistema da exportação, do exportador, no caso. E aí tem a própria papelada. Ou seja, a gente, às vezes, vê a mesma informação várias vezes em sistemas e documentos diferentes. E, além da perda de tempo que há nessa redundância, há um risco. Porque você vai repetindo essa informação, mas existe o risco humano de você acabar colocando uma informação incorreta, né? Vira um telefone sem fio, né? Tu começou certo lá com o exportador, fez certo na fatura comercial, e aí tu fez errado, digamos, o conhecimento de embarque. Aí, dependendo de como vai continuar, tem um erro que pode comprometer na parte do despacho aduaneiro, e pode comprometer também na própria conformidade entre o importador e o exportador, né? Essa parte da redundância, eu acho, é seríssima, nem sempre é evitável, né? Porque há essa necessidade de se adaptar para cada cliente, como você disse, né? Cada cliente também tem seus sistemas, ainda mais clientes que são grandes, né? Eles desenvolvem sistemas próprios, né? Isso mesmo, isso mesmo. E, de novo, hoje nós contamos aproximadamente 200 clientes ativos, e cada operação é uma operação diferente, mesmo que cada cliente diferente traga o mesmo tipo de produto. Então, realmente, você tem que preparar a equipe, né? Para que ela possa processar o documento e atender a necessidade do cliente. Como você falou, existe sim a redundância. Nós preenchemos no sistema da receita, nós preenchemos no sistema do cliente, nós sabemos que hoje muitos clientes ainda usam o Excel como forma de comunicação, né? Por ser bastante maleável, vamos dizer. Hoje eu até estava numa reunião com um amigo, cliente, e nós estávamos discutindo isso. O Excel, por mais frágil que seja, hoje ele é o mais maleável, vamos colocar assim, no sentido de adaptações, infelizmente. Mas, o que a gente vê é que muitas empresas têm desenvolvido ótimos sistemas para que eles venham a suprir realmente essa necessidade, não só do importador, como do despachante e toda a cadeia, na verdade, para que você consiga dar uma visualização. Porque o que o cliente espera, na verdade, de novo, o que eles nos colocam, é que ele precisa ter uma visão da operação. Certo? Ele precisa saber o momento que aquela mercadoria vai chegar, seja ela para revenda ou seja ela para processamento, ou seja para consumo, e ele precisa criar dentro do supply chain dele uma certeza para que não haja necessidade de tanto estoque. Por mais que, de novo, como estava se discutindo na apresentação anterior, hoje em dia, você não consegue contar muito com a cadeia, os navios estão atrasados, então, toda vez que a carga chega, ela é urgente, de qualquer forma, é impossível alguém fazer estoque nesse momento porque você não consegue nem espaço em navio. Então, você começa a fazer vários acúmulos na cadeia que eles acabam culminando no momento que a carga chega. Então, geralmente, a carga que chega já está vendida ou já está delimitada, designada para uma linha de produção, sei lá, de amanhã. Então, você tem que ser bastante rápido e assertivo, como você falou, porque realmente, nós despachantes aduaneiros, nós mexemos com muita informação e toda ela, isso mesmo, ela é sensível, ela tem que ser redigitada em grande parte das vezes e qualquer erro nós sabemos. Pode causar não só um atraso na liberação, no processo e na cadeia do cliente, mas também multas. Então, nós temos que fazer rápido, fazer de forma correta e fazer num formato que o cliente esteja satisfeito. Então, é aí são as variáveis e as pressões que acontecem em cima do negócio. Sim. Sem contar que os outros envolvidos no comércio exterior, o agente de carga, o próprio exportador, a gente depende dessa turma, a gente, né? Eu nem sou despachador, fiz muito despacho adaneiro, mas não sou despacho adaneiro. Está em casa, está em casa. Estou em casa, estou em casa. Sofri muito torcendo para parametrização, não ter nada vermelho na mesa e tal. Eu sou desses. E a gente depende dessa turma para receber a informação corretamente para que o despacho adaneiro ocorra também sem qualquer dificuldade, né? Que a gente consiga a parametrização em verde que é o que a gente busca, né? Isso. E você mencionou algo importante que é o acesso à informação para o cliente de uma forma celida e tranquila. É algo que é falado aqui nesse summit que é a parte da inovação da tecnologia e da transparência. É importante a gente ter a transparência com os dados e as informações prestadas. Você acredita que tem mais espaço para desenvolver essa transparência no comércio exterior? Com certeza absoluta. Na verdade, a cadeia toda procura a transparência, né? De novo, a própria Receita Federal com o advento e a implementação da do INPE, o que ela está procurando é a transparência. Com o catálogo de produtos onde você apresenta antes para a Receita Federal quais são as suas intenções de importação, ali você está dando transparência ao negócio. Você está previamente mostrando quais são as suas operações e intenções. E a ideia, de novo, no decorrer de toda a cadeia, é você, ao trazer essa transparência, ao trazer a informação a todos que compõem a cadeia, você passa a dar mais celeridade ao negócio. correlacionando isso ao que nós estávamos falando antes, do próprio armador e agente de carga, a própria informação faz com que nós tenhamos a transparência. O armador, já no início, na hora do booking, já tem as informações dentro do sistema dele, onde o agente de carga posteriormente insere as informações, às vezes até as mesmas, então já existe uma certa redundância. O despachante também insere a informação, posteriormente o terminal, a transportadora e por aí vai. E o transportador permite a nota fiscal. Até o cliente fazer a entrada da nota fiscal. Então é uma série de coisas que, de novo, a questão e o advento da tecnologia voltada para a operação de comércio exterior, com certeza tem uma tendência de trazer muita eficiência no negócio. Nós apostamos muito nisso. Como mencionado, nós ainda entendemos que a atividade é muito intensiva em mão de obra. Ela precisa ser melhorada não só do ponto de vista individual, mas é importante que realmente empresas que venham a desenvolver sistemas de mercado para que possa agilizar o dia a dia da operação, agilizar o processo do despachante eduaneiro e, consequentemente, a cadeia como um todo vai estar trabalhando de forma mais fluida. E, antes, até você mencionou que é importante os seus colaboradores terem o devido treinamento para atender os clientes. E é curioso que a gente precisa treinar no âmbito da tecnologia. Não que a gente tenha que ser um programador, mas a gente tenha que saber utilizar as ferramentas de tecnologia disponíveis. Foi até o que eu mencionei em uma das conversas anteriores, que a gente precisa criar o hábito. Como é difícil a gente fazer um cliente deixar de usar o Excel para começar, digamos, vamos usar um sistema... Isso é verdade, diariamente. Nossa, nossa, nossa. Tipo assim, às vezes você tem assim, eu tenho aqui esse sistema aqui para você conferir as informações, tem transparência, tem tempo real. Não, não, eu quero que tu me mande por e-mail. Poxa, você começa a usar o sistema, que aqui vai ser mais ágil para ti. Essa mudança na mentalidade é importante. Então, tipo assim, a gente tem que abraçar a tecnologia que há de novo disponível. Isso mesmo. Isso é uma tendência. as pessoas geralmente têm uma tendência a manter as suas rotinas. Certo? Então, quando você traz algo... Economizar energia. Isso mesmo. Quando você traz algo realmente inovador ou disruptivo, a primeira impressão é que, poxa, da forma que eu faço funciona, para que eu vou alterar? Mas sim, nós vimos isso constantemente. Constantemente estamos tentando aplicar novas tecnologias, formas de comunicação com o cliente, interligação de sistemas com o cliente, mas, de novo, nós temos que entender também que cada cliente tem as suas particularidades. E a área de comércio exterior dentro do importador, dentro da empresa, ela com certeza tem muita relevância, mas ela é também mais uma área dentro. Então, é importante entender toda a estrutura do cliente. Onde aquela informação se origina, por que o nosso interlocutor está recebendo ela e como ele distribui ela dentro da empresa. Às vezes, é ali que é o X da questão. Então, de novo, nós somos bastante entusiastas ao ver empresas desenvolvendo sistemas que se preocupam com todo o fluxo de informação do cliente. Porque não basta eu simplesmente fazer um follow-up na internet ou via WhatsApp ou via portal se eu não estou atendendo o todo da cadeia. se existe lá várias colunas dentro daquela planilha de Excel, algum motivo, geralmente, às vezes não, mas geralmente algum motivo daquelas colunas há. E nós acreditamos que para que nós possamos conectar toda a operação, conectar toda a cadeia, nós temos que atender cada um dos entes que consomem aquela informação. e daí a dificuldade de você formar uma plataforma ou uma solução que venha atender a todos. Às vezes você tem muita necessidade de customização o que acaba inviabilizando o investimento em algum sistema. Então, nós temos que entender o todo e montar uma estrutura que venha realmente a dar visibilidade para o cliente que é a visibilidade que ele precisa dentro da operação dele. Isso é muito importante, com certeza. Com certeza. considerando que o despachante aduaneiro é a figura central das importações e das exportações, particularmente é ainda a pessoa mais importante nas operações de comércio exterior. Considerando que hoje o principal problema está na logística internacional, especialmente a marítima em questão de fretes e containers, vocês são muito acionados para ajudar a resolver esse problema e como eu sei que a resposta é sim, eu já lhe pergunto o que vocês têm feito a respeito para auxiliar nesse tema. Sim, com certeza absoluta. Hoje é um tema que literalmente todas as empresas estão sofrendo, não há como desviar. Nós temos visto sim várias reuniões e vários trabalhos feitos junto a clientes a fim de reduzir lead time de operação, com certeza absoluta. A partir do princípio que você não tem mais a previsibilidade do embarque posteriormente da chegada do navio, você tem que trabalhar com o que você tem na mão, você tem que trabalhar as melhorias onde é possível melhorar. Então, de novo, o navio que demorava às vezes 45 dias, agora está demorando 50, 60 dias para chegar, só que a partir do momento que ele chega, eu tenho que ser ainda mais rápido para tentar compensar, não todos esses dias, óbvio, mas para tentar compensar ao máximo esse delay que houve na cadeia de operação. Então, sim, a gente vem trabalhando... Ainda mais que tivemos redução no free time, a gente estava conversando isso anteriormente, né? Isso. A pressão está maior ainda? Era normal, era esperado, na verdade, né? Hoje você realmente tem uma dificuldade muito grande na cadeia global, se nós formos analisar, pô, mas o que está acontecendo? Será que é o armador querendo ganhar mais dinheiro? De certo ponto, sim, com certeza absoluta, toda empresa procura, né? Ter uma lucratividade, mas a gente entende também que a cadeia global de suprimento, ela está muito bagunçada. Nós percebemos isso até pelo próprio padrão de trabalho dos nossos clientes, né? Você fala, pô, quais são as soluções? Infelizmente, muito cara, mas nós vemos um aumento do volume de importação aérea estratosférico, estratosférico. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns clientes que tentam trabalhar com just-in-time ou com estoque reduzido, nesse momento, eles estão sofrendo muito e, consequentemente, para não parar linha ou mesmo parando linha, eles têm se utilizado muito dos embarques aéreos, o que, consequentemente, acaba impactando a cadeia como um todo, no caso aérea, mas no caso aqui da liberação aduaneira, isso acaba gerando um volume muito maior de processos, né? Porque quando você traz um conhecimento de transporte com um container, consequentemente, uma DI, agora, se você traz isso em aéreo, geralmente, o cliente vai trazer em 10, 15, 20 lotes diferentes, porque ele precisa às vezes, o próprio avião está cheio, consequentemente, ele tem que fazer embarques fracionados e, quando chega, de novo, o aéreo é ainda mais caro em todos os sentidos, então, se você já é ágil no marítimo, no aéreo, ainda mais, né? E aí, você passa a ter uma equipe que acaba trabalhando mais sob pressão, então, de novo, a gente até vale agradecer a todos da nossa equipe, com certeza, porque tem trabalhado bastante para atender essa demanda dos clientes e outro ponto, também, divergindo um pouco do aéreo e marítimo, a gente tem as operações rodoviárias, né? Hoje, na nossa cadeia e na composição do nosso market share, o rodoviário, ele é bastante importante, e o rodoviário também é uma operação muito sensível, né? se você for parar para pensar em armazenagem de área de caminhão, é ainda mais caro do que o marítimo, né? Então, você também tem que ter uma operação muito célebre, atualmente, a gente está enfrentando ali algumas dificuldades, principalmente com relação ao Ministério da Agricultura, né? Que passou a fazer a vistoria dos mercadorias de alimento na fronteira e não mais no recinto do importador, então, isso tem causado um pouco de impacto, mas, de novo, nós estamos aqui para tentar ajudar, não só no âmbito local, mas também indo à Brasília, tentando conversar com aqueles que criam as lógicas e a dinâmica de trabalho, para que a gente possa adaptar ela à real necessidade e à realidade mesmo do importador e exportador que estão lá na fronteira, que estão com o caminhão parado, então, a nossa operação, o nosso dia a dia, na verdade, ele é bastante dinâmico, ele acaba envolvendo muitos entes, e como você colocou, a gente não gosta de puxar sardinha para o nosso lado, eu não diria que nós somos o despachante que é o mais importante, mas ele é aquele que realmente acaba tendo contato com todos os elos da cadeia, cada operador da cadeia logística fala com um, dois ou até três intervenientes, nós acabamos falando com cinco, seis, sete intervenientes, e por esse motivo, o cliente acaba colocando na nossa mão a responsabilidade de compilar as informações e entregar para ele uma visão global de tudo que está acontecendo, e não é por mérito ou desmérito, ou demérito, desculpa, é realmente por ter o contato com todos esses elos da cadeia, então, em muitos casos, nós somos até o responsável por isso, às vezes, por exemplo, eu tenho clientes que eu não sou responsável pelo transporte internacional, mas eu que tenho que acompanhar a chegada do navio até aqui, e se o navio atrasar ou não atrasar, eu tenho que acompanhar, monitorar, dar a posição para ele, então, de novo, a profissão e a atuação do despachante aduaneiro, ela é bastante ampla, com certeza, absoluta. Sim, eu disse ali que realmente o despachante aduaneiro para mim é o mais importante, isso não significa que os outros não são importantes. Gostamos de todos. Gostamos de todos e todos são extremamente necessários para fazer o comércio acontecer de forma harmoniosa, e já vou emendar aqui com a pergunta da Vitória Muniz. Com a chegada da do INPE, como você vê o papel do despachante aduaneiro com relação ao catálogo de produtos. Esse catálogo de produtos chegou para dar uma bela mudada em como a gente vê classificação fiscal, né? Isso mesmo, com certeza. Na minha visão, a gente passa a ter a atividade de uma forma mais proativa ao invés de reativa. Nós temos muitas situações, de novo, pela dinâmica dos clientes e a maioria dos despachantes eu acredito que é no mesmo sentido, nós temos muitos clientes que fazem uma compra de um novo produto e o despachante acaba sabendo daquela operação às vezes quando ela está chegando aqui. Você recebe uma cópia da invoice e aí você olha pô, mas esse produto não está cadastrado. Ele fala, não, pois é, eu comprei um produto novo, vamos lá. E aí então, às vezes, pô, você tem tratamento administrativo, às vezes até o negócio precisava de uma licença de importação, você não a fez e acaba tendo a passível de multa. Então, a lógica da Receita Federal é, seja proativo, trabalhe antecipadamente para que você venha a apresentar essa informação para a Receita Federal, para que eles possam fazer a análise de risco e entender o quão arriscado é aquela operação ou se existe a necessidade ou não de vistoria daquela carga, para que posteriormente você tenha mais certeza de que a sua operação será fluida. E do ponto de vista do despachante aduaneiro, de novo, nós entendemos que nós temos uma função primordial primeiro de comunicar todos os clientes dessas mudanças, certo? Mas, como eu tenho visto já no mercado, todos os despachantes já têm feito realmente esse trabalho. Realmente vai dar trabalho, certo? Porque não adianta simplesmente eu pegar a pauta de importação do cliente e replicar para dentro do sistema. Aquele é o momento onde a pauta tem que ser reavaliada, nós temos que reclassificar o produto, entender se as características do produto estão conformes, bem como a descrição daquele produto. A descrição da mercadoria tem que seguir a classificação fiscal, né, cara? Com certeza absoluta, com certeza. E, de novo, dentro do parâmetro, e o despachante aduaneiro conhece isso, dentro do parâmetro que esteja de acordo com o fiscal que vai estar fazendo a vistoria daquela carga. Então, às vezes, você faz uma descrição da mercadoria que, por mais perfeita que seja, não está tão condizente com a classificação fiscal e, consequentemente, pode levar o auditor fiscal a uma dúvida. E, nessa questão de dúvida, você passa a ter um problema ou um delay na sua operação. Ou seja, é um trabalho realmente bastante grande que nós despachantes teremos daí para frente até que o catálogo de produtos entre em efetividade junto à Receita Federal. E, de novo, é uma pergunta muito importante e, sim, vai impactar bastante nos próximos meses para que a gente possa qualificar os clientes perante a Receita Federal para que os processos mantenham a sua fluidez e, dali para frente, venham a fluir de forma ainda melhor. Sim. Eu acredito, inclusive, que com o catálogo de produtos está nascendo, já deve ter, mas eu acredito que vai se popularizar muito mais ainda, a profissão de um classificador fiscal ou de um catalogador de produtos, algo do tipo, que vai ser essa pessoa responsável por cuidar tanto da descrição da mercadoria como da classificação fiscal dos produtos. Porque vamos pegar aí indústria automotiva, vamos pegar aí estaleiros que eu trabalhei, cara, é a força de classificação fiscal diferente. É muita coisa. Tem que ter uma pessoa responsável ali para centralizar isso. E, eu não sei se o Marcos concorda comigo, mas não dá para ficar essa responsabilidade por desenvolver uma descrição da mercadoria em cima dos pachetes aduaneiros. Ninguém conhece o produto tão bem quanto o próprio importador e o exportador no caso dele estar aqui no Brasil. Isso. No nosso caso, de novo, nós temos uma equipe de classificação interna que com certeza absoluta é necessária. Partimos do princípio que para fazer a reanálise de todo o catálogo de produtos da pauta de importação do cliente vai levar bastante tempo. Realmente é bastante mão de obra. Você não pode deixar isso na mão daquele coordenador que está tocando o processo no dia a dia. Está cuidando da operação, né? Justamente. Ele vai parar um processo que está no porto para fazer classificação. Não dá. Então, realmente, são figuras distintas na minha visão também. Existe, sim, um trabalho muito técnico a ser feito. Não só despachantes aduaneiros, existem algumas outras empresas de assessoria também vendendo esse serviço. E, sim, é uma preocupação muito grande que os importadores têm que ter e já têm que começar a trabalhar desde já para que você esteja pronto no momento no momento que ele entrar no ar e já tenha a possibilidade de ter os benefícios, né? Porque a ideia é justamente você mostrar previamente para a Receita Federal para que lá na frente você tenha o benefício de maior celeridade na liberação. O gerenciamento de risco da Receita Federal já vai começar no catálogo de produtos. Não precisa nem estar embarcando nada, né? A Receita já vai começar a analisar ali o seu catálogo de produtos, né? Isso mesmo. É uma análise prévia ao embarque. Consequentemente, a ideia é que quando a carga chega ela já tenha sido pré-analisada e você supostamente na chegada do porto que aí é o grande problema, né? As pessoas falam que a liberação aduaneira no Brasil é muito devagar e tal. Existe uma série de situações que levam a isso. Hoje a Receita Federal é muito rápida, na verdade. Às vezes você tem alguma situação com um órgão anuente, no caso, né? Ou alguma outra particularidade do processo. Mas a Receita Federal em si, do momento do registro da declaração de importação até a liberação da mesma, ela é bastante salary. Não dá para dizer que ela é a culpada da demora da liberação aduaneira. Com certeza absoluta. Se tu faz o mínimo necessário de gerenciamento de risco de fazer uma conformidade bem feita na parte aduaneira da importação da exportação, com certeza você está na média que a Receita Federal informa de estar acima dos 90%, 94%, 96% de canal verde. Então, a hora que vem um canal amarelo ou vermelho, provavelmente alguma operação pode estar sendo um pouco do teu escopo comum, às vezes uma NCM muito diferente, pode dar uma puxada nisso, ou deve também ter um pouquinho ainda do fator sorte, mínimo, porque com certeza a Receita Federal não vai ficar dependendo da sorte para fazer o gerenciamento de risco. Mas se tu já faz esse trabalho, com certeza as tuas operações já estão rodando bonitinho. E como o Marcos disse muito bem, é um trabalho de prevenção à classificação fiscal, tu não pode deixar para classificar a mercadoria a hora que ela embarcou, a hora que tu vai analisar o BLE e tu vai decidir qual é a classificação fiscal correta? Não, amigo, não, amigo, é perigoso. E eu vou um pouco além, Jonas, de trazer também a situação do OEA, certo? Porque a partir do momento que o importador tem o interesse, ele sabe que faz tudo correto, certo? Ele não tem nada a dever ou a esconder de nenhum órgão anuente. O OEA, ele é muito importante porque, de novo, o foco dele é realmente apresentar a segurança que é a sua preocupação com relação à sua operação para que você mostre para a Receita Federal que, calma, eu não preciso trazer algo para você onde você tem que se preocupar. Eu já tenho uma preocupação prévia em ter a certeza que tudo é feito da forma correta, com segurança, com toda análise de risco e compliance. Então, eu indico muito aos importadores e exportadores que pensem na ideia da obtenção do OEA. No nosso agenciamento de carga, nós acabamos de obter o OEA, é um trabalho bastante árduo, com certeza absoluta. Na importação e exportação, temos vários clientes, mas eu digo para vocês que, sim, existe vantagem, você tem um canal aberto com a Receita Federal, ainda mais agora que todo mundo está em home office, principalmente a Receita Federal, você passa a ter um canal de acesso para tirar dúvidas ou algum tipo de auxílio em um momento de crise. E o pessoal fala que é excelente esse canal, né? Com certeza absoluta. E eu vejo também, de novo, por ter participado de todo o processo de obtenção aqui do nosso OEA, no agenciamento de carga, é muito interessante porque a preocupação da Receita Federal é justamente criar um aliado, certo? Cada empresa que tem o registro de OEA é mais um aliado para a Receita Federal a garantir que as operações estão sendo feitas da forma correta. Porque o objetivo da Receita Federal é o quê? É realmente separar o joio do trigo, certo? A transparência que a gente falou antes, né? Vou ter transparência contigo, tu tem transparência comigo, vamos fazer rodar bonito. Esse é o foco da Receita Federal. Então é importante, ah, mas eu vou abrir a minha empresa para a Receita? Poxa, você tem que fazer da forma correta. Não dá para você esperar uma celeridade e ao mesmo tempo tentar esconder alguma coisa. Não, eu faço o correto, eu gostaria que a minha operação fosse rápida. Então eu vou aplicar a tudo possível para que eu possa chegar a esse objetivo. É fazer o catálogo de produto da forma correta, é aplicar um OEA, são várias formas de você dar celeridade ao processo. É isso que é... Eu vejo que o despachante aduaneiro está se tornando, né? Ele está saindo um pouco mais da operação para tornar esse gestor de compliance, de conformidade aduaneira, né? É ali que ele vai se destacar, né? E o OEA está... Meu, está acelerando muito essa importância do despachante aduaneiro. Gente, o despachante aduaneiro não vai sumir. Não é isso. A profissão está transformando. Assim como... O que era um agente de cargas 10 anos atrás e hoje? A importância que ele tem na inteligência de logística, né? De conseguir as informações em tempo real da parte da logística internacional. Eu vejo que é isso que está acontecendo com o despachante aduaneiro, né, Marcos? É isso mesmo. Nós temos muitas conversas com clientes e pessoas do mercado justamente sobre isso. A possibilidade do desaparecimento do despachante aduaneiro com o advento da tecnologia e as facilidades. De novo, você pode fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode usar um contador, você pode fazer uma série de coisas você mesmo ou utilizar um profissional que realmente tenha o conhecimento do negócio, certo? A questão é o quanto esse profissional agrega para a sua operação. E a gente está falando em agregar conhecimento, né? Não só digitação, não só mão de obra, não só hora de trabalho. Então, a gente entende e por ver o mercado em vários lugares do mundo, a gente entende que sim, o despachante está aí, ele vai continuar aí, ele tem que se aprimorar com certeza absoluta, ele tem que chegar a um nível de trazer formas diferentes de trabalho para o cliente, melhorar a operação do cliente do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de, às vezes, aplicação de uma legislação que às vezes o cliente não está vendo e que pode sim trazer algum benefício, é a reinvenção, certo? Uma coisa que eu sempre falo é, a gente analisa o mercado em várias áreas diferentes, né? Com relação à competição. Ah, poxa, se você abrir a indústria nacional, algumas indústrias vão sofrer porque elas vão sofrer com competição. Uma coisa que eu sempre falo, no mercado despachante doaneiro, nunca houve uma regulamentação com relação à entrada de empresas do exterior, certo? A empresa do exterior, vamos lá, os players globais, eles têm aqui, óbvio, eles contratam um despachante local, mas eles prestam o serviço de liberação aduaneira desde sempre, há 30, 40, 50 anos. Então, nós já estamos acostumados, nós locais, as empresas brasileiras, já estamos acostumados à concorrência desde sempre. Então, nós estamos acostumados a nos reinventar, buscar alternativas para o cliente, trazer inovação dentro de todas as possibilidades e principalmente dentro de um compliance, não adianta a gente trazer alguma coisa absurda que venha a ferir o compliance da operação ou trazer algum tipo de risco perante a Receita Federal, mas dentro disso, nós já estamos acostumados. Então, de novo, já estamos aqui há bastante tempo e com certeza absoluta estaremos durante muito tempo contribuindo com os importadores e exportadores. Eu vou dizer uma coisa que se fosse você dizendo que seria suspeito, mas eu falo por muita experiência no comércio exterior. Se você utilizar, quiser dispensar um contador e tentar fazer o teu imposto de renda por conta própria, olha, tu vai ter uns problemas, talvez cair na malha fina, mas assim, se tu fez na melhor das intenções, tu vai resolver, tu não vai ter grandes problemas. Agora, se você tentar fazer o despacho adaneiro de importação por conta própria, assim, nunca ter feito isso antes na tua vida, não há boa intenção que tu vai contornar esse problema. Tu vai ter uma quantidade de prejuízos que é surreal. E assim, o despacho adaneiro tendo essa importância na conformidade adaneira, você sendo um pequeno cliente de um processo mês na importação, na exportação, tu pegando um despacho adaneiro que tenha grande experiência, tu vai receber essa grande experiência para ter o único processo, porque ele já está com outras pessoas muito mais antigas e com volumes muito maiores. isso é a economia boa, você tentar fazer isso por conta própria ao invés de deixar na mão de alguém que realmente tem capacidade para isso, porque não vale a pena, gente. Marcos, eu, a gente já viu gente que tentou fazer por conta própria e não tem coisa pior, né, Marcos? Você pegar um processo de importação que já começou na mão de alguém que tentou fazer por conta própria, tu tem que resolver, né? Não, 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 entrega aqui na mão antes do que a gente faz bonito, né? Não é verdade? Concordo. E de novo, a gente vê bastante vários movimentos, né? Sim, eu já vi alguns clientes internando a operação de liberação aduaneira, mas de novo, até que ponto a economia é esperta ou não? Porque se eu for levar única e exclusivamente o valor que eu pago para o despachante aduaneiro com relação à liberação, às vezes talvez ele faça conta e fala, pô, fiz uma economia, mas o tamanho do suposto problema que ele pode vir a ter, porque é muita coisa envolvida no processo, né? Não é só a classificação fiscal, não é só o imposto sendo recolhido de forma correta, você tem custos logísticos que às vezes um dia de operação comem toda aquela economia que supostamente você teve. Então, de novo, e é como o Jonas comentou, o despachante aduaneiro ele vê muitas operações diferentes todos os dias. Ele vê clientes operando de forma correta e de forma errada. Ele já passou por quase tudo, né, Marcos? É, isso aí. E ele consegue entender qual é o melhor formato de operação para cada tipo de cliente. E ele traz essa realidade para o cliente. Então, ele contribui muito para o dia a dia da operação e, de novo, para a necessidade do cliente. Ah, é um cliente que traz um processo, uma matéria-prima normal, sem nenhum tipo de anuência ou várias anuências que são bastante complexas. Então, ele vai entender cada tipo de processo e trazer a melhor forma de operar para aquele cliente. Com certeza absoluta. Veio aqui uma pergunta do Rafael Anaya. Olá, Marcos. Boa tarde. Você acredita que o outsourcing do escopo do importador para o despachante adoneiro é uma tendência ou até uma realidade já? Ô, Rafael. Boa tarde. Olha, de novo, eu vejo vários movimentos. Dentro da nossa carteira de clientes, sim, constantemente nós vemos operações e movimentos de outsourcing, bem como em alguns momentos nós vemos movimentos de clientes internando as operações. Isso depende muito do momento de cada empresa. Eu acredito que não dá para a gente generalizar e dizer que é uma tendência de mercado ou algum movimento que veio de advento de uma tecnologia ou alguma coisa. Cada empresa entende a sua realidade e toma as decisões baseadas nela. O que eu posso dizer para você é já vi bastante movimento de terceirização, de outsourcing. Nós temos hoje por característica aproximadamente 10% dos nossos colaboradores trabalhando in-house nos clientes. Então, sim, esse é um movimento onde houve uma terceirização, houve um BPO de algumas atividades do importador, mas também vejo movimentos inversos, onde existe hoje um BPO e que o cliente determinada função, seja ela operacional ou seja ela estratégica, ele acaba trazendo de volta. Não dá para a gente generalizar, mas sim, hoje eu te digo que muitos despachantes apresentam e oferecem esse serviço de outsourcing, de BPO em várias áreas diferentes. A gente não está nem falando só específico da liberação aduaneira. Nós temos muitos casos onde nós operamos, por exemplo, dentro do SAP do cliente, cuidando da emissão de notas fiscais de entrada, cuidando de estoque do cliente a posterior à importação. Então, cuidando do contato com os fornecedores no exterior uma vez que os pedidos são colocados, ou seja, aí o Control Tower, o 4PL, como se coloca. Às vezes tem clientes que não falam nem inglês, né, Marcos? E aí precisa de uma pessoa que domine o inglês para fazer essa comunicação da parte documental e da parte da logística, né? Com certeza. E daí que eu entendo que a flexibilidade do cliente, do despachante para com o cliente é onde faz toda a diferença do negócio, certo? Você tem que entender a dinâmica do seu cliente e saber que nenhum cliente é igual ao outro por mais que ambos estejam na mesma indústria ou importando o mesmo tipo de produto. Cada um tem uma necessidade e cabe ao despachante aduaneiro ter a flexibilidade tal que ele possa se adaptar à operação daquele importador. Isso, excelente. Marcos, na parte do despachante aduaneiro, na questão da estratégia, a gente está cada vez, a gente fala muito aqui na Logcomex que não dá para ficar tomando decisão estratégica com base no achômetro. Existem muitos dados, existe muita informação preciosa para você utilizar para tomar suas decisões, né? De como conseguir novos mercados, como analisar inclusive clientes em potencial bem como com novos clientes, pegar novas oportunidades com novos clientes. O grupo Nelson, faz isso? Como é que vocês têm efetivamente utilizado, por exemplo, essa inteligência de mercado para fazer essa aproximação com clientes em potencial e com os clientes atuais também? Certo. Eu posso contar um pouco da história do nosso negócio, né? De novo, eu comecei aqui a trabalhar, é uma empresa familiar, eu comecei a trabalhar em 2002, e uma coisa que nós sempre buscamos foi realmente a diversificação do negócio justamente pelo ponto de vista estratégico, né? Estarmos em localidades diferentes, vocês vão lembrar, nossa matriz fica em Itajaí, hoje nós temos quase 30 escritórios em todo o Brasil e Argentina, mas no momento que nós estávamos basicamente em Itajaí, quando teve a enchente e o porto ficou parado e você acabava tendo muitas cargas paradas, naqueles momentos nós decidimos que era importante a diversificação também geográfica, né? Nós buscamos posteriormente uma diversificação em linhas de negócio, como eu falei, agenciamento de carga, transporte rodoviário e armazém, né? Mas para que a gente pudesse tomar essa decisão, sim, nós usamos muito a informação, até de novo, não puxar para um lado ou para o outro, mas a gente usa muito o LogComex, com certeza absoluta, para que a gente possa ter a informação dos tipos de clientes, os tipos de movimentação que os clientes fazem, as localidades onde esses clientes trabalham, o padrão de trabalho desses clientes, para que a gente possa, sim, tomar decisões com base em informação concreta, né? Não só decisões comerciais, como também decisões estratégicas do ponto de vista operacional. Então, sim, usamos muito, tanto na liberação aduaneira, como no agenciamento de carga, em todas as áreas, na verdade, é muito importante a gente entender o que está acontecendo. E pelo que eu tenho visto muito também, eu tenho visto um movimento de muitos clientes também buscando informação para que eles possam tomar decisão sobre... Jonas? Opa! Eu estou aqui, está me ouvindo? Estou, estou te escutando. Caiu aqui do meu notebook, mas eu ainda estou aqui contigo. Maravilha, maravilha. Então, o que eu tenho visto é muitos clientes também, importadores e exportadores, buscando informação, novamente, também, eu vejo o Logcomex como uma ferramenta muito importante para entender o padrão de comportamento do mercado deles, o tipo de importação, quem são os concorrentes dele, as movimentações que esses concorrentes fazem, quantidade de produto que eles estão importando. Então, sim, informação é muito importante, cada vez mais, para a tomada de decisão dos nossos negócios, não só nós, como despachante, não só como a cadeia, mas também os importadores e exportadores. Excelente, claro, não adianta você abrir um novo escritório se não tem nenhum cliente lá por perto, não é necessariamente perto do porto que o pessoal está. Justamente, você tem que ir atrás do cliente. Exatamente, tem que estar perto do cliente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Marcos, não deu nem para eu fazer todas as perguntas, mas é tão bom que foi o papo. Já demos 50 minutos aqui, cara. Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo, olha, vamos ter que fazer ano que vem de novo, vamos te chamar de novo para continuar esse papo. Sim, já fala com o pessoal do Logcomex para marcar o próximo. Já, vamos marcar o próximo, porque, nossa, como a gente está vendo tanta mudança legal na parte do despacho danheiro, e vamos precisar de você de novo para trazer suas perspectivas e opiniões aqui. Então, Marcos, muito obrigado, cara. Nossa, é sempre legal conversar contigo e trocar uma ideia, cara. Com certeza, Jonas, foi um prazer conversar também com você. Estamos abertos a todos aí, se posteriormente tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. A nossa ideia é trocar experiência e fazer com que o nosso mercado, com certeza absoluta, ele venha a crescer junto e desenvolver ainda mais o comércio exterior no Brasil. Estamos aí à disposição. Excelente, e muito obrigado, Marcos. Pessoal, temos ainda mais um bate-papo que vai ser com o Leonardo Schmidt, que eu já vi aqui de canto de olho que ele já está por aqui, vai ser presencial, ele vai dividir a mesa aqui comigo, nós vamos estar falando sobre os holofotes do supply chain para o comércio exterior. E deem aí mais uns 10 minutinhos que nós vamos se preparar aqui para esse último bate-papo. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá no ar, tá no ar. Tamo no ar. Você está vendo a minha tela? Ai, meu Deus, agora estamos aqui ao vivo. Eu estou olhando para o lado, se acalme. Eu estou empolgado, o Léo está aqui comigo, gente. Essa é a segunda vez que eu vejo o Léo pessoalmente. A primeira vez foi em 2019, né, Léo? 2019. 2019, a gente esqueceu de tirar foto junto. Não tiramos foto, a gente fingiu, né? A gente fingiu e tal. Mas quando o papo é bom, a gente esquece dessas coisas, né? A gente esquece da vida de influência, de blogueiro, blogueirinho do comércio. Oi, meninas. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Schmidt. Tem um monte de consoante sobre o nome dele, eu nunca acerto. Nossa, o pior é para digitar o e-mail, né? E aí... Pois é, tem Schmidt, né? Nossa, tem Schmidt. Normalmente, a parte difícil do e-mail é o nome da empresa, né? O teu é o sobrenome, né? E o nome da empresa, os dois. Aí, fodeu. Olha o palavrão, olha o palavrão. Tem crianças assistindo isso aqui. Então tá, foco, foco. Vamos lá. Motoridade. Afinal do dia, tem que manter a motoridade, não é fácil. Parem de rir vocês aí. Isso não ajuda. Então tá, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, nosso último bate-papo do dia. E tô aqui com o Leo Schmidt, meu amigo, meu mentor, trocador de ideia. Falar mal dos outros também, do comércio exterior. A gente faz tudo isso. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu tô muito feliz de ele estar aqui. E nós vamos falar do quê? Como a transformação digital está trazendo os holofotes do supply chain para o comércio exterior. Ele preparou aqui uma aula de nove horas. Não, mentira. Esse é um negócio rápido aqui. A palestra vai ter aqui os slides para dar uma dinâmica e tal. Mas nós vamos conversando junto, né, Leo? Isso aí, cara. É muito importante a gente falar da transformação digital e como que, de fato, ela tá trazendo um pouco mais dos holofotes da cadeia do suprimento. Leo, você calma. Tem que falar no microfone, cara. Do supply chain. Agora melhorou a voz de locutor de motel? A CMR agora. Não, mas como que a transformação digital... Não, vamos. O ritmo será o pessoal base. Então, como que a transformação digital tá trazendo, de fato, os holofotes pro comércio? Porque o comércio, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouquinho, ele é uma área que não é uma das primeiras áreas que se criam dentro de uma empresa. Nossa, eu sei isso. Nossa, senhora. É aquela coisa, né? Quantos CEOs no mundo vieram da área de comércio exterior, de grandes empresas? Então, essa é a prova que não dá pra ficar rico com comércio exterior, né? Você vê, né, rapaz? Fechou, gente. Por isso que a gente tá aqui, né? Isso aí. Essa hora, final de semana, domingo... A gente vai fazendo de turno, acelerando navio... Sim, mas isso é importante que você tá falando. Isso não tava no slide teu, mais à frente? Tava, né? Acho que a gente colocou. Sei. Não? Não, acho que não. Mas já passa pro próximo. Não tá funcionando? Agora foi. Agora foi. E isso que você falou, assim, é muito importante que, tipo assim, eu trabalhei na indústria, que é na parte da importação, e o setor de comércio exterior sempre foi o último a chegar. Já tinha o RH, já tinha marketing, já tinha planejamento, já tinha controle de qualidade. E o setor de comércio exterior foi o último a chegar. E aí tu chega num lugar que já tá todo engessado com diversos procedimentos. E o setor de comércio já chega lá pra bagunçar tudo, né? Não, total. E aí ele acaba tendo que se adaptar a tudo, né? Mas uma coisa que eu gosto de falar muito sobre o comércio exterior, principalmente hoje em dia, pra quem tá entrando no Comex, e pra quem tá há muito tempo também, pra entender um pouco mais, porque, primeiro, o comércio exterior no Brasil é uma área que foi aberta, né? O mercado brasileiro se abriu de novo na década de 90. Então, da década de 90 até hoje, a gente ainda tem um comércio exterior, vamos dizer assim, brasileiro, muito jovem. Então, a gente não tem tanto... Hoje em dia aqui mudou muito, mas a gente não tem tantos... Aqui pra passar? Tá, então, melhorando. A gente não tem tantos cursos, depois de 10 anos da reabertura do mercado, que a gente foi voltar a ter cursos de graduação de comércio exterior, cursos de especialização, ainda não tem tanto tempo. Ainda há muita administração com ênfase, né? Exatamente, e como a maioria das graduações, elas não te preparam 100% pro mercado. Então, você tem no mercado hoje um mix de pessoas que estão há mais tempo, que vivenciaram muito a prática, pessoas que entraram com menos experiência, que tem pouco mais, às vezes, de teoria por ter passado por uma graduação, por uma especialização, e pessoas que vão conseguindo, combinando os dois, que é cada vez mais o foco, hoje em dia, pra se evoluir dentro do Comex. Mas um ponto importante pra falar, que eu gosto de falar, contextualizar bastante sobre o Comex, é, primeiro, quando a gente fala o que é comércio exterior, é a compra e venda, o conjunto de compra e venda de bens ou serviços entre países. Beleza. E compra, se a gente vai falar de importação, é compra, exportação é venda. Um dos motivos que a gente fala muito mais de importação no comércio exterior, apesar de órgãos governamentais, instituições que são subsidiadas, às vezes, pelo governo, tentam sempre, às vezes, fomentar a exportação, porque é o que todo governo quer, né? Então, uma balança comercial positiva, gerar divisa, entrar dólares. Mas, algo muito simples, que às vezes as pessoas não se apegam, fala assim, olha, importação é compra, exportação é venda. O que é mais fácil? Eu te dar 100 reais na mão e falar, vai lá no shopping, né, aqui em Curitiba, e gasta, compra mercadorias, ou eu te dar um produto na mão, te dar essa caneca aqui e falar, vende. Ah, vende para quem? Não, vende. Ah, pois é. É muito mais difícil você vender alguma coisa do que você comprar. Comprar basta você ter dinheiro e querer comprar algo. E aí vai depender do comprar bem, saber como comprar, etc. Mas... E vender no mercado interno é muito mais fácil que vender no mercado externo, né? Não, total. Fora a comodidade de se vender num mercado interno, como o Brasil, que é um mercado enorme, que te dá amplas possibilidades, independente do mercado externo, né? Sim. Então, para a gente contextualizar um pouquinho e depois entrar, de fato, nas mudanças que a transformação digital está trazendo para a área de comércio exterior, é importante entender o quanto o comércio exterior é, sim, um bicho de sete cabeças. Eu falo muito isso porque as pessoas ainda não enxergam o comex como negócio. Eu tive e tenho um relacionamento muito bom com uma gerente de importação que trabalhou muito tempo numa grande siderúrgica no Brasil, que ela sempre falava isso comigo. A gente compartilhava dessa mesma visão de olhar para o comércio exterior como negócio. Você não olhar só... Ah, o comércio exterior é a burocracia, é a DI, é a papelada que está ali por trás, mas sim olhando como negócio. Então, muita gente, tanto quem está entrando no comércio exterior como quem já está há algum tempo, acha que o comércio exterior é um bicho de sete cabeças. E é, tem sete cabeças. E a gente traz até o nome dessas sete cabeças aí nesse slide. Você tem... Manda bola, você já ia falar? Gestão aduaneira, negociação, finanças, logística internacional, contabilidade e performance, pessoas. Dava ainda para meter aqui advocacia, também psicologia. A gente está um pouquinho... Psicologia, então, né? Meu Deus, para nós mesmos, principalmente, que a gente tem que, às vezes, se abraçar e chorar, né? Cuidar da própria cabeça. Mas é isso aí, cara. A gente tem uma gestão aduaneira, claro, a gente está muito presente na negociação, finanças, logística internacional, contabilidade e performance, pessoas. E nessas sete cabeças, né? Você vê o quanto isso é segmentado hoje em dia. A gestão aduaneira fica, às vezes, muito delegada para o despachante aduaneiro. A negociação internacional para a área de compras, de mercadorias, finanças, está lá no financeiro e nem sempre o financeiro que lidou a vida inteira com as finanças da empresa vai saber lidar com finanças quando a empresa começar a importar ou começar a exportar. Ela vai ter que aprender nuances, ter contato com diversas nuances diferentes para saber gerir aquilo e, de fato, ter um conhecimento estratégico para que o resultado final seja diferente. É só a parte de contrato de câmbio, D mais zero, D mais um, quando é que essa grana vai cair efetivamente na conta dos exportadores. Isso tudo faz muita diferença para respeitar a previsibilidade passada, digamos, para um planejamento. O financeiro é muito presente na importação. É impressionante. E o risco cambial também. Entender em cada etapa da operação de importação quais são os valores que são totalmente dependentes do câmbio, valores que são indiretamente dependentes do câmbio e calcular o risco cambial dos custos diferentes que vão acontecer dentro do COMEX. Então, isso faz muita diferença. A área de logística internacional, então, nem se fala. A gente está aí vivenciando um caos gigantesco na logística internacional a nível mundial. Eu vivi para ver um grande gargalo no mundo sendo ocasionado pela falta de caminhão nos Estados Unidos. ver ferrovias nos Estados Unidos suspendendo serviços, ou seja, não dando conta de escoar a demanda. Eu cresci, como é que se diz, escutando o quão glorioso era o sistema de logística americano com as ferrovias que não têm problemas de bitólogo, a gente tem aqui no Brasil, produtividade, infraestrutura portuária, etc. E hoje, onde estão os contêineres do mundo? A maioria está agarrada nos Estados Unidos. Alguns para sair e alguns para entrar. No mar, lá esperando a vez da tracação, naquelas filas gigantescas que a gente está vendo. Não, tanto lá quanto no interior dos Estados Unidos também, parados, às vezes, em estações ferroviárias, aguardando um motorista de caminhão para poder escoar aquilo até fazer a última, o last mile, a entrega dentro da nossa fábrica. Pessoal, o papo aqui está entre nós dois, mas por favor, contamos com a tua participação. Se você tiver comentários, perguntas, manda que a gente vai continuar lendo igual, contamos com vocês aí. Isso aí. E a parte contábil também, porque não é qualquer setor contábil, não é qualquer contador que conhece um pouco de comex, e aí cabe ter essa visão. A contabilidade, para mim, dentro do comércio exterior, é uma área que eu acabei sendo obrigado a desenvolver, porque o contador fala que ele não entende de comex, o despachante fala que ele não entende de contabilidade e ninguém vai para frente. Então, aquilo sempre gerou um problema. E quando a gente fala de performance, é onde a gente entra no dia a dia da gestão das operações de comércio exterior, falar de KPIs, SLAs, aquelas siglas bonitas que o pessoal traz para a reunião. Sabela dinâmica. Não, falar de sigla e falar de sigla que significa algo em inglês, então todo mundo traz para a reunião gestão 4.0, KPI, SLA, mas ninguém, ninguém, muita gente fala, mas entende quase nada daquilo. Então, você tem que trazer aquilo para a realidade. E é primordial para o crescimento do bom trabalho do comércio exterior, das operações. Total. Como é que você sabe se você está melhorando ou não? Onde é que você identifica, onde é que você precisa melhorar? Você tem que ter número. Você imagina um corredor de maratona, um corredor que está participando de uma Olimpíada, onde for, e ele não medir o tempo que ele demora para correr 100 metros, correr uma maratona, correr 200 metros, correr onde for. Como é que ele vai saber se ele vai melhorando? Ele vai continuar treinando, 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 ele não sabe se ele está melhorando ou não. E aí você tem um mar de empresas que operam no comércio exterior com nenhum indicador para dizer no final do mês, sem a percepção pessoal de ninguém se as operações estão tendo um bom resultado ou não, podem melhorar, não podem, sempre pode melhorar, mas se você não tiver números, você não sabe atacar os gargalos certos. E por último, a gente falou de performance, a gente tem a parte de pessoas, e quando a gente fala de pessoas dentro do Comex, não é só a pessoa, a equipe interna de uma empresa que importa ou exporta, são todos os parceiros. Ainda existe também um desconhecimento grande em o que faz cada parceiro, qual o escopo de trabalho que cada ator, cada intermediário dentro do comércio exterior faz. Então é uma área também importantíssima, é uma das sete cabeças que precisam ser matadas dentro do Comex. Para matar o teu despachamento aduaneiro, a gente caga, a gente está falando aqui no sentido figurado, não é literal não. Matar de dominar, dominar essa cabeça. E aí, o que acontece? Aí é o ponto que a gente falou no início, que é um dos slides mais importantes, um dos tópicos mais importantes para a gente falar hoje que poucas pessoas dentro do comércio exterior se dão conta. Quando uma empresa nasce, o primeiro setor que tem dela é a operação. e quando você fala operação, ela vem de caneca, então tem que ter lá a compra da caneca e a entrega da caneca. O sorteio da caneca que vamos fazer amanhã se você seguir as redes sociais da Lone, como é que é? Olha só, meu Deus do céu, é um improviso. É verdade, gente. E você vende serviço, tem que ter alguém para entregar serviço, prestar aquele serviço. Então a operação é a primeira. Depois geralmente vem uma administração, finanças, para administrar dinheiro, pagar conta, botar dinheiro para dentro. Contabilidade que já está junto ali com o financeiro normalmente. É, contabilidade, mas contabilidade interna dentro de uma empresa ainda demora mais. A maioria no início terceiriza. Aí você entra com o comercial, você quer vender, você quer crescer mais, você quer botar mais receita para dentro. Aí depois começam setores de suporte como o RH, o marketing, compras, suprimentos, estamos falando aqui de supply chain, compra, suprimentos, está totalmente interligado. e lá na frente essa empresa ela fabrica caneca, ela já compra, ela tem lá um equipamento que ela comprou aqui no Brasil para fabricar caneca, ela compra no Brasil também esse material da caneca que ela usa para moldar a caneca. E aí ela decide começar a importar. Quando ela decide, às vezes ela já está há 10 anos no mercado, ela já tem uma estrutura, toda essa estrutura para cima já pronta e aí ela tem que o comércio exterior, duas coisas geralmente acontecem, quando ela vai começar aos poucos no COMEX. Situação 1, ela traz alguém de alguma dessas áreas, às vezes do financeiro, do comercial, dos suprimentos para lidar com o COMEX. Normalmente essa pessoa adora ter que cuidar do comércio exterior. É, quando vem de outra área ou quando muito raro traz alguém de comércio exterior para começar a tocar aquelas operações. até que tem que justificar uma quantidade de operações para ter uma pessoa específica para isso. É, para fazer sentido, senão realmente sai muito caro. Exato. E o normalmente é puxar de outra área e a pessoa não faz só comércio exterior. Sim. E mesmo que você traga alguém, você tem uma experiência nessa história, né, Jonas? Esse alguém entra tendo que se adaptar ao resto da empresa. Essa foi a parte mais difícil quando eu trabalhei na indústria, é você fazer os outros alterarem procedimentos que eram necessários para seguir a realidade do comércio exterior brasileiro. Essa parte era muito complicada. Por exemplo, o caso do financeiro. O financeiro grande normalmente tem um dia da semana para fazer pagamento. Quando não é um do mês, né? É. Quando a empresa gigante é um mês, né? Aí, digamos assim, você tem um embarque urgente. Embarque urgente é meio redundante, mas tá. Chegou lá quarta-feira e embarque urgente. Ah, e essa empresa toda quinta-feira faz pagamento. Ah, fechou, né? Vou lá, paga isso aqui, por favor. Não, 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 não. Você tinha que ter me entregue esse pedido de pagamento até terça-feira, então isso vai ficar para quinta que vem o embarque urgente. Ou seja, o tempo para pagar e até a grana cair na conta do exportador vai demorar mais do que, digamos, um embarque aéreo. Pois é. Mesmo na questão pandêmica. Então, não dá, cara. A gente precisa ter mais agilidade nos pagamentos internacionais, né? Exatamente. Aí entra a figura, às vezes, do despachante aduaneiro que foi até um dos motivos por que surgiu essa responsabilidade que é repassada para a maioria das comissárias de despacho que eles pedem um adiantamento de despesas para que eles façam o pagamento de cada fornecedor na hora certa, né? Para que o processo não pare, a operação não pare, porque se fosse depender das regras internas do departamento financeiro, olha lá, por que o financeiro que mandei vem primeiro, né? E é o dinheiro também, né? Então, já existe ali uma hierarquia mais forte, mas todo setor que vem primeiro e aí isso depende muito do segmento de atuação, do perfil da empresa, porque, às vezes, o Comex vem da área comercial. Por quê? Porque é uma empresa que exporta. E aí você lembra que exportação é venda. eu já tive contato com empresas que a gerência em que o comércio exterior estava ligada era a gerência comercial. O volume maior era de importação, mas também tinham exportações e foi para a gerência comercial. E ali, a gerente comercial tinha uma noção de comércio exterior, mas ali, o conhecimento estratégico de várias áreas ali que precisavam, às vezes, para gerar um resultado diferente? Não. O time dela estava ali na frente, fazia a coisa acontecer e é uma área que carece muito. Já passei aqui na... Temos que falar da evolução exponencial do comércio exterior, né? Porque... Aí a gente vai entrar na transformação digital. Tem muita novidade importante, né? Não. O que é esse pulo de 97 para 2014, né? Esse pulão, né? Você... Quando você olha que todo mundo fala que a transformação digital a gente está vivendo uma era de crescimento exponencial aí mostra aquela corvinha do gráfico assim, né? Subindo rápido. Mostra o Tony Stark mexendo um monte de coisa nada a ver. É, aquela coisa assim. É assim que a gente faz o espaço do ano de importação, né? Exatamente, claro. Sempre foi assim. E aí... Mas quando você olha ali em números, né? O histórico antes de 97 era papel. Aí você traz uma declaração de importação para ser registrada no computador. Meu Deus. É. O futuro é agora. E aí, mas de 97 até 2017 praticamente nada mudou. Mudou pouquíssimo. Em 2014 surgiu o Portal Único mas o principal ali era o conceito. Eu lembro que em 2014 nem em 2014 eu acho que em 2012 quando surgiu a ideia e falavam não, vai ser um guichê único. Guichê único. Single window. Tá, beleza. É, não. Você vai ter que parar de fazer aquele monte de envelope de processo e aí você manda o mesmo documento para o Ministério da Cultura para a Anvisa para a Receita Federal para a Receita Estadual e vai ser um dossiê eletrônico. Eu olhava assim será que eu vou viver para ver isso, cara? Eu juro por Deus. Eu duvidava. Eu falava assim e quando você vê hoje em dia nos últimos dois, três anos o governo que normalmente é o ator mais lento na transformação digital na evolução nas mudanças, né? Em modo geral não estou falando nem só de Brasil nem de politicagem, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas geralmente é o mais lento. É o órgão público no caso. É o órgão público qualquer órgão público é o ator no comércio que mais está inovando nos últimos anos que mais está trazendo inovações. Era quem a gente mais colocava a culpa e hoje é quem está mais trazendo solução. Exatamente. É a plana capota, né, cara? Isso aí. O problema é que as soluções para eles às vezes viram problemas para os importadores. É que a gente não tem solução, né? Ah, temos novidades aqui. Se vira para se adaptar com isso aqui. Não tem não querer, né? Não, ou tem aqui uma ótima novidade. Vou te fiscalizar mais rápido agora, mais fácil. Resolvi o problema dos meus auditores fiscais. Já estou cuidando da tua vida já no catálogo de produtos agora. Olha só. Excelente. Mas, dá para ver muito claramente, né? O pessoal, acho que está vendo na telinha maior. Então, vamos ler tudo o que está aqui. Mas, nos últimos anos, a gente teve mudanças enormes frente a 20 anos anteriores. Então, em 3, 4 anos, a gente teve crescimento muito maior do que os 20 anteriores. Então, é muito claro que, de fato, mesmo no COMEX, que é um setor burocrático, a gente está vivendo um crescimento exponencial e a transformação digital está impactando muito. E aí, um exemplo que eu gosto de trazer, isso aqui não está mais, isso aqui era um print que a gente tirou do syscomex.gov.br, que é o site do Portal Único, o principal site dos sistemas de controle do governo hoje em dia. e eles mudaram, mas isso aqui estava na primeira página. Você entrava lá, syscomex.gov.br, e eu tenho prints para provar, juro. E, nessa primeira página, você rolava a barrinha um pouquinho para baixo, e aí tinha lá destaques, e lá tinham esses oito botões. E dentro desses oito botões, tinham lá esse botão, integre seu sistema. E, nessa época, agora, em julho, a gente ainda teve a liberação da do INPE para as empresas que não são OEA. Nessa época, nem isso não tinha. Você tinha a do INPE totalmente em teste para empresas que são somente OEA, mas tinha lá, integre seu sistema. O que você entende? O que te vem na cabeça quando você vê um site do governo incentivando, ele integre seu sistema? O que te vem na cabeça, Joanes? É uma cilada, Bino. Primeiramente, a gente pensa assim, mas é uma mudança em paradigma total, porque era o oposto antes disso. A gente tinha muita dificuldade para ter acesso aos sistemas. Lembra da chavinha amarela nesses colegas? O que era aquela chavinha amarela? Você tinha que ter essa conexão VPN para depois rodar um emulador que era em DOS, assim. Aí, depois que o emulador rodava, a chavinha conectada, conectava, aí você abriu o Syscomex que é aquele fundo amarelo, né? Sim, coisa maravilha. Tem gente que chama de cara amarela. O legal é que, assim, se você não gostasse do despachante adonero que estava trabalhando contigo, era só tu errar a senha três vezes, né? Que aí ele tinha que ir lá na Receita Federal fazer a senha nova, né? Aí ele ia passear, Você estava a ponto com o cara, era só fazer isso que ele ia ter que passear, né? É, não é mole, não. Mas isso aí é uma coisa, assim, que chama, meu, tu olha isso aqui desse jeito que está apresentado, tipo, tu não dá bola, mas aí tu para para pensar, integra-se o sistema, como assim? O meu sistema de operações e comércio exterior, eu vou poder integrar com a Receita Federal? Exatamente. E aí você clica, clica, nesse, meu avô atrasou quatro horas, estou desde cinco horas do meu acordado, então, perdoe as palavras erradas, entendeu, gente? Você ajuda, integra o seu sistema e você clicava nesse botão e já tinha acesso aos manuais de integração com o sistema, tanto para você coletar informações quanto para imputar informações no sistema de controle da Receita Federal. Então, quando eu vi esse botão, o que eu enxergava? Aceitamos currículos de robôs. Era o botão para mim, tipo, cara, criem robôs que está aqui já, o mapa do que você vai fazer para esse robô colocar ou coletar informações dos sistemas da Receita Federal. E isso já começa um impacto de transformação digital. E é uma baita oportunidade estratégica para você estar na frente da concorrência, né? Total. Ali, assim, quer integrar? Estamos aqui. Total. É porque já há um bom tempo, todas as tarefas, a nossa vida é feita de resolver problemas, né? Até abrir uma porta é resolver problemas, que você gira uma saneta e resolve. Mas todos os problemas que são programáveis, lineares e estruturados, eles já podem ser resolvidos por um robô. E o robô não é aquela visão do androide, né? O ciborgue, robô humanoide ali, não. O Jarvis, o Ultron, né? Exatamente. e um software que trabalha de forma automática é um robô, né? Você tem N robôs hoje em dia que fazem tarefas simples, vamos dizer assim. E robôs muito mais robustos. Então, peraí, Léo, antes de tu avançar, quero pegar aqui a pergunta que o Rafael mandou. Acho que na parte que a gente estava falando do setor de comércio, que era o seu último a chegar, ele mandou essa. Como quebrar esse paradigma em empresas muito tradicionais e convencê-los a experimentar um processo novo, mais atualizado e melhorado? Como? Olha, eu consegui fazer isso numa das empresas que eu trabalhei, só que assim, não é da noite para o dia. Não. Deixa eu até olhar para a câmera. Não é da noite para o dia e uma das maneiras foi números. Não tem, cara, logística... Não combinamos, mas era exatamente a mesma coisa que eu ia falar. Olha só. Mas é, como é a logística, a logística gera números. Você tem que apresentar soluções e já, de alguma forma, apresentar o resultado disso. Tipo assim, onde é que vai estar a melhoria? E principalmente, onde é que está a economia disso? Exatamente. Será que essa carga urgente vai começar a chegar mais cedo? Será que vai dar mais tempo para o planejamento? Será que vai apagar menos incêndios? É assim, é um trabalho muito longo e, claro, tem gente que é extremamente resistente e aí também vai do teu bom senso de detectar isso até quando que essa pessoa está disposta a mudar, porque tem gente que não quer mudar. Exato. E aí vai ser pondado em prego. Essa é a verdade. Eu concordo. Não adianta. Não adianta tu ficar dando morro em ponta de faca. É. Tu está se desestressando, está perdendo, às vezes, uma oportunidade de fazer diferente em outro lugar, porque isso é uma inovação. Sim. Por mais que já tenha a solução, você está tentando inovar num lugar que é extremamente arcaico. Sim. está insistindo e continuar parado no tempo. E eu vou complementar essa análise sua, que eu concordo, o motivo maior, a melhor forma de convencer é apresentar números, apresentar resultado. Mas cabe você também entender se existe potencial de melhora, potencial de gerar melhores resultados também naquela empresa. E aí, onde que começa isso? Ah, é uma empresa muito grande, é uma empresa que fatura 15 milhões ano, 20 milhões ano, e tem duas operações, cinco operações de importação por mês. Dependendo dos valores envolvidos, cara, você vai dar morro em ponta de faca tentar apresentar, demonstrar resultado ali. Porque não faz cosquinha na estrutura da empresa. E aí, de fato, não vai acontecer. E aí, às vezes, uma empresa que tem pouca... Como é que se diz? Que ela tem pouco volume, pouca interação no Comex. Outros critérios que eu avalio, isso aí vem até dentro do nosso comercial. Se é uma empresa que tem um planejamento de estoque muito simples, fácil, não tem cargo urgente, não tem fábrica vai parar, é uma empresa... Não, mas é sério. Quanto mais uma empresa trabalha com estoque baixo, estoque zerado, agora com a pandemia, as empresas têm aumentado o estoque, mas se o estoque é próximo de zero, a gente trabalha com estoque zero. Você tem que ter um controle e o valor agregado da carga que se trabalha é de médio para alto, você tem que ter um bom controle em cima da sua cadeia de suprimentos, em cima da gestão das importações para conseguir, de fato, trabalhar com estoque zero e ainda conseguir gerar bons resultados no Comex. E aí, valor agregado de médio para alto precisa trabalhar com estoque zero? Essa é uma empresa que tem que valorizar o departamento de Comex. Ali você tem potencial para gerar resultado e a empresa precisa disso. Porque não tem aquela, como falam, aquela gordura de para erro. Exatamente. Não dá para errar, não dá para atrasar, não dá para esperar de sexta-feira até segunda-feira para querer mandar aquele e-mail com um novo pedido de compra. Exatamente. Tem que ter muita agilidade. Exatamente. E avançar é a vontade. E aí, antes até de a gente entrar na parte do planejamento aduaneiro, peraí, antes de a gente entrar, de fato, na parte do planejamento aduaneiro, o que é um dos cernes dos impactos da transformação digital que o governo vem fazendo em cima das empresas? Tem impacto de logística? Tem. Vai ter impacto, falando aqui das sete cabeças do comércio exterior de novo. Tem impacto em todas essas outras áreas? Tem. Tem um pouquinho em cada área. Contabilidade está melhorando. Bendito Sisco Serve foi embora. Foi embora tarde, graças a Deus, mas trouxe legados importantes sobre como a Receita Federal enxerga o serviço do agenciamento de cargas, por exemplo, na parte fiscal e tributária, porque quando começou essa história lá atrás, ela foi obrigada a demonstrar o porquê, não é demonstrar o porquê, demonstrar como que ela enxergava os serviços do agente de carga, porque são vários, diferentes. Então, trouxe legados importantes, mas uma parte principal dessa mudança, dessa evolução da transformação digital dentro do comércio exterior é no planejamento aduaneiro. E aí, quando a gente fala de planejamento aduaneiro, que aí a gente vai entrar no ponto que a gente vai falar muito aqui. Eu queria passar, não passou. O passo zero, não vou, eu estava esperando mesmo para passar agora. O passo zero do planejamento aduaneiro. Quando você vai fazer uma importação, a primeira coisa, a primeira pergunta que você tem que responder é o que eu vou importar? O que eu vou comprar? E se você não tem a descrição correta dessa mercadoria e a classificação fiscal, amigo, você não sabe o que você está comprando. Aqui, a gente tem uma lista de tudo que você descobre dentro do planejamento aduaneiro a partir da classificação fiscal. Então, antes de fazer a classificação fiscal, você não tem nada disso. Facilita a ver de todo mundo depois dessa classificação fiscal de viabilizar, analisar os riscos da operação, todos os outros envolvidos. Não só riscos, mas de todo o planejamento, de lead times. Eu vivi um erro de sourcing gigantesco de um cliente nosso que, como é que se diz, gerou uma ruptura bem séria. Por quê? Olha, um dos itens que a gente descobre depois de ter a classificação fiscal é se precisa ou não de anuência. O que é anuência? Se algum órgão anuente vai precisar dar uma licença de importação para que essa operação seja realizada. É uma burocracia necessária para autorizar a vinda desse produto para o Brasil. Exatamente. E aí, quando a gente foi trazer, era uma indústria, não vou falar aqui segmento, mas ela foi trazer um produto que é de origem animal. E aí, ela, lá atrás, até fez uma classificação fiscal, só que ela foi errada e na hora de realizar de fato a importação, o que aconteceu? com a carga já embarcada, ela apresentou a documentação para o nosso setor de despacho aduaneiro. Na lata, o pessoal viu e falou gente, essa classificação fiscal aqui precisa de uma licença de importação do Ministério de Cultura. E, pior, para deferir essa licença de importação, o exportador precisa ter registro do Ministério de Cultura, o rótulo do produto precisa estar registrado e você, que é o importador, também precisa de um registro específico, como casa atacadista ou estabelecimento relacionado. Ou ter o CIF, aquele SF que é ainda mais complicado. Então, qual que era a opção? Registrar o exportador, nesse caso, é algo que demora meses. Então, não tinha como. A mercadoria teve que ser devolvida. Então, você se preocupar com a classificação fiscal depois que essa carga está pronta ou depois que essa carga está embarcada, te gera um prejuízo gigantesco. É um risco gigantesco para fazer isso. Exatamente, o risco é enorme. E aí, fora isso, com a classificação, você vai saber tributação federal, estadual, a previsibilidade financeira indo para o saco, você vai descobrir quais documentos você precisa para liberar essa carga, se o exportador, o produto ou o importador vão precisar de algum registro. Você já teve algum caso assim mais bizarro igual esse lá atrás, Jones? Já, já tive. Eu lembro que eu tive um caso uma vez bastante tempo atrás que quando começou a moda do stand-up tinha um cliente que queria importar e declarar como se fosse barco. Não, meu, não é barco isso aqui, isso aqui é uma prancha. O que ele estava de olho? Ele estava olhando na tributação mais barata. Aí, não, meu amigo, não dá para fazer isso. E a gente não fez, a gente não vai se comprometer desse jeito contigo. Tem gente que olha para a tabela da TEC e acha que é cardápio, né? É, sim, isso. Acha que a tabela da TEC é um cardápio. Até que eu vou pagar de I hoje, deixa eu ver. Eu quero esse filé aqui de 0% de imposto de importação. É, isso aí. e outros casos clássicos, né? Não, eu preciso de essa carga urgente. Então, mas essa carga aqui precisa de importação. Ah, então põe aí outras obras de aço que não precisa. Não, cara. Exatamente. Não, e aí, né, tem uma frase de um cara bacana que eu conheço, sabe? Eu cito bastante ele na hora que eu falo essa frase quando eu dou palestra, treinamento, que ele fala assim, no Comex, tempo é prejuízo. Ele chama Jonas Vieira, conhece? Muito bom, muito bom. Gosto dele, gosto dele. É. E aí, pois é isso mesmo. E quando eu vi a primeira vez você falando essa frase, eu achei fantástica, né? E eu repito muito. De fato, no Comex, tempo é prejuízo. Qualquer tempo que você adiciona na sua operação, você está adicionando algum prejuízo de alguma forma. E aí, a classificação fiscal é algo que deveria iniciar o processo. E aí, quando a gente traz... Vamos ver se já está aqui no próximo. Me ajuda aqui para passar. que você vai ter que clicar. Clica. Isso. Hoje, a maioria das empresas, principalmente indústrias, que importam com regularidade, funciona dessa forma. A área, usuária, o chão de fábrica lá, o cara faz uma requisição de material no SAP. Pode não ser SAP, ou TRP, ou qual for, mas o SAP tem um consultor que eu conheço que eu falo assim, Léo, o SAP fez a vida das empresas na hora de ficar criando um monte de centro de custo para todo lado. E aí, é cada um com o seu próprio centro de custo e ninguém pensa no resultado global da empresa. Eu usava muito isso para fazer outros departamentos mudarem, mas continue. Depois eu falo disso. E aí, como é que funciona? O cara lá do... Eu via muito uma descrição de um produto que era na indústria da mineração. Aí, o cara lá, é um mecânico lá da obra, faz uma requisição de material e aí ele pega e olha no catálogo do equipamento, vê o part number que ele precisa e fala assim, eu preciso disso aqui. Aí, ele lança no SAP, lá, cotovelo, o produto chama cotovelo. No catálogo em inglês, é elbow. Cotovelo. Aí, cai para a área de compras para gerar um pedido de compra lá para o fabricante lá fora daquele equipamento. Cotovelo. Esse pedido de compra é aprovado. Então, a gente até estimou um prazo, um, dois dias para a requisição do material, mais dois dias, um, dois ali para aprovar a compra. Quando tudo não acontece no mesmo dia na urgência... Sim, o produto vai assim, normalmente vai até no mesmo dia, se duvidar. Exato. E aí, depois, vamos supor o tempo de fabricação, óbvio que pode ser estoque pronto ou tempo de fabricação muito maior, mas vamos botar ali 30 dias, uma média razoável. E aí, demora uns 30 dias para aquele produto ficar pronto no fornecedor lá fora. E aí, esse fornecedor emite a fatura comercial, packing list, vamos supor que é uma operação FOB. E aí, a área de importação da empresa toma nota, toma contato com aquela operação, com aquela carga pronta e, quando organizada, pega aquela documentação e entrega para o despachante. olha, confira a documentação para a gente aprovar o embarque. Carga está pronta e, ó, é urgente. Aí, já se passaram 34 dias, pelo menos, desde quando alguém na empresa sabia que aquele produto era necessário e o despachante tem duas horas para conferir a documentação, fazer a classificação fiscal, porque ele bate o olho ali, né, veio, às vezes, uma classificação fiscal que o importador tinha ou, às vezes, nem tinha. Às vezes, vem as neiras do exportador também, né? Do exportador também, o HS Code totalmente errado, mas ele olha para a descrição, se implora e fala assim, ô, Jonas, o que é isso aqui? Cotovelo? É pedaço de gente que está trazendo? Aí começa, pede informação para a área de importação da empresa. Então, Jonas, o que é isso? Aí o cara da área de importação vai lá no setor de compras e fala assim, então, comprador, é cotovelo mesmo? O que é isso? Aí o cara da área de compras fala assim, estava no sistema, isso aí. Aí ele vai para o usuário, que é o mecânico que está lá na oficina. O mecânico fala assim, como assim, gente? É cotovelo. Eu só conheço como cotovelo, o catálogo fala como cotovelo. O que mais vocês querem? E aí isso é óbvio para quem já trabalha no Comex e tem um pouquinho de noção de classificação fiscal que simplesmente uma palavra cotovelo não é suficiente para fazer a classificação fiscal correta de um bem. Cotovelo, seguindo esse exemplo, tem cotovelo de aço, tem cotovelo de ferro pondido, ferro preto, tem de cobre. Ah, o diâmetro do cotovelo, é um cotovelo que vai conectar dois tubos, que vai conectar cabos, que vai, sei lá. Com flange, sem flange. Exatamente. Então você tem... Ah, e é um cotovelo para que tipo de equipamento? Enfim, você tem um mar de informações por trás que precisam ser informadas na hora de classificar essa mercadoria. E aí quando o setor de importação fizer essas informações cedo aqui, vão falar que ele está com dor de coto. Nossa, eu queria filmar a cara da Sarah agora, porque eu sabia que ela ia ficar indignada com isso. Não, pois é. Me apoiem aí nos comentários e falem que a piada foi boa, por favor. Ajuda, ajuda. Ele tenta, gente. Eu tento, cara. Eu estou aqui e eu delívio cômico. Não, mas isso para mim é uma inversão, a gente está aqui zoando, mas é uma inversão bizarra no processo de importação, porque a maioria pode não ser tão detalhado como assim. Às vezes a área de compras já é a área que cuida de importação, mas a compra, lembrando lá do início, comércio exterior é o conjunto de compra e venda de bens no mercado internacional. Então, a compra de uma mercadoria nasce lá atrás com alguém requisitando essa compra, mesmo que seja a mesma pessoa que faça tudo, mas nasce lá atrás. E aí, quando a gente deixa para preocupar em, por isso que eu falo, se você não tem a descrição completa em ANSTEMP, você não sabe o que você está comprando. Você deixa para se preocupar em descobrir o que você está comprando. Aqui, nesse momento, quando a carga está pronta e é urgente, você cria um gargalo e um risco enorme que você joga na mão do despachante e o despachante vira o chato que está ali simplesmente tentando o melhor para a empresa, cobrando informações para fazer uma classificação fiscal correta. E o que acontece na maioria das vezes, quase que invariavelmente? O despachante é obrigado a classificar com o que tem, não muda ali, por quê? Por causa disso. Então, aquela velha história do time que está ganhando não se mexe. Está dando quase tudo verde, para que vamos me preocupar com isso? Quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa dentro da indústria, de um estaleiro que você trabalhou? Não, mas por quê? Onde está doendo no bolso? O que isso está te incomodando? O que isso está te incomodando? E é isso. Isso aqui é a estatística que a gente tirou do Time Release Study, que é aquele estudo da Receita Federal de 2020. Então, você vê que quase 98% de todas as declarações de importação no Brasil inteiro caem no Canal Verde. 98%. E, para empresas que operam com regularidade, não é só empresas grandes, mas, média, pequenas ali que estão comprando a mesma coisa, às vezes, no ano, você tem vários meses em seguida que o índice é 100% de Canal Verde. Eu tive casos que foi 100%. A gente tem um número alto de operações de importação lá na Interfreite e é bem próximo disso aí. Digo até que o percentual de Canal Verde, se você pegar no ano, é até maior. Chega a 99%. Então, as empresas vão começar a adaptar aquele processo quando? aí que vem a transformação digital trazendo os holofotes para o Comex. Essa maneira que a gente queria apagar incêndio, dá para prevenir o incêndio. Exatamente. Agora, a Receita Federal está terminando de montar. As pecinhas já chegaram no inventário da Receita Federal, no armazém. Agora, ela vai ter uma bazuca na mão para ir atrás independente se deu o Canal Verde ou não. E aí, vai começar doendo o bolso. E é até o que eu estava comentando antes. A Receita Federal vai começar a ficar de olho na turma assim por registrar esses produtos do catálogo. Exatamente. Já começa ali o gerenciamento de risco. Ah, você está colocando esse cotovelo aí? Então, beleza. Isso é um produto de boa. Do nada, você está lá com o cotovelo, chapa de aço, arruela, vem produto da construção. Do nada, você me põe uma NCM de brinquedo. O que é isso? O que esse cara vai começar a importar brinquedo? Exatamente. Hoje, antigamente, a Receita Federal focava muito a inspeção no porto, no aeroporto, no canal de inspeção. Hoje, está caminhando cada vez mais para o canal verde, porque ela está focando no pós, ela quer fiscalizar a sua empresa depois, é revisão aduaneira. E até para fazer uma revisão aduaneira antes, como é que funcionava? O auditor fiscal, às vezes, ia pessoalmente na empresa e fazia exigência de documentos. Livro fiscal, documentação das importações XPTO. Hoje em dia, e aí ele analisava aquilo tudo para depois te dar um alto de infração ou você se explicar. Hoje, ICAC, Caixa Eletrônica Digital, você recebe o alto de infração lá na sua caixa de entrada, já, ó, toma aqui uma multa de 2 milhões e meio, porque eu acho que você está fazendo cagada. se você tem 10 dias aqui para se defender ou pagar a multa, você escolhe. E aí você já começa o jogo lá atrás. Você começa a corrida lá atrás, porque você já... Porque o cotovelo era de aço e não era de pobre. Pode ser. Simples assim. Não, e... para um auditor fiscal, hoje em dia, lavrar esse alto de infração, o trabalho braçal que ele tem é mínimo, porque o sistema de gerenciamento de risco, a inteligência artificial embutida nos sistemas da Receita Federal, aprendizagem de máquina, é uma bazuca hoje em dia. Não pega de bandeja ali para o fiscal, só naquela última analisada, assina, manda... Exatamente. Eu acredito, não conheço a tela, mas a gente vê algumas coisas lá do Anitta, daquele outro sistema que eu esqueci o nome agora, que você vê de fato que tem uma engenharia muito forte lá hoje em dia, o investimento foi muito alto. Então, o cara deve chegar e falar assim, está aqui, a empresa do Jonas, a empresa do Léo, do fulano, do ciclano, tem chance de ter problema aqui, aqui e aqui, onde você quer multar? Eu quero esse, marca duas caixinhas aqui, dá ok, já aparece o texto quase todo pronto do ato de infração, ele revisa, bora lá para a caixa de entrada. Já faz aquela filtragem, olha, aqui eles colocaram o NCM de cotovelo de aço, mas na descrição tem uma palavra cobre, isso é estranho, dá uma olhada aí, vê o que está acontecendo. Exatamente. Caraca de mão beijando para o cara terminar a análise, realmente está errado. E isso já acontece hoje, antes do catálogo de produtos, está funcionando. E aí a gente trouxe até umas telinhas, isso aqui é print mesmo do catálogo de produtos, que é o sistema que está lá no portal único, que vai ser utilizado com a do WIMP. E aí você vê informações que vão estar... Para quem é das antigas, não tem muita novidade não. Muita diferença. Não, mas qual que é a maior diferença? Não é na informação que entra na DI, que vai para a do WIMP. Só que antes, você só colocava nesses Comex na hora de registrar a DI. Agora ele vai estar lá numa base cadastrada. Ah, importou o cotovelo part number 1, 2, 3, hoje, esse mês, e aí mês que vem, vamos supor que a área usuária falou assim, ah, não, Jonas, a gente trouxe naquela SM lá de cotovelo de metal, mas descobrimos aqui que o cotovelo era de plástico. A gente não sabia. aí você vai lá e corrige a classificação. Aí você tem aqui, olha o que tem no catálogo de produtos. Isso aqui vai matar a torta e direito. Aí o responsável da classificação fiscal pelo catálogo já faz alteração chorando, né? Vai dar merda mexer isso aqui. Não, porque é muito fácil. E tem que mexer, cara. Tem que mexer. Está errado. Exatamente. Ainda mais quando você tem, às vezes, um equipamento, um produto que seja muito fácil de identificação. Trouxe um mês com o NCM, trouxe outro mês com o outro, a receita fala assim, filho, escolhe. Não pode ser as duas estar certo. O produto é o mesmo? E aí uma vai ser montada, uma vai ser alterada. Ou as duas, né? Vai que as duas estão erradas. Exatamente. É, ou as duas estão erradas. Ou as duas estão erradas, né? Por que não? Exatamente. Nem tinha pensado por esse lado. Exatamente. E aí o catálogo de produtos. Isso aí, gente, é realidade hoje em dia. Não é, ah, vai vir e tal. Ah, ok. A do INPE ainda não está em pleno funcionamento. Mas a do INPE já, hoje, uma empresa que tem um radar ilimitado, que é aquela que tem a possibilidade de importar mais de 150 mil dólares a cada seis meses, ela já pode testar a do INPE. Pode registrar uma do INPE ao invés de uma DI no sistema. A gente tem feito alguns testes com algumas empresas justamente para ir ganhando o corpo, entendendo como é que a coisa funciona. Porque vai ser importante e muita coisa vai mudar. E quando você vê essa questão do histórico, isso aqui, para mim, é muito chave, cara. A questão do histórico aliado com os atributos vai enriquecer muito a ferramenta de gerenciamento de risco da Receita Federal. E aí, né, vem a bazucona que vai estar à disposição. Opa, apertei errado. E você vê o... Vai dar para anexar até catálogo, foto, isso é massa, cara. Eu tinha pulado isso aqui, mas é importantíssimo. Você vê o quanto que ela quer conhecer mais do seu produto antes mesmo de você importar. A anexo catálogo, a anexo foto, é claro que isso é uma faca de dois gumes também. Para a empresa que trabalha certa, tem a descrição completa, você tem foto, você tem tudo, quanto mais rico for o seu catálogo de produtos, melhor, mais seguro o fiscal vai estar em uma revisão aduaneira, em um despacho aduaneiro, e você vai diminuir seu potencial de multas, seu risco de infrações. Agora, se for o contrário, se vier cotovelo de plástico, cotovelo de metal, etc., vai ter problema. Vai criar umas provas contra si mesmo. E aí, começa assim, a Receita Federal só no alto de infração. E aí que... A grana da tributação está garantida, agora tem as multas. Exatamente. E aí que a gente vai ver a transformação digital que está acontecendo no Comex batendo em cima, trazendo holofote para o departamento de Comex da gestão de supply chain. Então, seja, agradeço a Receita Federal por torná-lo no setor e comércio exterior mais importante do que nunca. Isso é verdade. Isso aí. Até aproveitando o tema, a Carol mandou aqui um comentário barra desabafo. Um dos maiores problemas que percebo nas empresas que têm importação com uma área secundária é que o restante dos setores não entende e nem quer tentar entender como funciona uma importação. Carol, eu te entendo. Passei muito por isso e até por isso que a hora que o Leonardo falou do centro de curso, eu falei, isso foi uma das minhas soluções para fazer esses outros setores mudar. Primeiro, você chegando por último, a nossa obrigação como setor de comércio exterior é ensinar os outros setores. Eles não têm obrigação de saber. Assim como a gente não tem obrigação de entender de contabilidade para, digamos, um segmento específico, eles não têm obrigação de entender de comércio exterior. depois que você explicou, você ensinou, puxou ali a cadeira do lado da mesa da pessoa que não está entendendo por que aquilo é importante, aí tem que mudar. Agora, se não mudar, o que eu fazia? Centro de custo. Então, querido financeiro, você ficou demorando aqui para me mandar a grana para eu poder registrar a DI para os impostos? A gente teve cesta da armazenagem aqui, tá? Eu não vou colocar isso no centro de custo, isso vai para o teu. E aí? E aí? Ah, não, não, eu aceito isso, mas a diretoria já aprovou, isso vai para o teu centro de custo. Aí, tipo, essa tem que ser a última opção, sabe? Mas a hora que tu joga isso no centro de custo de um outro departamento, que normalmente é uma bela de uma grana, se você trabalha numa indústria que tem um porte legal, é sempre muito dinheiro, aí os caras começam a mudar do jeito errado. Ou dá para também apresentar essa live aqui que nós estamos fazendo, porque ela vai ficar gravada para ver como esse assunto aqui é importantíssimo, né, Leo? Total, total. Não, e esse é um desafio que a gente, às vezes, faz pesquisa com importadores, com clientes, que é muito comum. Explicar que isso é uma função do departamento de importação, quer seja oriundo de qualquer outro departamento anteriormente. Atender os clientes internos, seja área de compra, seja área usuária do produto, seja área comercial que vai revender aquele produto, e aí um desafio enorme é estar sempre mantendo essa galera informada e também explicar como funciona, explicar um atraso. Ah, o navio omitiu. Isso aí é uma outra questão na logística internacional, ainda mais quando é uma empresa grande e a área de importação está reportando para uma diretoria, para o pessoal mais gaúdo, e esse pessoal às vezes quando não conhece um pouco mais de Comex, como assim navio omitiu? Como assim esse navio só vai operar amanhã? Eu tenho um container inteiro lá. É, Você acha o bichão de importante? Exatamente. Mas é verdade que é comum realmente o setor de comércio reportar diretamente à diretoria, porque ninguém quer essa bucha. Tem que explicar omissão, explicar uma prioridade de embarque. Ah, por que que a carga rolou? Por que que a carga ficou patada? Agora então... Classificação fiscal. Está sendo uma aula. Outra coisa que essa crise da logística internacional acho que está trazendo também é mais conhecimento para as outras áreas que não tinham relacionamento direto com o Comex ou não queriam entender. E agora está tendo que entender porque não tem para onde correr. Tem uma pergunta boa aqui do Wilson. Vai acabar a situação interpretativa do fiscal da receita na hora de analisar a DI. Correto? Acabar de vez não, mas que vai minimizar muito a presença humana da análise do fiscal? Eu acredito que sim. Ainda mais que quanto mais informação de qualidade você der, como foto, um catálogo de produto junto com a descrição de mercadoria, com certeza vai... Vai diminuir. Vai diminuir positivamente para ter aqueles problemas de erros interpretativos. Claro, desde que você classique corretamente, faça uma descrição de mercadoria de qualidade e faça um suporte de anexão catálogo e imagens, com certeza. Não, total. Eu dei uma... Em 2018 ou 2019, não lembro, antes da pandemia... Eu estou ficando tonto já consegui aqui. Volta, não tem problema. Deixa eu atuar. Eu dei uma palestra para algumas empresas em Houston, para o setor de óleo e gás, em parceria com o nosso pessoal lá. E uma das perguntas que me faziam, eu falei assim, Léo, quais são as iniciativas do governo, de tudo, em relação à corrupção? E eu falava assim, é, aquela coisa americana apertando, a gente estava pensando, olha, mas eu falei um negócio que eu, de fato, acredito muito. Eu falei, gente, o governo brasileiro está investindo muito em tecnologia, cada vez mais as trocas, as análises estão mais transparentes e rastreadas na tecnologia. E aí, isso vai diminuindo a margem para o... agora, então, com a pandemia, você não tem mais... Até tem, para alguns casos específicos, mas diminuiu muito o atendimento de um fiscal para ir lá receber um despachante e conversar sobre a EDI. O fiscal quer botar uma multa, ele tem que botar no sistema. Então, botou no sistema, está ali, está rastreado, não tem o que mudar. É argumento. Você tem argumento, você tem fundamento para comprovar o que você está falando. Ah, não, fiscal, olha só, fiz a classificação fiscal a partir disso, disso, aquilo, porque está lá na Neste que esse produto está dentro dessa posição aqui da NCM, assim, sensado, aqui o catálogo, a composição é essa e está certo. Então, quanto mais tiver de informação e quanto mais lastreado na tecnologia, pronto, gente. Vai diminuindo a possibilidade de corrupção, e aí, voltando para a pergunta, vai diminuindo a parte subjetiva dessa interpretação. É a parte da transparência, até que a gente conversou ao longo do dia aqui, você ter transparência com as suas operações, com os produtos que você está trazendo e com os serviços dentro do comércio que você está realizando. Transparência. Exato, exatamente. Não tem para onde fugir. Quase uma hora, hein? Excelente. Olha só, o tempo passa rápido, hein? Boa, meu querido. O tempo voa. Muito, muito bom, meu querido. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre gosto de trocar ideia contigo. Tenho certeza que a turma que está acompanhando a gente gostou bastante. Os bastidores aqui estão felizes da vida também. E terminou por hoje, mas amanhã a gente continua, tá? E lembrando, mais uma vez, se você curtiu essa caneca aqui que foi usada de exemplo de importação, tem sorteio dela, tem sorteio do copo. Acesse as redes sociais da Locomex para ver como participar. Amanhã, a uma da tarde, a gente volta aqui nesse mesmo local para a gente trocar ideia sobre mais outros diversos temas interessantismos que ainda vamos tratar amanhã. Confere aí a programação e lembrando, se você não puder assistir ao vivo no momento, porque tem algum cliente ali com um embarque urgente a avar, né? Isso aqui vai ficar gravado, você vai poder consultar depois, tá? Mas tenta vir aqui com a gente para participar comentando, beleza? Então, trabalhos encerrados por hoje e até mais. Show de bola. Valeu. Valeu. Valeu.